Fala galera, me chamo Rafael Amorto aqui do Sala Ninja, carinho do vídeo e hoje aí vou te mostrar como criar um site profissional utilizando o WordPress e o Elementor Free, o Elementor Grátis, o Elementor 0800, tá? Nesse primeiro momento eu vou te apresentar o projeto que você vai aprender aqui nesse vídeo e logo na sequência a gente ia dar início para eu te mostrar todo o passo a passo. Lembrando, vai ser tudo clica-clica e tudo na prática. Então vamos dar uma olhadinha aqui no projeto. Esse vai ser o site que a gente vai criar. Lembrando que aqui a gente só vai utilizar plugins gratuitos, como o Elementor Free e alguns outros que eu vou te mostrar para compor todo esse site. Cara, é um site bonito, é um site moderno, ok? E o mais legal aqui galera, que talvez seja uma das aulas mais completas de Elementor Free que você vai encontrar, porque eu vou te mostrar desde a concepção do projeto. Então a gente vai montar aqui toda a parte de Warframe e se você não sabe como que é, como que monta, fica tranquilo que eu vou te mostrar do zero. Criação de ícones, criação desses botões aqui personalizados, né? Montagem de paleta de cores. A gente vai pegar tudo isso e levar aqui para o Elementor, o Wordpress e montar esse site. Inclusive eu vou te mostrar também como você vai criar essas imagens aqui personalizadas, seja para você ou para o seu cliente. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho a imagem de background, que você vai aprender nesse vídeo aqui como que cria. É bem interessante, né? Porque hoje em dia não dá para você depender de imagens pré-prontas, porque nunca ficam 100% legais no seu site, enfim. O mais interessante que você aprenda a criar. E também a gente vai criar utilizando uma ferramenta gratuita, tá? Mo-caps e outros itens a mais aqui também que você vai aprender nesse vídeo. Dando continuidade para te mostrar aqui o projeto, você tem que vários blocos que a gente utiliza aqui para um site institucional. Então, inclusive você consegue pegar essa mesma lógica e adaptar aí para o site que você for desenvolver. Outro ponto interessante, cara, esse tipo de site é um site que tem muita demanda. Então, muita gente procura a gente para aprender essa nova profissão, né? Que é o webdesign. E oferecer isso aqui para clientes, para pequenos e médios negócios. A partir dessa aula, você já consegue pegar aqui e desenvolver um site nesse estilo para um cliente, tá? Então, a gente tem aqui a página home, página aqui de serviços, e aí você consegue adaptar com os serviços que o seu cliente oferece, por exemplo. Depoimentos, que é bem importante para a prova social, o processo que eu coloquei aqui, mas você consegue adaptar essa página para o que você quiser, né? Poder colocar aqui um portfólio, algo nesse estilo. E aqui, a nossa página de contato, inclusive com esse formulário, que vai ser gerado a partir de um plugin gratuito. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar passo a passo como você vai montar esse site aqui com o WordPress e o Elementor Free, Elementor gratuito, beleza? Cara, se você curte esse tipo de vídeo, antes da gente continuar, já faz o seguinte, esmaja o dedo no like, galera. Se inscreve no canal e já deixa aqui embaixo, na caixinha de comentários, a sua sugestão para novos vídeos aqui no canal. Se quiser que a gente grava outros vídeos com o Elementor Free, montando projetos completos, como, por exemplo, uma loja virtual ou uma homepage, não sei, comenta aí embaixo se o seu feedback é super bem-vindo, né? Dependendo aí do número de comentários, a gente faz novos vídeos utilizando somente aqui, né, o WordPress e o Elementor Free, belezinha? Inclusive, obviamente, vou deixar na descrição aí antes da gente continuar os links dos nossos treinamentos. Se você quiser aprender a criar sites de forma profissional e fazer disso uma profissão lucrativa, nosso treinamento, cara, tem tudo que você precisa, tudo passo a passo, suporte para tirar dúvidas, um conteúdo bem mais avançado que a gente tem aqui de forma gratuita no YouTube e uma série de outros benefícios, beleza? Eu vou deixar os links abaixo na descrição, ver qual treinamento faz mais sentido para você, quais os projetos que você quer aprender, vem fazer parte da nossa comunidade, vem ser nosso aluno para ter mais conteúdo avançado aí, belezinha? Dito isso, vamos lá para o vídeo para te mostrar na prática que não tu vai montar esse site. Seguinte, galera, para cima. Primeira coisa que a gente quer que apresento aqui vai ser o passo a passo. Para que se essa aula, esse tutorial, ele fique de uma maneira mais simples e didática possível e de maneira dinâmica para que você consiga comprar aqui comigo, além de toda a explicação que eu vou dar passo a passo, eu separei essa aula em quatro passos bem simples. Vamos iniciar, obviamente, pelo passo 1 e ao final do quarto passo, você vai sair com esse site pronto. Seja para você e para o seu negócio, ou então, porra, eu quero aprender para vender esse projeto para pequenas e médias empresas. Um site como esse, se estiver iniciando, você pode cobrar, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Depende muito do nível do projeto, quantidade de páginas, mas já acho bem interessante. Imagina você vendendo 3, 4 projetos desses por mês, já consegue fazer um bom salário, montar uma agência, enfim. O primeiro passo é começar a aprender. Então, vamos ver aqui na prática como funciona? Começando, galera, obviamente, pelo passo 1, né? Hoje eu vou te explicar como que faz para a gente colocar um site online. Então, para a gente ter um site online, vamos lá, é necessário ter o domínio e ter uma hospedagem. Ah, eu não sei o que é domínio, não sei o que é hospedagem, cara, como que funciona? Fica tranquilo, tá? Vou te explicar tudo passo a passo. Basicamente, domínio é o nome do seu site. Quando você acessa todo o site na web, ele tem um nome, tem que ter um nome para a gente conseguir acessar. Seja o ponto com ou o ponto com.br, que são os dois mais utilizados. Então, alguns exemplos que eu tenho aqui são domínios que eu registrei, que eu paguei para que eu pudesse utilizar. E aqui eu coloquei domínios com o nome das minhas marcas, dos meus cursos, né? Por exemplo, salaNinja.com, site NinjaProCanon, que é um curso que a gente tem aqui. Ninja dos plugins, que é a nossa loja de templates e plugins também. Inclusive, se quiser conhecer o link, vai estar na descrição. JetNinjaPro.com. Enfim, a gente tem tanto o ponto com quanto o ponto com.br, que são os mais utilizados aqui no Brasil. E eu recomendo que você utilize ou um ou outro, ou utilizar os dois aí para o seu negócio ou para registrar o domínio do seu cliente. Porém, o domínio, ele não é suficiente para a gente colocar um site no ar. Porque, conforme explicado, o domínio é literalmente só um nome. Para que a gente consiga colocar esse site no ar, necessário ter uma hospedagem. Por que, Rafa? Porque, na hospedagem, a gente vai armazenar os arquivos, né? Que serão utilizados para quando a pessoa, né? O visitante, acessar a página e mostrar para ele. Alguns exemplos. Textos, imagens, vídeos e botões. Então, tudo que você está vendo nesse site que eu te mostrei, tudo isso daqui, essas imagens bonitas, né? Esses botões, os textos. Tudo isso para que eu consiga ver que ele está dentro de uma hospedagem. E aí, o domínio, basicamente, é esse nomezinho aqui, tá? Então, é necessário ter os dois. Domínio, que é o nome do site. E a hospedagem, de fato, é que vai mostrar todos esses arquivos aqui na tela para que os visitantes consigam visualizar, acessar, entrar em contato, né? Comprar um produto e assim sucessivamente, tá? Você fala, Rafa, já entendi. Quanto que custa? Como que funciona? É caro para registrar isso? Eu vou te explicar agora em relação aos custos, tá? Conforme eu expliquei, a gente tem o domínio e a hospedagem, né? E aí, os custos de cada um. Basicamente, o domínio, em média, tá? Em média, custa cerca de R$50,00 por ano. Então, você paga esse valor e você consegue ter esse domínio para você utilizar para criar seus sites durante aí um ano. Em média, tanto com o ponto com quanto com o ponto com o ponto BR. Tem algumas empresas que podem ser um pouquinho mais, outras que podem ser um pouquinho menos, mas a média fica isso. Porém, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como você consegue o seu domínio de forma gratuita. Isso mesmo. Você vai conseguir o seu domínio de forma grátis, eu vou explicar como. E aí, esse custo de domínio você já não vai ter no primeiro ano, tá? Basicamente, a única coisa que você vai precisar contratar é a hospedagem. Uma hospedagem boa, básica, né? Mas mais boa aí que você poder começar, uma hospedagem compartilhada, tá custando aqui cerca de R$20,00 por mês, tá? É o melhor custo-benefício. Você consegue aí montar esse site e deixar ele rodando. E aí, eu vou te explicar como que funciona a parte de contratação, como que você resgata esse domínio gratuito, né? E qual que é a empresa que eu recomendo que você contrate aqui a sua hospedagem de forma inicial aqui para o seu projeto, o projeto do seu cliente, tá? Seguinte, galera, a empresa que eu recomendo você contratar o seu domínio de hospedagem é a Rocha. Rafa, por quê? Cara, é o melhor custo-benefício do Brasil para você conseguir montar aí seu site online, é o site do seu cliente, tá? Lembrando que eu vou deixar o link com desconto aí na descrição e você vai cair diretamente nessa página. E ainda a gente tem o cupom de desconto que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Então, se vai contratar, utiliza o link na descrição. Primeiro que você ajuda o nosso canal e você tenha certeza que está pegando a hospedagem aqui, o domínio com o melhor custo-benefício, belezinha? Então, dando continuidade aqui, alguns benefícios que você tem, né, ao contratar aqui na Rocha, que cara, sem suporte, a gente, quatro horas, qualquer tipo de problema, você pode entrar em contato com eles. Domínio grátis, conforme eu expliquei para vocês e vou te mostrar daqui a pouco como que funciona e alguns outros benefícios, como, por exemplo, o SSL gratuito. Rafa, o que é SSL? Basicamente, SSL é um certificado de segurança obrigatório você ter no seu site. Algumas hospedagens não te oferecem isso, mas na prática, se você não sabe o que é, é esse cadeado de segurança. Sabe quando você acessa no site e aparece não seguro? É porque aí não tem SSL instalado. aqui na Rocha que você também ganha SSL gratuito, tá? Então, você tem SSL, tem o domínio grátis, suporte, enfim, e outros benefícios também. Acessando pelo link da descrição, você vai ter aqui nessa página e ele vai te mostrar alguns planos, tá? De cara, descarta o plano single, por quê? Ele serve somente para um site e nele não acompanha o domínio grátis, né? Porque o valor dele é muito baixo mesmo. Aqui a gente tem outros planos e eu recomendo você contratar o plano premium, tá? Ele é o maior custo-benefício desses quatro aqui. Por quê, Rafa? Porque nele a gente consegue colocar até 100 sites, a gente tem 100 GB de armazenamento SSL, cara, que é muitos GB. Todos os meus sites não têm isso daqui de armazenamento, tá? Um site é normal, você vai ter 1, 2, 3 GB no máximo, normalmente. Aqui a gente consegue criar e-mail gratuito, por exemplo, contato arroba salaninja.com, contato arroba o nome do seu domínio.com, o atendimento financeiro, enfim, você consegue criar e-mails profissionais e já está incluso aqui no plano, tá? Você não precisa pagar nada mais por isso. Você tem que ir ao SSL, conforme explicado, que é esse card de área de segurança, ilimitado e gratuito, conforme você for instalando aqui o Word para você consegue utilizar, né? E basicamente esses são os principais benefícios desse plano. A gente tem o business também, mas basicamente ele tem a diferença, é mais espaço de armazenamento, então, na minha opinião, não vale a pena, e tem esse cloud aqui também, que ele já seria um valor um pouco maior, tá? Para quem está iniciando, cara, esse é o melhor custo-benefício. Você vai conseguir com a site no ar, ele vai funcionar tranquilamente, tá? Feito isso, você vai selecionar o plano, clica aqui em adicionar ao carrinho, ele vai vir aqui para essa tela, e nessa tela aqui, galera, ele vai te explicar, né, os principais benefícios do plano que você escolheu, recomendo o prêmio, tá? Que ele é o melhor custo-benefício. E aqui ele vai te pedir para escolher um período. Quanto maior o período, obviamente, maior o desconto que você ganha, tá? Então, eu vou te explicar um pouquinho, mais ou menos, como funcionam os períodos, e qual recomendo que você contrate. A gente tem esse plano aqui de um mês, porém, ele não recomendo contratar, basicamente, porque o valor dele sai bem mais caro que os outros, né? Se você for dividir por mês, logo, uns 4, 5 meses dele, já é equivalente a você pegar um ano. Lembrando que esse de um mês, você não ganha o domínio grátis, porque o domínio, ele é registrado por ano, né? Se você contata hospedagem por mês, ele não acompanha, tá? A gente tem o período de 12 meses, 24 meses e 48. Ah, qual que você recomenda? 12 meses, cara, é o suficiente para você começar a rodar o projeto online, né? Colocar o site do seu cliente para rodar durante o ano, e depois, caso ele queira, ele renova, né? Caso ele queira, o site continue no ar, ele pode renovar aqui o domínio e a hospedagem. A gente tem planos maiores, caso você prefira para projetos mais longos, você pode selecionar como 24 meses e 48 meses, que é que você ganha até 3 meses gratuitos, né? Mas para quem está iniciando aí, está montando um projetinho, 12 meses é o melhor desses 4 períodos aqui. Feito isso, você vai descer e vai criar a sua conta, né? Você pode estar aqui no e-mail, cria a sua conta, ou faz login aqui com o Google ou o Facebook. Lembrando, Rafa, estou criando para o meu cliente esse site que você vai me ensinar, né? Eu crio essa conta no meu e-mail ou no e-mail do meu cliente? Você vai criar essa conta no e-mail do seu cliente. Por quê? Porque ele vai ter acesso aqui à hospedagem e também é ele que vai fazer a renovação após um ano, tá? Normalmente, esse valor aqui de domínio e hospedagem é o cliente que paga, não você, como webdesigner, por exemplo. Se estiver restando para você, obviamente, aí você cria na sua conta mesmo. Preenche aqui essas informações, desce aqui, ele vai te mostrar o valor total, mostra aqui todas as informações. Antes de você selecionar o pagamento e finalizar aqui a compra, você vem aqui e clica. Tem um cupom de desconto? Sim. A gente tem um cupom oficial aqui no canal que, obviamente, funciona em conjunto com o nosso link que está na descrição. Assando para o nosso link, você pode usar aqui o nosso cupom chamado Sala Ninja. Você coloca e dá um aplicar. Você vai ver que ele vai dar um desconto sobre esse valor total, permitindo que você tenha o melhor custo-benefício aqui, tá? Vou dar um aplicar. E aí a gente ganha um bom desconto aqui. para poder finalizar essa compra. Aí, galera, basicamente os outros passos é você selecionar a forma de pagamento, né? Pô, você pode selecionar aqui o Pix, que já paga na hora, já é aprovado, já dá continuidade a essa aula, o cartão de crédito também. Porém, se tem outras opções, eu recomendo o Pix ou o cartão de crédito, já aprova na hora, que você já dá continuidade. Está fazendo com o cliente e não quer pegar o cartão de crédito? Você pode passar o QR Code do Pix, ou então você pode gerar um boleto e enviar para ele fazer o pagamento. Só que, obviamente, o boleto é necessário esperar um ou dois dias para aprovação do pagamento. Feito isso, seleciona aqui a opção de pagamento, preenche todas essas informações e clique em enviar pagamento. Feito isso, você vai ser redirecionado para a tela da Rochinger, onde você vai conseguir registrar esse domínio gratuito que você ganhou conforme eu expliquei para vocês. Perfeito. Fez a compra, se ele não te redirecionar para a tela de login da Rochinger, não tem problema. Você pode clicar aqui e entrar, faz login com o e-mail e a senha que você utilizou. Você vai cair num painel parecido com esse aqui, onde você consegue gerenciar todo o seu domínio e toda a sua hospedagem. Mas antes, a gente tem que resgatar o domínio grátis. O meu não está aparecendo aqui porque eu já fiz o resgate. Porém, eu te dei os links para poder te mostrar na tela exatamente como funciona. Basicamente, ele vai te mostrar aqui, resgatar domínio, resgate o domínio grátis e que você vai digitar. Lembrando, domínios que já foram registrados por outras pessoas e empresas, não é possível registrar aqui novamente. Então, você vai ter que selecionar o domínio que esteja disponível ou com o nome da sua marca, o nome da marca do seu cliente. Aí você vai verificar, ele vai te mostrar qual está disponível ou não. Tá bom? Feito isso, você digita, clique em resgatar o domínio. Ele vai te dar aqui um passo a passo para dar as primeiras configurações aqui da hospedagem, interligar o domínio à hospedagem que você contratou. Você pode clicar aqui em Começado Agora. Seleciona que você vai criar um site, tá? Do zero. Aqui ele pergunta para escolher uma plataforma, não precisa selecionar nada. Eu vou te mostrar depois como que você vai instalar o WordPress, tá? Pode clicar aqui, ó, Pular o Começado do Zero. Seleciona aqui o seu domínio, né? Foi o domínio que você registrou nos passos anteriores. E aqui ele vai finalizar a configuração. Se estiver no Brasil e tiver aqui a opção de América do Sul, deixe selecionado o porquê. Porque vai fazer com que o seu site abra mais rápido para quem está aqui, né? Na América do Sul, no Brasil, enfim. Rafa, eu estou na Europa, estou em outro local, estou nos Estados Unidos, né? Outras pessoas acompanham a gente de outros países também. Nesse caso, seleciona um servidor que fica mais perto aí do país que você está localizado, baseado de onde o seu público vai acessar o seu site. Feito isso, clique finalizar a configuração e pronto, né? Você consegue aqui ir para o painel de controle, que é exatamente essa telinha aqui. Feito isso, galera, antes da gente continuar, eu quero te mostrar aqui que o passo 1 foi concluído com sucesso, beleza? Agora a gente vai para o passo 2, onde eu vou te mostrar como você instala o WordPress, como que faz para acessar ele e também configurações gerais, instalações de temas e plugins. Então esse passo 2 vai servir para a gente configurar toda a nossa infraestrutura para conseguir encaixar e criar o nosso site, beleza? Vamos começando aqui instalar o WordPress e conhecendo um pouquinho mais sobre o HP aqui na Hostinger. Então, esse é o painel da Hostinger. Você vem aqui na parte de hospedagem, clique em gerenciar. Aqui você consegue, cara, ter tudo sobre a sua hospedagem. Por exemplo, eu consigo ver aqui quais as instalações do WordPress que eu tenho ativas. No seu caso, se você registrou agora, você não vai ter nenhuma. A gente vai instalar uma daqui a pouco. Você consegue ver aqui informações do seu plano, renovação. Caso você queira, você pode fazer aqui um upgrade também, um plano maior, enfim. Informações de desempenho aqui do seu site, segurança. Aqui a gente tem a parte de SSL também. E-mails. E aqui na parte de e-mails, é bem legal que você consegue criar um e-mail profissional na Hostinger, né? Conforme eu expliquei para você. Você vem aqui em contas de e-mail. Basicamente, você pode selecionar aqui o seu domínio. Clica aqui em gerenciar. E ele vai permitir você criar um e-mail profissional aí com o nome da sua marca ou o nome da marca do seu cliente. É bem tranquilo e bem fácil. A gente tem aqui a parte de site, né? Onde a gente vai utilizar para o auto-instalador, para auto-instalar o WordPress no nosso domínio. A gente tem a parte de domínios também aqui, que vai mostrar todos os domínios que você tem aqui conectados a essa hospedagem. Inclusive, você consegue criar os subdomínios. Rafa, eu não sei o que é um subdomínio. Basicamente, esse é o domínio principal. Subdomínio seria o nome anterior, né? Que você pode colocar, como por exemplo, loja.nomedeseudomínio.com blog.nomedeseudomínio.com Rafa, como que cria? Vem aqui em subdomínios. Veja que eu tenho vários. Para cada aula aqui do canal, eu vou lá e crio um subdomínio para conseguir instalar o WordPress exclusivo naquele subdomínio que eu queira utilizar. Basicamente, você vai selecionar aqui o subdomínio, por exemplo, loja. Aqui já vai estar o seu domínio principal. Você clica em criar. E aqui dentro dessa instalação, eu consigo instalar um WordPress. Eu consigo instalar um direto no domínio principal e outro dentro do subdomínio. Dessa forma, eu consigo separar áreas do meu site, por exemplo. Aqui, a parte de arquivos, eu consigo entrar nos arquivos do site, mexer, enfim. E caso precise, fazer algum determinado ajuste. Dito isso, essa explicação inicial aqui de como funciona o painel, vamos vir para o autoinstalador onde a gente vai conseguir instalar o nosso WordPress. Então, aqui no painel, site, autoinstalador, clica, está aqui na telinha junto comigo. Vamos dar continuidade. Veja que ele mostra aqui algumas opções de instalação. Eu vou querer o WordPress. Vem aqui em WordPress, eu clico aqui em selecionar. Perfeito, ele vem para essa tela. Aqui você vai colocar o nome do site, pode ser o nome da sua marca, enfim, o nome do produto que você estiver vendendo, porque depois, senão, a gente consegue ajustar direto no painel WordPress. eu vou te mostrar daqui a pouco como faz, mas basicamente eu coloco o nome aqui referente ao site. Aqui o e-mail do administrador, que vai ser o e-mail que você consegue depois, por exemplo, caso você perca esse usuário ou essa senha, você consegue recuperar, ok? Então, coloca o e-mail que você tem acesso, seja seu ou do cliente que você esteja desenvolvendo esse projeto. Nome de usuário e senha, para conseguir acessar o painel administrativo do WordPress. Aqui o caminho de instalação, caso você queira o nome no principal, ele já vem setado, pode manter, ou você pode utilizar aqui um subdomínio que você tenha criado. Nesse caso aqui, esse subdomínio exclusivo para essa aula e é ele que eu vou utilizar. Feito isso, eu vou preencher aqui e aí eu vou clicar nesse botão de próximo. Preenche aqui as informações, eu vou clicar aqui em próximo, ok? Ele pergunta o idioma do site, é que eu te recomendo que você, caso queira utilizar português, já coloque, tá? É só clicar aqui, tem vários idiomas que a gente pode utilizar, a gente tem português de Portugal, eu vou usar o português do Brasil, fique à vontade para selecionar o idioma que você mais está familiarizado, tá? Vou selecionar aqui e vou clicar nesse botão instalar. Perfeito, carrega aqui para a gente. Aqui tem as informações como, por exemplo, forçar HTTPS, que é basicamente esse cadeado aqui de segurança, né? Ele vai forçar que essa chave é com HTTPS, ESG Security, que vai basicamente esse cadeado de segurança que é o SSL, tá? Aquele vinculado de speed é selecionado, eu vou desativar, basicamente ele serve para otimizar a velocidade do seu site. Eu recomendo você vir aqui e ativar somente depois que o site estiver pronto, tá? Por questões de cache, enfim. Aqui o certificado SSL, que é aquele cadeado, já está ativo, né? Inclusive de forma gratuita aqui no plano, então, beleza. Aqui não precisa mexer mais nada. Aqui a versão de PHP, que está o seu WordPress. E basicamente aqui é isso, tá galera? O WordPress já foi instalado e para a gente acessar, a gente tem duas opções. Clicando nesse botão onde está o site, ele já vai abrir com o painel do WordPress logado para a gente. Inclusive, depois você pode voltar aqui, por exemplo, acesse aqui de novo o HP, né? Rafa, que era só o WordPress. Vem aqui o WordPress, visão geral, seleciona aqui nesse canto direito, Canto superior direito, o domínio que eu fiz a instalação, que foi aqui o Elementor Free 2024. E aí você clica nesse botão onde está o site, ele vai abrir aqui o painel administrativo do WordPress para você. Porém, tem outra forma de acessar, eu vou te mostrar também. Olha só, então, instalar o WordPress e eu vou te mostrar como acessa. Pelo botão de editar, editar o site, direto na hospedagem, né? E você vai pelo HP, na hospedagem, faz o login, o WordPress, verifica ali o domínio que você quer acessar e clica em editar o site. ou, conforme mais utilizado, você ir no seu navegador e digitar o nome do seu domínio, barra, wp-if-admin, e aí ele vai pedir o nome de usuário e senha. E qual o nome de usuário e senha, Rafa? Esse que você utilizou na hora de instalar, Porque eu lembro que eu te mostrado para vocês no passo anterior, o nome de usuário e senha, inclusive eu te mostrei o e-mail que você consegue recuperar também. Então, é aquele nome de usuário e senha, e aí você digita, wp-admin, ou if-admin, enfim, e aí você consegue acessar. Ok? Basicamente dessa forma. Inclusive, a gente clicou aqui, ele veio para cá, veja que aparece aqui, a wp-admin. Se eu vim aqui e sair, a gente está aqui, a wp-admin, então, coloca o nome do seu domínio, wp-admin, ele cai nessa tela. E aqui eu vou colocar meu usuário e senha e eu consegui fazer o login aqui de novo, tá? Então, que dá uma boa explicada nessa área que muita gente acaba se confundindo, consegue fazer o login a primeira vez, depois esquece. então a gente mostra aqui duas formas de você fazer o login no seu site. Feito isso, galera, posso fechar aqui a parte de hospedagem, a gente não vai precisar mexer por enquanto e vamos fazer as configurações gerais no WordPress. Isso vai permitir a gente ter toda a nossa estrutura pronta para depois a gente instalar o tema, os plugins e criando todo o passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos ver como que a gente vai fazer essas configurações gerais? É bem simples e bem fácil. Primeira coisa, se você nunca mexeu no WordPress, pode parecer complicado, mas é super simples, basicamente, no lado esquerdo, eu tenho aqui as opções, ao selecionar uma opção, no lado direito, ele vai mostrar a opção selecionada para mim. Então, por exemplo, se eu vim aqui em posts, eu clico e é que ele me mostra posts. Eu consigo editar, adicionar, excluir. Ah, quero ver as páginas. não tem problema. Seleciona, e é que ele me mostra as páginas. e assim por diante. Quero instalar um novo plugin. Não tem problema. Plugins, adicionar novo, e aqui ele vai me mostrar, né, a biblioteca de plugins para eu conseguir instalar, e assim sucessivamente. Ok? Vamos ver aqui no painel e vamos fazer alguns ajustes. Primeira coisa que eu gosto de fazer é retirar esse monte de informações aqui porque a gente não vai utilizar. Então, eu venho aqui dispensar essa primeira. E as outras, eu seleciono essa opção aqui no canto superior direito chamada opções de tela. Eu clico sobre ela e vou aqui, ó, minimizar essas opções. Clico aqui novamente. Então, aqui a gente tem o WordPress um pouquinho mais limpo. Outra coisa, o próprio WordPress padrão, ele vem com páginas criadas, vem com posts criados e alguns plugins instalados que a gente não vai utilizar. Logo, eu posso vir aqui em posts, vem aqui, ó, esse post rolar mundo, né, ou hello world, se o seu tiver em inglês. A gente não utiliza. Logo, então, a gente tem que excluir. Eu venho aqui em lixeira, lixo, e excluir permanentemente. Vou vir aqui em páginas e vou fazer o mesmo processo. Vou selecionar e seleciono aqui novamente e excluir permanentemente. Vou dar um aplicar. Vindo aqui em plugins, plugins instalados, ele vem com esses plugins instalados que a gente não vai usar por enquanto. Então, eu vou selecionar aqui para que ele possa selecionar todos. Primeiramente, eu vou desativar. Clico aqui em aplicar. Seleciono novamente e vou excluir. Pronto. Dessa forma, a gente vai deixando a nossa WordPress mais leve, mais rápido, né, tirando coisas desnecessárias que a gente não vai utilizar. Outra coisa super importante é você vir aqui em configurações geral e veja que aqui eu tenho o título do site e aqui eu vou colocar a descrição. Por exemplo, aula completa da Elementor. Ah, não, Rafa, eu estou criando esse site aqui para uma agência. Então, você coloca agência de criação sites. Só um exemplo, tá? Aqui, basicamente, uma breve descrição sobre o que o seu site oferece para quem estiver navegando nele. Aqui o e-mail de administração e caso você queira ajustar é bem simples, basicamente você vai trocar esse e-mail para o novo e-mail e aí nesse novo e-mail você vai receber, olha só, no novo endereço você vai receber um e-mail de confirmação. Novo endereço, um e-mail de confirmação para que você consiga confirmar. Confirmando nesse novo endereço, esse daqui é alterado. Então, caso você queira alterar basicamente dessa forma, tá? Aqui, essa página a gente não vai mexer. Tem vídeo aqui no canal mostrando para que serve isso daqui, depois você pode explorar mais vídeos do canal. Aqui, formato de data, fuso horário, já veio acertado corretamente, né? São Paulo, enfim. Vou dar um salvar alterações. Vem aqui na parte de links permanentes. Isso aqui é super importante, por quê? Para que você saiba que ele não abra com esse monte de código, né? Os links. Isso aqui fica bem ruim. Inclusive, ele prejudica a indexação do site na biblioteca do Google. O correto é você utilizar o nome do post. Então, seleciona aqui o nome do post. Você vê que ele fica... É o melhor, né? Tem uns que aparece que data, outros aparecem no número, códigos, enfim. Essa é a melhor opção. Então, seleciona o nome do post, dá um salvar alterações. Basicamente, em relação às configurações gerais do WordPress, é isso. Bem simples e bem fácil, porém, são passos aqui super importantes no início da construção de um projeto profissional. Vamos dar continuidade agora para instalar o tema e os plugins que a gente vai utilizar para criar esse site. Então, de tema, a gente vai utilizar o Hello Elementor. Rafa, por que o Hello Elementor? Porque ele é um tema que não tem nada. Ué, mas isso não seria ruim, Rafa? Cara, tem um vídeo no canal explicando mais detalhes sobre isso, mas basicamente é excelente porque a gente não vai utilizar o tema para criar o site. E sim, o próprio Elementor, que é um page builder. Logo, eu preciso que o meu tema seja leve e não tenha nenhuma configuração para que o meu site em geral fique mais leve. Logo, o Hello Elementor ele é perfeito para isso, tá? Outros plugins que a gente vai instalar, vamos instalar o Elementor Free, que é o Elementor grátis, tá? Inclusive, caso depois você queira comprar o Elementor Pro, você pode comprar na nossa loja virtual, eu vou deixar o link na descrição. Porém, lembrando que nesse vídeo a gente só vai utilizar de fato o Elementor Free, tá? A gente tem o Elementor Kit, que é um addon, ou seja, é uma extensão para o Elementor para adicionar novas funções, como por exemplo, a criação de cabeçalho, criação de rodapé, a parte de formulário, enfim. E obviamente, a gente só vai utilizar ele porque a gente está usando o Elementor Free, né? Caso a gente, você compre o Elementor Pro, nenhum desses plugins são necessários, porque aí o Elementor Free em conjunto com o Elementor Pro já tem tudo que eu vou te mostrar aqui. porém, nesse vídeo eu vou direcionar o exemplo somente para plugins gratuitos. E o W Performance ele vai se integrar aqui ao Elementor Kit para a criação de formulário. Lembrando aqui no Elementor, a gente vai habilitar o container e habilitar o envio de SVG também. Vamos ver como que instala esses itens na prática? Então, aqui no painel administrativo do WordPress, primeira coisa é instalar o tema. Vem aqui em aparência, temas, vem aqui adicionar novo. Você vê que é o primeiro que já aparece aqui e caso não apareça não tem problema. É só pesquisar aqui, o Hello Elementor. É esse tema aqui. Eu vou clicar em instalar agora. Instalar e depois a gente ativa. Ativar. Pronto, o tema já está funcionando aqui no nosso site. Posso fechar isso aqui. Posso fechar isso aqui também. Porém, veja que ele está ativo. Aqui é ativo, Hello Elementor. Porém, a gente tem outros três temas aqui no site que a gente não vai utilizar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com plugins e as páginas, os posts. Vamos excluir. O que faz para excluir rápido? Clica sobre ele. Aqui no canto direito inferior e clica em excluir. Ok. Mesma coisa com os outros. Seleciona, excluir. Ok. Seleciona, excluir. Ok. Beleza. Agora vem aqui em plugins. Adicionar novo. Vamos começar instalando aqui o Hello e é uma das principais ferramentas que a gente vai utilizar nesse vídeo. Porém, Hello não, Elementor. Olha só. Elementor, galera. É Elementor, tá? Que é uma das principais ferramentas que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo porque ele é um page builder. Page builder, em outras palavras, é um construtor de páginas e a partir dele a gente consegue construir sites, enfim, outros sistemas mais avançados. Vamos instalar e ativar ele. Eu falei que é uma das principais ferramentas porque a gente vai utilizar várias outras também para compor o site em si, né? Muitos iniciantes acabam confundindo achando que só estudar Elementor é o suficiente para criar projetos profissionais. Sendo que o Elementor é somente uma parte do projeto. Para você ter uma ideia, o Elementor no site que eu construo ele é cerca de 20% e 25%. Aí a gente tem ali ferramentas de manipulação de imagem ou dos plugins, né? para entregar e criar talvez um sistema ou algo do tipo. Enfim, outras ferramentas que fazem a composição geral de um site. Beleza? Então, Elementor é uma parte, porém, talvez a parte principal, mas só saber Elementor não é o suficiente. Por isso que esse vídeo que eu vou te mostrar outras ferramentas também, tá? Instalou? Clica em ativar. Ele vai ativar o Elementor para a gente. Primeira coisa, cara, pode criar aqui no X e não precisa criar conta do tipo, principalmente que a gente não vai usar a versão Pro. Então, fica aqui no X ele volta aqui para a tela inicial. Mais uma vez, opções de tela e aí você pode tirar aqui a visualização do Elementor, tá? Já vamos habilitar o Elementor Container e o Elementor na parte de envio de arquivos SVG? Então, vamos lá. Link em Elementor, configurações, Rafa, me perdi, não tem problema. Painel Admin, Satipure WordPress, WP Admin, Elementor, configurações, Rafa, o meu está em inglês, então os números vão estar trocados, né? Configurações em inglês é séries, aí você procura de acordo com o idioma que está no seu site. Se tiver em português, vem com nós, só seguir aqui. Configurações, vem aqui em avançado e olha só, permitir envio de arquivo sem filtrar? basicamente ele vai permitir o envio de arquivos SVG. Rafa, o que é um arquivo SVG? É um tipo de arquivo que ele é bem mais leve que um formato de imagem PNG padrão, serve para a gente subir aqui, por exemplo, um botão, serve para a gente subir a nossa logotipo. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente vai criar os botões e criar o logotipo, exportar e trazer aqui para o site. A gente vai fazer isso da forma mais profissional possível que é através do SVG. se você já criei o site e está fazendo isso em PNG ainda, saiba que o site está ficando bem mais pesado do que ele deveria, tá? Então vem aqui, ativa, salvar. Vamos ver na parte de recursos, você tem alguns recursos aqui do Elementor, tá? Para esse vídeo, o que eu vou utilizar vai ser esse aqui, contêiner flexível, eu vou habilitar, ok? A gente tem outros, como por exemplo, a barra superior do Elementor, ela, em vez de aparecer na esquerda, ela aparecer superior, não vou mexer nisso por enquanto. Elementos alinhados, a gente por enquanto também não vai mexer nisso, inclusive esse projeto não vai ter, então eu não vou mexer isso aqui. Basicamente, eu quero que você habilite o contêiner flexível, tá? Ativa, salvar alterações. Basicamente aqui, é isso em relação ao Elementor. Vamos vir novamente em plugins, adicionar novo, e adicionar aqui o Elementos Kit, Elementos Kit. Deixa eu carregar aqui para a gente. Deixa eu estar tudo junto. Tá, Elementos Kit, esse daqui é um plugin, tá? Ele é um addon para o Elementor, então é uma extensão para o Elementor que vai permitir a gente tirar algumas funções que o Elementor Free não tem para o padrão. Eu vou instalar ele agora e vou clicar aqui em ativar. Feito isso, ele vai redirecionar para uma tela, ou deveria redirecionar, enfim, mas se não redirecionar não tem problema, fica aqui em séries para a gente fazer aqui as configurações. Veja que ele está aqui o básico, o Advance ou o Customizado. Tá? Não entendi. Basicamente, são os widgets que vem habilitados aqui no plugin. Eu vou selecionar aqui Custom para eu mesmo personalizar o que eu quero que venha ou não venha. Tá? Por quê? Quando a gente utiliza esses Edons, galera, eles normalmente são bem pesados, tá? Inclusive, eu não recomendo que você utilize dois ou três Edons em um site. Tá errado. O ideal é que você utilize o Elementor Free ou o Elementor Pro, tá? Como a gente vai usar o ferramentos gratuitos aqui de plugins, eu estou instalando aqui o Elementor Kit, mas, cara, só utiliza ele, não instala algum outro Edom porque o site é muito pesado, tá? Mas, enfim, seleciona aqui Customizado e aqui ele pede para selecionar os modos que eu quero. Eu não quero Mega Menu, não vou usar, não vou usar esse também, não. Eu vou usar esse aqui, Header e Footer, que é basicamente cabeçalho e rodapé de site. Então, vamos manter esse aqui ativado. Aqui em General, eu consigo ter o Elix, como, por exemplo, o Elix de botão, de contador, comparação de imagens, partilamento de redes sociais, tabela de preços, porém, eu não vou usar nenhum disso daqui, tá? Então, eu vou desabilitar tudo. É Lot of Files, né? Para enviar arquivos animados para o site. Eu vou desabilitar tudo porque a gente não vai usar nesse vídeo. A parte de posts, também não. Seria interessante você criar um blog. Inclusive, se você quiser ver um blog só com ferramentas gratuitas, comenta aí embaixo que eu posso fazer para vocês. É um vídeo que ainda não tem aqui no canal. Se tiver bastante comentários, eu gravo um vídeo bem completão, bem explicado, igual esse aqui para vocês também em relação ao blog, tá? Só preciso que vocês comentem aí nos comentários. Header e Footer, eu vou deixar aqui habilitados todos. Formulário, eu vou desabilitar e vou deixar somente o W Performance que vai ser o formulário que a gente vai utilizar. Então, só repassando aqui as configurações foi que você conseguiu deixar igual eu. Customizado, Header Footer, General, desativar tudo. Header Footer, pode deixar aqui ativado e Formul Wings aqui da W Performance. Feito isso, você vai ficar nesse botão aqui, Próximo Passo, Next Step, Próximo Passo, Próximo Passo, Vou desabilitar esse aqui, Próximo Passo, Salvar Configurações. Agora, você pode ver aqui que no plugin, eu consigo take Header e Footer para criar meu cabeçalho rodapé, daqui a pouco eu te mostro. Tem a parte de formulários aqui também, que é Meet Form, a gente não vai usar ele, a gente vai usar o da W Performance, então não precisa mexer. E aqui no Elementes Kit, caso você queira habilitar alguma das coisas que eu desabilitei, você pode voltar aqui em Modus e habilitar, tá? Ah, Rafa, eu estou querendo testar esse FAQ aqui, perguntas e respostas. Habilita, salva, joga na página, se você não curtir, pode voltar aqui e desabilitar, enfim. Header Footer habilitado, beleza. Vamos agora instalar o outro plugin que vai ser o plugin de formulário. Plugins, adicionar novo. E também é um plugin que a gente consegue utilizar de forma gratuita, por isso que eu escolhi ele. inclusive os plugins, né? Conversão gratuita mais utilizada aqui no WordPress para criação de formulários. Então, um plugin bem bacana, muito bom, tá? Que esse daqui, W Performance. Vem em plugins, adicionar novo, pesquisa aqui por W Performance. É esse pluginzinho aqui de mais 5 milhões de instalações ativas. Você vai dar o instalar agora. Ele vai instalar aqui pra gente. Instalou, vem aqui em ativar. lembrando que eu não vou mexer agora no plugin, né? Se tem aqui que vem aqui da performance, adicionar novo formulário. Daqui a pouco a gente faz isso quando chegar na parte do formulário, tá? Vamos seguir aqui essa ordem cronológica pra que o entendimento fique mais fácil pra você conseguir acompanhar. Então, beleza, galera. Temos todo esse rolê aqui e temos toda a nossa estrutura pronta, né? Passo 1, domínio e hospedagem, contratamos, tudo certinho. Passo 2, WordPress, instalações, instalações de temas e plugins, configurações gerais feitos com sucesso. E agora, no passo 3, a gente vai colocar a mão na massa na parte de criação do site em si. Dando continuidade, galera, só pra mostrar pra vocês, né? Se a gente tava aqui em plugins, se a gente voltar aqui pro painel, ele vai mostrar aqui algumas possíveis ferramentas dos plugins que você instalou. Lembrando, segue aqui o mesmo procedimento. Opções de tela, desmarca as opções e já era. Agora vamos lá de fato com o passo 3, tá? A gente vai começar a geração aqui dos textos via o chat EPT. Lembrando, Rafa, tô montando com cliente, você pode usar isso como base pra montar o site e depois pedir pro seu cliente mande os textos ou já peça que ele mande antes ou então pode montar algo, uma base, né, pra enviar pro seu cliente. Lembrando que o app design não necessariamente é um copyright pra poder escrever os textos de um site. Porém, se tiver uma base, eu acho que faz sentido. e também eu quero te mostrar nesse vídeo aqui como que você vai conseguir gerar pelo menos uma base dos textos via chat EPT pro site. Então, antes de você fazer isso, é interessante você saber quais são os blocos que você vai ter no site. Então, por exemplo, ah, eu vou ter o bloco acima da dobra com título, subtítulo e o CTA, que é o call to action ou botão de ação, que é esse botãozinho aqui, tá? Ah, eu vou ter a parte de portfólio com título e breve descrição, por exemplo. Ah, eu vou ter aqui o processo de criação de um site com título e breve descrição, enfim. Você vai mapear esses blocos que você quer colocar no seu site pra que você consiga pedir pro chat EPT criar. E aí, eu montei aqui um prompt que vai estar disponível no nosso grupo pra download. Lembrando, né, já pra informar pra vocês que eu vou deixar na descrição o link do Telegram. Lá no nosso canal do Telegram, eu coloco os materiais didáticos, avisos de novos conteúdos e também quando a gente vai lançar algum treinamento e alguma coisa eu coloco lá, normalmente um link com desconto, eu sempre aviso por lá também, tá? Eu vou deixar o link, é gratuito, você entra lá, acessa, faz parte do canal pra ficar acompanhando aqui as novidades e também conseguir ter acesso ao material didático aqui desse vídeo. Eu vou deixar no Telegram tanto esse prompt do chat EPT quanto algumas imagens que eu vou utilizar aqui na aula com vocês. Então, porra, eu quero as imagens pra me ajudar a criar o site com você, pra eu conseguir aprender melhor, eu vou deixar o material didático gratuito lá. Outra coisa, Rafa, muita gente me pede, né? Rafa, eu quero comprar, cara, eu curti esse site, quero comprar a página pronta, né? O templatezinho, né? Uma cópia do template, só vou pegar isso aqui e levar pro meu WordPress e editar em cima. É possível comprar? Sim. Na nossa loja energia dos plugins, eu vou colocar esse template aqui disponível pra você fazer a compra, tá? Então, quer aprender do zero? Entra lá no Telegram, faz o alojino do material didático, das imagens e continua aqui comigo, tem problemas. Pô, eu quero comprar o template, até mesmo pra ajudar o canal, Ter aqui a cópia, instalar no meu WordPress e acompanhar, não criando do zero, mas editando em cima junto com você. Não tem problema, você pode comprar o template na nossa loja virtual energia dos plugins, o link vai estar na descrição. Lembrando aqui pros template, a gente não tem, não presta suporte pra tirar dúvidas como edita a cabeçalha, roda-pé e tal. Tem a aula aqui que você vai aprender como edita todo o site, tá bom? Dito isso, vamos dar continuidade aqui e aí eu montei um promptezinho que você pode utilizar como base. Basicamente, nesse promptezinho, você vai ter aqui uma breve descrição, né, pra explicar sobre o projeto. E, obviamente, tá criando site com cliente, você vai fazer a adaptação desse promptezinho. Por exemplo, estou criando aqui um site institucional para uma empresa que ensina a criação de sites para pessoas. Nossas principais ferramentas a criação de criação é o Elementor WordPress. Ah, eu tô fazendo aqui para emagrecimento. Você vai colocar, ah, é uma empresa que ensina pessoas a fazer exercícios em casa para queimar gordura e ganhar massa muscular, por exemplo. Enfim, você vai colocar uma breve descrição. Ah, minha empresa é uma loja virtual de roupas. Você vai colocar, então, minha empresa é uma loja virtual de roupas femininas, roupas de qualidade, x, y, z, blá, 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 enfim. Coloca uma breve descrição para que o chat GPT, ele entenda aqui sobre a sua empresa e consiga de passar uma cópia, um texto persuasivo para você colocar no seu site ou pelo menos utilizar isso como base. Aqui eu deixei bonitinho, vamos precisar dos textos escritos de forma persuasiva. Para os seguintes blocos, acima da dobra, título, subtítulo e CTA, serviços, quatro blocos com título, serviço e descrição e processo criativo com quatro blocos falando sobre o processo de criação com título mais breve descrição. Eu copio isso, vim aqui no chat GPT, é esse site aqui, chat.openai.com, pode digitar no Google também chat GPT e para pedir para você criar sua conta, caso você ainda não tenha, para ontem você tem que usar o chat GPT, ele ajuda demais, mas eu vou digitar aqui. basicamente, ele já criou os textos para mim, então eu colei aqui o promptizinho e gerou esses textos, eu posso copiar isso daqui, inclusive, porra, eu não curti isso daqui, esse título inicial, eu quero ajustar. Você vem aqui, você pede para ele, eu quero ajustar o título da seção acima da dobra, por exemplo, medê outras opções para o título do bloco acima da dobra, só um exemplo. Lembrando que ele deu algo muito genérico aqui, porque a minha descrição foi algo mais genérico também, se eu for mais detalhes, ele me mostrarei mais detalhes. Enfim, eu digitei aqui, olha só, desbloquei esse potencial na web, enfim, ele me mostrou aqui várias opções. O que eu posso fazer? Posso deixar o chat de IPT aberto ou então eu venho aqui e copio tudo isso, copio, e levo com um bloco de notas no meu computador para eu ir revisando depois. Então, eu já tenho aqui uma pastinha bem bonitinha que eu queria aqui no meu computador, eu vou colocar com o botão direito, novo, e vou abrir aqui um arquivo de texto mesmo, é, copy site. Agora eu vou pegar esse arquivinho, vou dar um control V, e eu já tenho aqui o texto, inclusive, sugestões de título. Eu vou anotar também que foi as sugestões que eu pedi para ele criar mais opções, eu posso escolher uma dessas ou unir uma com outra, enfim. então, a gente já tem aqui os textos para o nosso site, que eu vou deixar aqui no cantinho direito, que daqui a pouco eu vou puxar isso daqui. Lembrando que ele é muito bom, mas, sinceramente, ele vai dar 5% do texto que você vai utilizar. Tem que, obviamente, ter uma inteligência humana aí por trás para conseguir verificar, né, os itens e fazer aqui pequenos ajustes no copy, beleza? mas, basicamente, aqui que você utiliza o chat EPT para criar atenção no seu site. Você poderia também pedir, estou criando um site institucional. Quais são os blocos necessários para eu inserir no site? Como ficaria a sua arquitetura? E aqui, cara, ele vai te dando informações, você consegue meio que estudar pelo próprio chat EPT, estudar sobre webdesign, Ah, o que precisa para ter um site? Como que eu posso criar de uma maneira mais interessante? Enfim, a gente dá um enter e ele não funciona, tem que atualizar, porque é muita gente utilizando, o servidor fica sobrecarregado. Ó, vai começar a montar aqui para a gente, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, uma estrutura geral que você pode considerar. A página inicial, homey, banner, imagem em destaque, mensagem de boas-vindas, chamada para ação, que é o CTA que eu expliquei para vocês, uma breve visão geral da empresa sobre nós. Ele vai te dar uma estrutura aqui genérica, porém, que funciona super bem para site institucional. E você pode estar aqui, ah, quero uma arquitetura para uma homepage, quero uma arquitetura para a loja virtual, olha só que interessante. Então, basicamente, é dessa forma que a gente utiliza aqui o chat EPT, né, para montar esses textos aqui no nosso site. Deixa eu dar um OK, porque eu mostrei isso para vocês já. Agora que a gente mostra a outra parte, que é super importante e a galera não utiliza, a galera que quer sair do Elementor por algum motivo não utiliza, e pronto, é por falta de conhecimento, né, que não utiliza isso daqui. Mas é uma das partes mais importantes, se você não faz isso aqui inicial, que eu vou te mostrar corretamente, você já sai atrasado no seu projeto, né? Provavelmente ele já vai ficar ruim. Deixa eu só verificar aqui os textos, sobre nós, serviços ou produtos, processos de criação, é basicamente bem parecido com os blocos que eu vou te mostrar aqui, tá? Vamos continuar então? Agora eu vou te mostrar a parte de prototipação e um pouco de wireframe, tá? Não vou entrar a fundo nesse conceito, porque é o objetivo dessa aula, beleza? Porém, caso você não saiba, uma prototipação ou wireframe seria um protótipo do seu site. Normalmente a gente cria esse protótipo como se fosse os blocos do site, porém sem design aplicado, sem imagens, somente a disposição de como vai ficar cada bloco no site. Rafa, por que a gente faz esse passo? Não faz mais sentido pular isso daqui e ganhar tempo e produtividade e ir no direto para o Elementor? Não. Por que? Aqui você vai trabalhar o seu processo criativo, você vai melhorar com webdesign, qualquer pequeno ajuste, você simplesmente arrasta na tela, joga de um lado, joga para o outro, exclui, adiciona, inclusive esse protótipo que você consegue compartilhar com o seu cliente, ele aprovando que você monta o design no Elementor, dessa forma você evita retrabalho, evita que o seu cliente acesse o site já pronto, todo configurado, e fala, pô, eu não curti, acho que precisa editar o bloco ou acho que precisa de determinado ajuste, tá? E aí cada vez mais retrabalho, talvez um projeto que você demoraria, sei lá, uma ou duas semanas, você está três meses aí mexendo porque você não prototipou o seu projeto, porque você não seguir um passo a passo, né? Por isso a importância de você investir em treinamentos. Não lembrando, eu vou deixar na descrição aí o site já pronto, 2.0 ou a pré-inscrição ou já a inscrição completa que você vai aprender muito mais sobre isso daqui, beleza? acessa depois galera, vai super a pena. Mas enfim, a ferramenta que a gente vai utilizar vai ser o Figma, ele é uma ferramenta que tem a versão paga e a versão gratuita, a gente vai utilizar a versão grátis, eu utilizo a versão grátis no meu dia a dia, é basicamente você acessar o Figma e criar a sua conta. E dentro do Figma você vai clicar em Design File para conseguir criar esse protótipo. Rafa, eu não entendi nada. Deixa que eu te mostro na prática, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui de como funciona. você vai estar aqui no Google Figma e vai clicar sobre ele, vai acessar aqui o site. Cara, o Figma é a melhor ferramenta de prototipação do mundo, pelo menos na minha opinião, né? A gente tem o Adobe XD também, que é uma outra ferramenta, mas essa é a mais utilizada no mercado, porque ela é de fato muito boa, ela é muito boa e é uma ferramenta feita para a gente, né? Que trabalha com criação de sites, é uma ferramenta feita para o Web Design, tá? Inclusive aqui, botões, você cria, você consegue pegar o código CSS, levar isso para o Elementor, né? Então tem uma integração bem bacana, tá galera? Feito isso, você vem aqui, GetStarter for Free, para ele sair de forma gratuita, vai criar sua conta e vai fazer o login. Feito isso, você vai já acessar e conseguir utilizar isso no seu navegador de forma online, grátis, ou você vai conseguir instalar também no seu computador, né? Depois de tirar a conta, você consegue instalar, eu prefiro usar de forma instalada aqui no meu PC, mas online também funciona filhazinho, tá? Então eu vou abrir aqui o Figma para mostrar para vocês como que funciona. Então aqui dentro do Figma, aqui vai mostrar os projetos que você já tenha criado aqui, né? Eu tenho alguns projetos que eu vou mexendo, eu vou estudando, inclusive esse site aqui, eu vou botar de pé no Figma para conseguir chegar nesse resultado que vocês viram no início do vídeo, que você está aprendendo aqui com a gente. E basicamente vem aqui, o Design File, você clica e ele abre aqui a tela do Figma. Eu vou dar um clique aqui para colocar, aula, Elementor Free, beleza? Show! E aqui a gente vai arrastando os entes na tela. Eu vou preferir mostrar mais na prática do que te explicar a teoria, mas de maneira básica para que você aprenda se você nunca mexeu no Figma, é o seguinte, você vai passar aqui o mouse, olha, você consegue ver que o retângulo ele é o R. O que significa R? É um atalho. Se eu digitar R aqui no meu teclado, ele abre, eu clique e arrasto e eu tenho aqui um retângulo. Eu quero criar um frame, eu posso selecionar e criar aqui um frame. É como se fosse uma página para simular uma página de site mesmo, tá? Se eu quiser um texto, eu posso apertar a ferramenta T, né? ou eu clico aqui, enfim, e digito um texto na tela. Eu tenho ferramentas que como Pentool, para quem trabalha já com webdesign, já conhece o tipo de ferramentas, principalmente no Photoshop, né? Que a gente tem também e outros itens na tela, né? Outras ferramentas como, por exemplo, linha, beta, eclipse, poligonal, estilinhas, enfim, tá? E aí, alguns atalhos básicos que a gente vai utilizar no vídeo. Ctrl menos ou Ctrl mais? Deixa eu só colocar aqui um frame. Ctrl menos ou Ctrl mais para dar zoom. Ou então, o Ctrl segurando a bolinha no mouse, né? O scroll do mouse para aproximar ou diminuir. Importante! Anota esses atalhos que eu estou te passando, tá? Ó, Ctrl menos, Ctrl mais, ou Ctrl e o scroll do mouse, né? Que é a bolinha do mouse para você aproximar ou diminuir, tá? Aqui, o F é o frame, né? O R é o retângulo, conforme a gente já viu, né? Se você apertar o espaço, ele cria uma mãozinha que você consegue arrastar e visualizar os itens na tela e basicamente é isso. Aqui do lado vai aparecendo as layers, conforme a gente for adicionando os itens, ó, a gente vai adicionando e ele vai mostrando aqui as layers. Lembrando que uma layer, ela tem prioridade sobre a outra baseada aqui na posição. Então, vamos ver como que funciona? Vou pegar aqui a primeira layer, vou só ajustar. veja que essa layer, ela está acima dessa. Ah, por quê? Justamente porque aqui, ó, a layer cinza escuro, né? Que é essa daqui, ela está acima. Se eu pegar essa de baixo e arrastar aqui, ela fica com prioridade, né? Fica de olho em relação a isso. Mas basicamente o Figma é dessa forma, a gente arrasta os itens na tela e vai ajustando, tá? É bem simples. Vamos começar a prototipar o nosso projeto aqui. Primeira coisa aqui em página, eu tenho que ir a página 1, certo? Eu vou renomear ela para arquitetura, por exemplo. Eu vou ficar aqui mais e vou achar uma nova página chamada Oriframe. Vou cair mais e vou achar uma outra página chamada ícones. Ícones e botões e uma nova página para cores, tá? Perfeito. Lembra que aqui as páginas, você abre elas clicando aqui, aí aparece cada uma das páginas. Então, dentro de um arquivo, eu consigo ter várias páginas para conseguir trabalhar isso, para trabalhar a estrutura desse site, né? Arquitetura, galera, vou mostrar para vocês aqui como que funcionaria, né? Eu pego aqui um frame e eu vou começar a editar a arquitetura do site, ó. Ah, eu me perdi. Como que você adicionou o texto, né? Lembrando, é só clicar aqui, clica aqui em cima e repito o texto. Para aproximar, dá um ponto mais, você vê que o texto, né? E aqui também ele mostra. Lembrando de você não se esquecer de selecionar, aqui no canto direito ele vai mostrar o tamanho que você pode colocar esse texto, por exemplo. Aqui é a tipografia. Deixa eu colocar Montserrat. Beleza? E por que isso aqui é importante? A arquitetura do site é basicamente os blocos do site de forma digitada. Então, por exemplo, eu vou ter acima da dobra. Ok. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para 48 e vou colocar aqui em bold. Dá um enter e deixa eu ver, deixa eu adicionar aqui, ó. Eu coloco o if, dou um espaço, ele que tem aqui um bullet point para mim. Eu vou dar um ctrl B, só para tirar aqui, ó. Ctrl B ele volta para bold, enquanto ele volta aqui para o regular. É que eu vou digitar, por exemplo, aqui vai ter cabeçalho, com logo, menu e botão. A gente vai ter aqui a parte de cima da dobra, que é esse blocozinho, que é o título, subtítulo, e botão. E aqui você vai montando a arquitetura do site. Então, você não tem entendido, basicamente arquitetura, é quais blocos o site vai ter. Basicamente é isso, que você escreve, é que pode ser num papel ou aqui no próprio Figma. E por que, Rafa? Porque a partir disso, a gente vai seguindo ali o layout, né, da prototipação a levar esse projeto ali de fato para o Elementor, beleza? Se você tenta fazer tudo da cabeça do zero, acaba sendo muito ruim. E lembrando que o próprio chat GPT, ele já deu aqui a própria estrutura pronta, né, poder copiar isso só até para facilitar. Ah, eu vou fazer até aqui só. Copio. Poderia trazer aqui até para facilitar para vocês, e cola. Só ajustar aqui o documento, né, questão de tamanhos. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Ó. Ajustar um pouquinho aqui. Ó, o próprio chat GPT, ele me deu algo praticamente pronto aqui. deixa eu só. Posso dar um control V, né, ou então selecionar aqui essa fonte que está selecionada e mudo para regular. E aí, a partir dessa arquitetura, você consegue conversar com o seu cliente. Ó, eu preparo essa arquitetura para o seu site, cara, você acha que a gente tem que registrar algum outro bloco, retirar algum bloco, que tipo de ajuste você quer que a gente faça? E por quê? O seu cliente te passando feedback aqui, você vai acessar de forma muito mais assertiva. Com arquitetura em mãos, vamos vir aqui para o nosso wireframe e já para a gente montar aqui o wireframe da página. Como que eu posso montar? Aperto o F ou venho aqui no meu frame, né, framezinho e vou abrir a página. Como que eu crio, Rafa? Veja que no lado direito ele tem algumas medidas padrões, né, como medidas de celulares, medidas aqui de desktop, porém, a que eu utilizo é essa daqui, o presentation 1920x1080, que é o tamanho padrão de um monitor Full HD, que é o mais utilizado que as pessoas vão alçar o seu site. Logo, eu utilizo ele para criar isso aqui, tá? Perfeito, adicionei. Antes da gente mexer, é interessante que a gente tenha réguas de trabalho. Por quê? Para o conteúdo desse wireframe não ficar incompatível com o site que a gente vai fazer no Elementor, tá? Essas mesmas tamanhos que eu vou te mostrar aqui, a gente também tem no Elementor e a gente vai depois pegar a lógica que a gente vai aplicar aqui e levar para o Elementor e eu vou te mostrar. Mas veja só como que funciona. Eu vou selecionar o meu frame, eu vim aqui em layout grid, eu vou cá em mais, clico aqui, e de grid eu vou vim para calls, de colunas. Eu costumo trabalhar com 12 colunas. Então, coloco 12, em count, né? Gutter, eu trabalho 20 pixels. Se você não sabe o que é Gutter, é basicamente o espaço de cada uma dessas colunas, esse espacinho aqui, Então, um espaço, Gutter, 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 né? 20 pixels em cada um, tá? Porém, a gente sabe que a gente não trabalha um site dessa forma, né? Pegando de uma ponta a outra. E se você não está entendendo, o site, ele fica mais ou menos nesse tamanho aqui, olha só. Ele fica nesse tamanho e ele desce seguindo esse tamanho. Você vê que o site, ele não passa para esses lados, olha só. Observe bem que aqui não tem nada, aqui não tem nada. É uma régua que a gente trabalha no site, né? Ó, aqui também, aqui também. E aí, basicamente, eu vou pegar essa régua e vou colocar aqui no Figma. Existe um cálculo para fazer isso. E deixa eu te mostrar aqui o cálculo. Vou abrir um bloco de notas. Você precisa entender qual é a largura de trabalho que você quer. Se você não sabe, pode utilizar o 1200. Aqui, o site vai ficar aqui em 1200 pixels, certo? A largura padrão de um monitor é 1920, que é o padrão Full HD. Tem monitor em widescreen, né? Que é 2000 cacetada, mas, em geral, vai ficar aqui em Full HD que a maioria que a galera utiliza. Feito isso, eu sei aqui o tamanho de uma página e eu sei o tamanho que eu vou utilizar da página. Logo, eu só preciso fazer uma conta básica. Ah, como que faz? Eu pego aqui o tamanho do monitor Full HD, 1920, e aí você pode usar essa mesma base para qualquer cálculo. Inclusive, caso você não queira calcular nada, segue o que eu vou te ensinar aqui, tá? Só tem que entender a lógica. 1920 por 1.200 divido por 2. Opa! Deu 360. O que significa? Significa que eu tenho 360 pixels no lado esquerdo e 360 pixels no lado direito. Então, vamos colocar isso para vocês entenderem? Volto aqui no meu frame, eu posso clicar aqui ou clicar aqui para selecionar ele. Volto aqui no meu grid e aqui na margem eu coloco 360. E basicamente ele vai aplicar esse 360 do lado esquerdo e o 360 do lado direito. Somente isso, tá? Ah, foi aplicatório colocar isso? Cara, é, não, mas isso aqui permite que a gente trabalhe de uma forma correta, né? De uma forma profissional. Por isso que o título nesse vídeo está site profissional, porque de fato é isso que eu quero te ensinar. Não algo básico que você depois não vai conseguir montar bons projetos, tá? Enfim, galerinha, olha só. Então, montamos aqui nossa arquitetura base, né? Inclusive, o próprio HPT deu esse aqui mais ou menos pronto para a gente. Agora, com a arquitetura base a gente pode montar aqui o nosso, de fato, o oriframe. O oriframe, eu não quero complicar para vocês, inclusive, se é a primeira aula também de criatividade de sites ou você está vendo, só para já trabalhar com Elementor, mas está vendo aqui ferramentas diferentes, né? Com o próprio Figma. Inclusive, a gente vai ter outras também com ferramentas de manipulação demais nesse próprio vídeo. Eu não quero complicar muito, então eu vou te mostrar só da forma mais simplificada. Mas é aquilo, né? Porra, a primeira vez que estou mexendo no Figma, é óbvio, lógico, que você vai ter dificuldade, né? Então, vai clicando junto comigo aqui, né? Para que você pegue mais sobre essa ferramenta, porque é uma ferramenta, cara, muito boa para criar um site, tá? Então, vamos lá, galerinha. Vamos criar aqui o nosso oriframe e eu vou te mostrar da maneira mais simplificada possível, tá? Se a primeira vez que você está utilizando aqui, você vai conseguir, só prestar atenção em seguir junto comigo. Primeira coisa, eu vou colocar aqui um retângulo simulando uma logotipo. Daqui a pouco a gente vai criar a nossa logo, mas em relação ao oriframe, eu vou colocar um quadradinho mesmo, só para simular logo mesmo, tá? Vim aqui no retângulo, clico nele, e já tem aqui as minhas reguinhas, né? Então, eu posso colocar aqui em três reguinhas, ó. Pronto. Meu logotipo está criado. O menu, apertar a ferramenta T, ou eu clico aqui, eu posso colocar, baseando na arquitetura que a gente tem, né? É home, espaço, serviços, espaço. Então, eu estou colocando aqui os nomezinhos de páginas que vão ter nesse site, né? Baseando na arquitetura que a gente desenvolveu. Instrumentos. Posso colocar aqui portfólio, ou processo, contato. No caso, esse processo aqui é processo criativo, né? Criativo. Você vê que não está encaixando, né? Porque a fonte está muito grande. Inclusive, eu posso tirar um pouco mais desse peso, né? Aqui em bold, eu vou diminuir para regular e o tamanho talvez aqui em 20 pixels. Ó, vou encaixar aqui. Vou diminuir um pouquinho mais o K16 pixels. Você vê que o momento vai encaixando e vai mostrando uma régua, né? De alinhamento. Deixar assim. E vou adicionar um botão. Eu posso selecionar esse item, dar um Ctrl-C, Ctrl-V e simular aqui o botão, tá? Esse botãozinho eu só vou colocar o arredondamento dele de 50. Como que eu faço, Rafa? Seleciona ele. Lembrando, qualquer item que você selecionar ele mostra aqui. Inclusive, eu posso clicar duas vezes e renomear para o botão WhatsApp. Aqui eu posso dar dois clipes e renomear para o logotipo. E aqui eu posso colocar o meu menu. Olha só, a gente vai ajustando. Aqui eu vou colocar arredondamento de 50, né? Seleciono o item, venho aqui e coloco arredondamento de 50. e vou adicionar um texto aqui, ó. Aperta a ferramenta de T, clica aqui em cima o coque, ó. Falar o WhatsApp. Só para esse pode ficar mais bonitinho. Deixa eu tentar selecionar tudo aqui em alinhar. Assim, pronto. Com todos os itens selecionados, eu vou dar um Ctrl-G no meu teclado, ele vai criar um grupo. Nesse grupo eu vou chamar de menu. Na verdade, cabeçalho. Pronto. Se eu der um Ctrl-Shift-4, ele tira a régua para mim visualizar como que está ficando. Eu posso dar dois cliques aqui e ajustar um pouquinho esse texto para ficar mais centralizado. Se eu segurar o Alt, ele me mostra que a diferença desse item, o espaço dele para os outros, só para deixar mais alinhadinho e pronto. Está aqui o meu cabeçalho criado. Depois, a partir dessa base, eu vou levar o elemento para a criação do site. Deixa eu selecionar aqui o meu frame, puxar um pouquinho mais para baixo. Ok. Ctrl-Shift-4 para habilitar a régua novamente e conseguir visualizar. E aqui a gente teria a parte principal do site que é acima da dobra. Lembrando, peguei aqui o retângulo, o R. Está mais ou menos assim. Tá. Ok. Perfeito. Adicionar aqui um título. Cris sites incríveis com WordPress e Elementor. Caso você queira, você pode só até montar os blocos e nem colocar os textos. Aí ficaria um Warframe ainda mais simplificado, tá? mais ou menos assim. Vou botar aqui para Bold. Aqui está legal. Aqui a gente tem questão das réguas, né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu quero que ele pegue até metade. Então, eu posso diminuir um pouquinho aqui a tipografia. mais um, se eu der mais um, dividir por dois e ele faz o cálculo aqui também. Pronto. Acho que assim está bom. Ctrl D, eu duplico esse texto, Se você der Ctrl D, você vai ver que vai mudar aqui, ó. Ctrl D. Ele duplicou para mim, né? Eu vou colocar aqui um outro texto menorzinho. Eu só diminuo aqui para 20 pixels. Vou colar e vou ajustando aqui. Uma coisa que a gente tem no design é a questão aqui de contraste, né? Então, por exemplo, eu tenho um título principal, normalmente nele a fonte vai ser maior e o peso da fonte vai ser maior também, como Bold ou Black. Para um subtítulo, normalmente a gente diminui isso para um regular e também diminui o tamanho da fonte, né? Gerando um contraste entre os itens na tela. Não faz sentido ter um site com tudo em negrito. Fica horrível. Mostra claramente que você não sabe os conceitos de design, ok? Então, fique de olho em relação a isso. Deixa eu ajustar aqui. E aqui eu tenho um botão. Ó. Coloquei um retângulo. Deixa eu alterar ele, né? Para a gente conseguir visualizar. É mais ou menos assim. aqui. Colocar o arredondamento. Puxar um pouquinho mais para cá. Puxar um pouquinho mais para cá. Colocar um texto. Rafa, como coloca o texto? Aperta aqui texto. Clica na tela. Ver serviços. Rafa, eu não curti esse botão. Vou até mudar a cor para a branca. Resolvindo o problema. Imagina você faz isso no Elementor, né? E talvez você tenha que entrar em página por página para alterar um botão. E já criou a imagem. Tem que refazer a imagem. Cara, dá muito trabalho, tá? Aqui no Figma, não. É só selecionar o item que seu cliente não gostou. Quer ajustar. Ah, esse texto aqui eu quero mudar para outro texto. Não tem problema. Vem aqui no texto. Dá dois cliques e altera. E altera o jeito que você quiser. Ah, aqui eu quero botar uma outra cor. Por exemplo, se a gente pediu, você altera, ajusta. Deixa eu colocar aqui uma... Sei lá, uma azul. Enfim. A gente tem total liberdade para ajustar o jeito que a gente quiser aqui na parte do Aureframe. Ok? Basicamente, essa parte está pronta. Eu venho aqui. Seleciono o primeiro. Venho no último. Segurando Shift no teclado. Para que ele selecione tudo. Ou então, faz um clássico mesmo manual. Ou, seleciona tudo aqui. Também dá o Ctrl G. E aqui eu chamo de acima da dobra. Olha só. E aí, você vai montando os blocos do site. A gente tem um bloco de portfólio que vai ter a imagem no lado esquerdo. Então, eu faria algo mais ou menos assim. Deixa eu dar um Ctrl Shift 4 só para habilitar minhas réguas. Veja que sem a régua eu já estava passando os itens para fora. Está vendo? A importância de você utilizar. Aqui seria uma imagem. Para ficar bonitinho. Deixa eu colocar aqui um degradê. Lembrando que degradê, né? Aqui está a imagem chapada. A cor. Eu venho aqui em gradiente. Ah, eu quero colocar uma imagem aqui. Ou um vídeo. Você vem aqui em imagem ou vídeo. Você consegue fazer o upload e ele vai se encaixar aqui dentro desse quadradinho. Portfólio. Esse espaço meio chato que ele aparece, caso você queira retirar, você pode puxar aqui ou clica nesses três pontinhos e vem aqui, ó. E aí você consegue ajustar e ele ficar certinho, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. 24. Colocar aqui como irregular. E eu vou colocar como maiúsculo. Flico aqui nos três pontinhos também. Maiúsculo. E aqui eu vou ajustar. Então, Ctrl D. Vou aumentar também aqui o tamanho. Talvez para um 36. Vou... Tirar aqui de maiúsculo. E vou ajustar aqui para bold. Então, a gente consegue ter aqui uma identidade visual bacana. E aqui a gente teria vários quadradinhos para explicar, né? Esse portfólio. Ou esse sobre nós. Ou esse apenda conosco. Enfim. E aí os quadradinhos ficariam mais ou menos assim. aqui e eu vou trazer para cá. Olha só que simples, galera. Aqui seria a parte de portfólio. Uma imagem aqui e os quadradinhos aqui no lado... no lado direito, né? Talvez falte um pouco de espaçamento aqui. A gente coloca no elemento, mas... Ctrl G. Deixa eu colocar o portfólio dentro do quadradinho. Vou renomear esse daqui para serviços, por exemplo. E aqui já teria outro bloquinho no nosso site. Pô, Rafa, quando eu faço para compartilhar isso com o meu cliente? Você vai ficar aqui nesse Play para você visualizar. E ele vai te mostrar como se fosse um site. Você vem aqui, Optimus. É 100%. E o seu cliente vai conseguir visualizar assim, como se de fato fosse um site mais tall oriframe. caso você queira compartilhar com ele, você clica aqui em Share e você vem aqui, Copie Link. Esse link que você copiou envia para o seu cliente. Ele vai conseguir abrir lá no computador dele, né? Vai aparecer, ó. Deixa eu mostrar. Eu colei ali o link no meu navegador. Olha só como que ele vai aparecer aqui para o seu cliente. Ele vai conseguir dar esse playzinho também para conseguir visualizar. bonitinho aqui o projeto no navegador dele. Aí ele vai falar, pô, eu não curtiria essa área. Eu quero ajustar, por exemplo, eu quero esses textos centralizados. O que você faria? Voltaria aqui no Figma e deixaria tudo centralizado, né? Traia aqui para o centro, enfim. E vai ajustando o seu site. Lembrando que a gente tem outros blocos aqui para fazer a prototipação, porém, não é o objetivo dessa aula te mostrar algo mais avançado sobre prototipação. Caso você queira aprender, né? Quero projetos mais profissionais, prototipando melhor o projeto e outros itens a mais, eu mostro o nosso treinamento o site Ninja Pro 2.0, tá? O link vai estar na descrição, cara. Vale super a pena. Você vai aprender muito mais sobre isso daqui. Mas, quis te passar uma ideia geral de como funcionaria. Dando continuidade, galera, você pode continuar criando aqui os outros blocos, né? Enfim, mas para que essa aula fique muito longo aqui na parte da hora do prêmio, eu vou só te mostrar a ideia geral de como funciona, né? A partir daí você pode ir criando ou não. Vamos ver agora a parte de botões, ícones e paleta de cores para a gente poder trabalhar. Vamos começar pela paleta de cores e já pegar uma paleta de cores que eu criei e deixei pronta. Aqui tem algumas cores que a gente vai utilizar nesse projeto. Porém, você fala para o Rafa que site eu posso pegar boas ideias de paleta de cores para eu utilizar aqui nos meus sites ou os sites dos meus clientes. Eu vou te mostrar também, tá? E vou te mostrar como que a gente pega essa paletinha de cores e coloca lá no Figma para a gente poder trabalhar de uma maneira bem interessante. Então, galera, falando um pouquinho sobre paleta de cores, né? A gente tem uns sites que eu curto trabalhar bastante e vou te mostrar aqui. Um deles é esse Adobe Colorwell. Rafa, por quê? Porque aqui ele mostra para a gente a roda de cores. Tá, Rafa? Eu não entendi nada. Como que isso de fato se aplica na prática? Não adianta ser bonitinho, né? E você não conseguir aplicar na prática. Não faz sentido. Como você pode aplicar na prática? Por exemplo, eu quero utilizar um tom de roxo aqui no meu site. Beleza? Você pode pegar esse tom de roxo e colar aqui no centro, né? Ou então você vem aqui mesmo e ajusta. A partir desse tom de roxo com o análogo selecionado, ele vai te mostrar cores análogas a essa principal cor que você selecionou. Ah, eu entendi. Basicamente, são cores que ficam próximas aqui na paleta de cores que se comunicam ali, né? E tem mais ou menos o mesmo tom da cor principal que você selecionou. Então, por exemplo, eu quero trabalhar um site com tons de roxo, né? Tons de roxo aqui eu consigo pegar essa cor, essa segunda, essa outra e trabalhar isso no meu site, tá? A gente também tem o complementar que basicamente ele coloca uma cor totalmente diferente aqui na roda de cores. Isso aqui, cara, é sensacional. Ah, por quê? Olha só, o site que a gente vai pegar vai ser esse. Veja que eu tenho aqui o roxo e o laranja. Por que eu usei o roxo e o laranja? Qual que é a lógica de usar o roxo e o laranja? Olha só, de um lado eu tenho aqui tons frios, né? Azul, roxo e tal. E do outro lado eu tenho o laranja, amarelo, cores mais quentes. Ou seja, são cores complementares. A gente chama de cor de contraste também. Você pode ver bastante filme, né? Normalmente de um lado tem uma luminária mais azulada, alguma coisa nesse estilo. E do outro lado uma luz de recorte, alguma coisa mais alaranjada. Enfim, ali no rosto do personagem. Por quê? Porque essas cores juntas elas ficam muito bonitas, né? Elas brigam entre si gerando aí um contraste visual muito interessante. Então, o amarelo com azul vai combinar. Amarelo ou laranja com o roxo vai combinar. Baseado aqui, né? Nessa questão de cores complementares. Vermelho com verde. Olha só como que ele combina, né? Inclusive, visualmente você consegue ver que isso ficaria bonito, né? Montar uma paleta com essas duas tipos de cores ficaria bem interessante. Ó. Ó esse laranja com esse azul como que fica bonito os dois juntos, né? Então, aqui é uma boa ideia pra você começar a pensar na paleta de cores. O outro site que você pode utilizar também é o colors.co. Você vem aqui em tools ou ferramentas. Vem aqui em explorar paletas. E aqui ele vai tirar algumas paletas prontas. e aqui você tem que tomar cuidado. Você nunca vai pegar uma paleta aqui e copiar e colar e utilizar. Aqui é pra pegar uma ideia. Então, por exemplo, eu quero trabalhar tons de roxo. Eu venho aqui violeta e posso pegar aqui tons de roxo pra eu poder trabalhar. Só que aí eu tenho que combinar esses tons de roxo, né? Deixa eu ver aqui se ele carrega pra gente pra eu conseguir mostrar pra vocês. Então, tá aqui. Ah, eu quero trabalhar um tom de roxo com laranja. Já tá aqui pronto. E por que tá aqui os dois juntos, né? Lembra que eu expliquei aqui sobre a roda de cores? Você vê que basicamente várias dessas paletas utilizam aquele estilo ou complementar ou análogo que eu te expliquei a lógica. Então, aqui, você poderia pegar como uma base pra trabalhar em um site, né? Esses tons de roxo. Ó, roxo com amarelo também, enfim. E que é uma ideia pra você conseguir trabalhar a paleta de cores. Outras coisas interessantes também, caso você quer trabalhar com cores de degradê, nesse site chamado whygradients.com você pode vir aqui e pegar tons de degradê pra trabalhar em um site como, por exemplo, um roxo mais claro com roxo escuro. Olha só como fica bonito isso, né? Tons de laranja, vermelho. Olha esse tomzinho de roxo aqui, ó. Isso aqui fica bem interessante. Inclusive, eu vou até deixar aberto aqui pra gente talvez poder utilizar depois. Enfim. Ah, Rafa, eu quero um específico de amarelo. Você seleciona e aqui ele vai te mostrar, né? Os tons de amarelo. Deixa eu fechar aqui. Então, basicamente, eu dou uma olhadinha nesses sites, vou pensando em algumas cores que eu curti e depois eu levo isso pro Elementor pra conseguir trabalhar. Vamos dar uma olhadinha nessas cores que eu separei pra gente? Eu vou vir aqui no próprio Figma, eu vou vir aqui em cores. Vou pegar aqui um frame. Vou ajustar aqui. Vou pegar aqui uns quadradinhos somente pra eu conseguir colocar aqui as cores pra vocês verem, tá? Então, eu vou copiar aqui as cores. O roxo escuro, o cinza. Deixa eu ver esse cinza aqui, eu acho que ele tá muito forte. Eu posso até ajustar um pouquinho mais ele, deixar um pouco mais assim, ó. Beleza. Ctrl D, multiplicar aqui. A gente vai ter o branco puro, eu não vou colocar porque aqui não vai mostrar. Ó, aqui o botão vai ser laranja. E aí, o recente das, basicamente, o site vai ser essa paleta de cores. O restante vai ser só cores complementares que eu quis pegar pra gente ter opções dentro do site, ó. um tom mais claro do cinza, né? Vou até puxar um pouquinho mais. Puxar assim. Um cinza um pouco mais claro. Ok. Um roxo um pouco mais claro também pra gente poder trabalhar. E aí, galera, essas cores aqui, tá vendo? Você pode copiar e anotar aí ou colocar no sufigma pra você utilizar junto comigo, tá? e eu vou ter um outro degradê de roxo que eu curti bastante que foi essa cor aqui, ó. Pra colocar o degradê você vai fazer o seguinte. Pega aqui o quadradinho, clica sobre ele, vem aqui no degradê, pega a primeira cor, cola, clica na segunda cor e cola. Nessa segunda cor você vem aqui na parte de opacidade e coloca em 100%. Vai ter aqui o nosso degradê de roxo pra gente poder trabalhar. Esse roxo com esse, eu tô achando que ele tá muito parecido. vamos ver aqui no site Colors e ver se eu acho algum outro tom de roxo mais claro. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, ficou melhor. Tava muito parecido as cores. Agora fica com um contraste mais interessante. Ó, basicamente essas são as cores que a gente vai trabalhar nesse projeto, tá? Você pode pausar o vídeo e anotar. Então, esse é o roxo principal, você pode anotar. aqui o cinza escuro, o laranja pra gerar o contraste, o cinza médio, o cinza claro, o roxo, e aqui o degradê, né, que são essas duas cores. Essa é a primeira e essa é a segunda cor que a gente vai trabalhar, tá? Cara, em relação a coisa de cor já tá aqui, inclusive, porra, eu quero compartilhar isso com o meu cliente. Vem aqui em share e compartilha com essa daqui de cores que eu montei pro seu projeto, né? Você quer ter alguma cor, enfim, pô, ele pode falar que quer um roxo, aí você coloca um laranja e, ah, eu não quero laranja. Aí você pode voltar baseado na lógica que eu te mostrei e pegar um outro tom que combine, Será um amarelo, enfim. Esse amarelo aqui ficaria muito bonito também. Beleza, galera? Em relação à paleta de cores, é isso, beleza? Você pode anotar aqui as cores, fique à vontade. Vamos criar os botões, manipular os ícones, a logotipo, depois a gente vai pegar tudo que a gente fez no Figma, vai exportar e aí, parte o Elementor, parte o WordPress pra gente mexer. Lembrando que isso daqui, cara, é super necessário pra de fato criar um projeto profissional. Vejo tantos de coisas que a gente já tem aqui, né? Textos, os blocos do site, body frame, paleta. Vamos dar continuidade de criar a parte de botões e eu quero te mostrar aqui várias funções legais do Figma também, tá? Então, bora lá pra parte de criação de botões. Rafa, por que você vai criar no Figma? Cara, você pode criar direto no Elementor, eu vou te mostrar. Tem o list de botão. Porém, criando no Figma, a gente tem todas as ferramentas aqui pra criar o botão do jeito que a gente quiser, com ícones e demais coisinhas que deixam esse botão mais bonito, né? Itens em degradê, cores diferenciadas, botões ali com o tipo de geometria que no Elementor não seria possível, tá? Eu vou adicionar aqui um frame, beleza? Que espaço, né? Pra aparecer a mãozinha e movimentar. Aqui, Ctrl, escuro o mouse pra dar o zoom e vamos trabalhar aqui os botões. Como a gente já tem aqui as cores, eu vou trabalhar aqui primeiramente um botão em laranja. Posso vir aqui até copiar esse aqui no Ctrl-C, vir aqui no Ctrl-V, postar aqui esse botão. Eu vou deixar o tamanho dele mais ou menos aqui, esse W, em uns 250 e essa altura aqui talvez uns 55. Mais ou menos aqui nessa pegada, tá? Esse botão, eu quero que ele seja arredondado, então eu posso vir aqui e arredondar todos os lados dele. Inclusive, deixa eu até zerar aqui, você pode arredondar somente um lado específico vindo aqui e aí você consegue, sei lá, só quer arredondar uma parte e depois a outra e fazer uma pegada mais, sei lá, diferenciada aqui, né? Porém, no meu caso, eu vou desmarcar a opção e vou juntar todos aqui pra que esse botão fique arredondado dessa forma, tá? Outra coisa, eu já tenho que setar o texto aqui, então eu vou apertar a ferramenta de T e esse botão, o call to action dele vai ser ver serviços. Lembrando que, galera, você pode ir lá, né, no texto gerado pelo chat IPT e puxar através dele também, enfim. Mas aqui eu vou definir assim. Deixa eu tirar aqui o espacinho, colocar aqui. Segurando o alt, conforme explicado, né, você seleciona o item, segura o alt e vai passando aqui o mouse que ele vai te mostrando espaço entre esse item pras pontas aqui do retângulo, tá? Vou deixar mais assim por enquanto. Volto aqui no meu retângulo, eu vou clicar sobre ele e vou utilizar aqui o degradê. Por que, Rafa? Porque eu consigo fazer isso aqui, ó. Colocar um tom um pouquinho mais escuro desse laranja, né? Posso puxar aqui um tomzinho de vermelho também e criar aqui algo um pouco mais diferenciado. Ao invés de deixar a cor chapada, eu acho que deixando assim fica mais bonito, tá? Outra coisa interessante que eu quero adicionar vai ser o eclipse. Então, eu vou clicar aqui o eclipse, ele é o ovo, né? Atalho no teclado. Eu arrastando ele segurando o shift, eu consigo arrastar ele de forma proporcional. Se eu soltar o shift, olha só o que acontece, ele ficar meio doidão. Vou deixar mais ou menos assim. Ok. Ele, eu vou adicionar aqui o branco. Então, o preenchimento dele vai ser branco. E a borda, eu vou clicar aqui em mais e vou adicionar aqui uma borda roxa. Então, eu posso vir aqui nas minhas cores e copiar. Até isso daqui mesmo. Vou voltar aqui no botão. Vou colar. E aqui eu vou colocar ele em degradê. porque aí eu consigo deixar algo mais ou menos assim, ó. Começa uma cor, vai em outra, né? Eu clicando nessa bolinha aqui, eu consigo puxar e colocar a orientação do meu degradê nessa pegada, né? Ou então, eu posso arrastar e ajustar o jeito que eu achar mais interessante. Eu vou deixar assim. Então, o meu degradê vai vir dessa cor até essa, seguindo aqui essa linha, tá? Dentro aqui desse desse círculo, eu consigo adicionar um ícone que eu acho que fica bem interessante e deixa esse botão mais bonito. Ah, como que faz? Para colocar um ícone, você pode fazer o download do ícone em algum site e arrastar para cá, né? Ou você vai vir aqui em plugins. Eu clico aqui em resource, venho na parte de plugins e eu vou utilizar aqui esse ICONDUCK você pode pesquisar, tá? Na primeira vez que você clicar ele vai te pedir o seu e-mail mas é só colocar o e-mail que ele vai liberar aqui para a gente poder utilizar. Nele, depois que abre ele aqui eu vou pesquisar por arrow lembrando, tem que pesquisar em inglês, tá galera? Arrow basicamente é seta em inglês. Aí eu vou clicar aqui nessa seta. Assim que eu clicar ele já traz aqui para a página automaticamente. E aí eu posso pegar aqui, arrasto, eu vou pegar aqui a orientação, né? E vou arrastar mais ou menos assim. Vou segurar o shift e vou aumentar o tamanho. Ok. Perfeito. Eu vou clicar sobre ele. Aqui em select on colors e veja que eu tenho aqui a cor preta que é exatamente essa eu clico aqui e modifico. Vou colocar um degradê e vou pegar mais ou menos aqui a pegada que a gente tinha colocado aqui na bolinha, né? Seleciono o segundo. Clico aqui no conta gotas para eu conseguir pegar qualquer cor que eu quiser aqui na página e eu vou querer esse roxo mais claro. Beleza? deixa eu trabalhar aqui assim puxar um pouco mais para cá eu acho que esse aqui eu vou clarear um pouquinho mais tá a ponta eu vou deixar um pouquinho mais escura acho que eu posso deixar um pouco mais escura assim talvez aumentar um pouquinho mais esse ícone, né? Segurando o shift no teclado eu consigo aumentar ver se está legalzinho está bem ao centro ok vou arrastar um pouco aqui e lembrando que todos os itens eles vão ficando aqui, né? inclusive o ícone ele está fora do frame eu seleciono arrasto para dentro aqui do frame cara, ele está aqui nosso botão que já está legal se quiser ajustar pode mexer aqui fica à vontade você pode colocar aqui uma cor de fundo também nessa área, né? aqui nesse eclipse aqui na parte de preenchimento você pode pegar um tom de roxo clarinho e alterar aqui também enfim colocar um degradê e ajustar porém não vou mexer nisso não, tá? deixa eu tirar aqui opa colocar o fio branco mesmo deixar assim aqui eu vou selecionar todos os itens então seleciono tudo dou Ctrl G e vou chamar aqui de botão principal CTA perfeito aqui nosso botão principal vou dar um Ctrl D agora para duplicar ele e vou deixar aqui eu falar falar no WhatsApp esse aqui vai ser o CTA do WhatsApp eu só acho que esse texto ele está muito grande ainda deixa eu talvez de meio para 14 pixels inclusive esse daqui também tá assim aqui falar no WhatsApp a gente vai mudar a cor né então vamos deixar aqui um gordinho deixa eu ver se eu consigo puxar aqui no olhão no olhão entre o mesmo tá acho que esse gordinho tá legal deixa eu pegar esse segundo tá essa pegadinha que tá legal e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui tanto para o Eclipse né vamos alterar aqui a cor e pegar um verdinho mais escuro e no outro pegar um verdinho mais claro e esse ícone eu vou selecionar dois cliques em cima dou um delete vem aqui resource vem aqui na parte de plugins né você pode pesquisar aqui por icon duck que é isso que eu estou utilizando porém se a gente está aqui icon tem vários outros plugins aqui que vem com o instante que você pode utilizar você seleciona por exemplo quero utilizar isso aqui clique em run e ele vai carregar para você utilizar tá aqui eu vou digitar o nome que eu quero ele vai carregar para a gente e aí eu vou pegar aqui basicamente o iconezinho eu clico ele já traz aqui para a página e eu simplesmente só arrasto para cá vou selecionar ele, segurar o shift e ajustar já mais ou menos assim deixa eu ver se eu consigo ajustar a cor aqui no vetor a gente vai clicar a gente vai ver nas camadas desse ícone aqui na parte de vetor ele tem as cores então eu poderia por exemplo pegar essas cores e alterar para as mesmas cores que eu tenho aqui no meu botão se bem que ele não aplicou deixa eu ver vou colocar aqui 100% 100% deixa eu ver se eu consigo é ele acabou não aplicando aqui eu vou deixar assim mesmo né eu vou poder por exemplo tirar essa aqui e colocar uma nova cor deixa eu ver se dá para fazer hum aqui beleza 100% 100% 100% também pronto eu deixei aqui esse ícone com as mesmas cores do botão que eu acho que é mais bonitinho vou aumentar um pouquinho mais aqui deixa eu ver ajustar segurar o shift para cima para baixo para ajustar aqui a posição na tela talvez a altura desse botão está um pouquinho alta demais está muito gordinho ele na verdade e talvez diminuir aqui para 50 deixa eu ficar melhor vou ajustar aqui um pouquinho mais também eu não gosto do botão tão gordinho deixa eu vir aqui perfeito esse aqui eu vou diminuir aqui o tamanho deixa eu pegar aqui o retângulo e colocar a altura em 50 aí é só pegar agora o eclipse e a setinha e diminuir um pouquinho também beleza galera está criando aqui nossos botões e eu criei aqui um exemplo de botão que você pode utilizar você pode criar o jeito que você quiser utilizando todos os recursos aqui do Figma isso aqui é bem interessante para criar esses botões diferenciados que no Elementor não seria possível deixa eu renomear aqui para botões beleza então a gente tem que ícones e botões deixa eu aqui ajustar ok vamos trabalhar a parte de criação de ícones e também depois a parte de logotipo os ícones galera para o site você pode pegar o site chamado Flat Icon os ícones já vêm prontos ou então você pode manipular aqui no Figma e depois exportar qual que é a vantagem de fazer isso vai ficar bem melhor no site bem melhor mesmo deixa eu só ajustar aqui inscrever para ficar bonitinho botões aumentar aqui o tamanho botões beleza vou arrastar um pouquinho para cá vai ficar alinhadinho e aí a gente vai criar inclusive vou deixar sememboge e agora a gente vai criar aqui a parte dos ícones para pegar os ícones como que eu faço então a gente vai ter algumas áreas de contato no site como por exemplo telefone e-mail o reloginho aqui de contato redes sociais eu vou pegar esses ícones aqui própria ferramenta do Figma então eu vou vir aqui resource plugins eu vou utilizar esse próprio icon duck aqui e vou pegar todos os ícones que eu preciso então aqui fome eu vou clicar ele vai puxar para cá deixa eu pegar esse aqui perfeito vou pegar aqui o WhatsApp lembrando galera que a parte de ícones eu recomendo que você pegue ícones que faça sentido entre si o que isso significa Rafa veja que esse ícone tem as bordas porém dentro dele é vazado a gente chama de ícone vazado a gente vê que ele tem um WhatsApp também e tem ele preenchido e vazado logo você não vai pegar esse ícone que não vai fazer parte da família de ícone não vai funcionar vai ficar ruim visualmente tem que pegar um ícone que faça sentido aqui com o que a gente está desenvolvendo tá aqui meio lembrando de pesquisar nessa barrinha aqui sempre em inglês deixa eu pegar esse aqui próximo é clock de relógio horário de atendimento aqui da empresa vou pegar esse aqui aqui seriam os ícones de contato deixa eu separar um por um ok 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 é um pouco desalinhados estamos também também não estão legais mas por enquanto eu vou deixar assim que a gente vai ter os ícones de redes sociais também já vão puxar aqui você vai por causa de redes sociais que você quiser eu vou com aqui o Behance que é uma rede social para designers você pode postar aqui seu portfólio inclusive se você ainda não tem conta do Behance e trabalha com criação de sites você deveria criar sua conta tem vídeo aqui no canal explicando como que faz tá Facebook deixa eu puxar pegar esse aqui puxar o Insta pegar esse iconizinho e o próximo é o YouTube vou pegar vou pegar vou pegar esse aqui eu acho esse aqui pronto beleza galera deixa eu arrastar para cá separar eu posso aumentar esse frame ó Rafa eu estou aumentando o frame olha só o que está acontecendo esse meu icon ele está descolando né então ctrl z eu vou te explicar porque isso acontece como resolve eu seleciono exatamente a camada desse ícone e eu coloco ele aqui ó para ele ficar travado no topo e à esquerda logo agora quando eu puxar já não vai ter mais esse problema tá deixa eu pegar aqui os ícones de redes sociais arrastar para cá para a gente ajustar daqui a pouco vamos trabalhar esses itens esses ícones de contato primeiro primeira coisa a gente trabalha aqui o alinhamento você está no ctrl r né ele habilita aqui as réguas para a gente então eu venho aqui na régua seleciono ela e puxo somente para eu conseguir deixar tudo alinhado então vou pegar esses ícones segurando o shift eu consigo aumentar um pouco aqui mais ou menos o mesmo tamanho também beleza aqui também aumentar um pouquinho esse ícone ele está muito o stroke dele né a linha dele está muito grossa né a espessura em relação aos outros como que eu resolvo isso eu posso selecionar o ícone de telefone e vejo que eu tenho o stroke que é basicamente a linha e eu posso diminuir para uns 9 por exemplo 8 e uns 7,5 pronto já fica mais relacionado aos outros itens né enfim tem que trabalhar isso para não ficar os ícones estranhos no site outra coisa é que o whatsapp eu posso selecionar ele vim aqui na parte talvez de arredondamento e colocar um ver se foi não foi então deixa eu clicar de novo check 2 porque Rafa essa pontinha aqui ela fica arredondada e por que? porque os botões do site são arredondados né todo o site ele segue um padrão aqui mais arredondado logo eu quero aplicar isso nos meus ícones também por isso a importância de você conseguir trabalhar os ícones direto por aqui ao invés de puxar os ícones totalmente prontos né porque aqui eu consigo mexer nesse SVG e fazer ajustes tá com os ícones irmão galera eu vou selecionar todos e mudar eles para cor branca tanto stroke quanto preenchimento ó tudo branco deixa eu selecionar aqui meu frame e só o alto está aqui o cinza né pra gente conseguir enxergar tá esse daqui o fio eu vou tirar esse aqui o fio eu vou ficar aqui no menos ó eu retiro também e esse outro eu vou retirar aqui o fio tá eu tenho esses ícones na cor branca porém no site olha só a gente vai ter eles na cor branca e na cor laranja então eu posso selecionar todos eles dar um ctrl D pra duplicar seleciono todos vem aqui em stroke vem aqui no meu conta gotas e posso pegar aqui o nosso laranja aqui do botão ó seleciono aqui o whatsapp verifico porque ele não alterou pronto então em relação as ícones de parte de atendimento já tá ok vamos só fazer esse mesmo ajuste para os ícones aqui de redes sociais então eu vou fazer a mesma coisa eu vou colocar uma reguinha aqui outra reguinha embaixo e o mais legal galera até agora é só ferramentas gratuitas tá tanto a no WordPress quanto aqui o Figma pra montar toda essa estrutura né olha o nível de 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 site que a gente tá montando aqui tá assim aqui o Behance essa essa pontinha eu vou selecionar eu vou colocar um pra ficar arredondado beleza tá aqui o tamanho dos ícones acho que tá bom também vou selecionar e os ícones de redes sociais a gente vai utilizar somente na versão branca tá então eu vou selecionar eles acho que aqui eu posso diminuir se eu conseguir vou achar assim mesmo aqui na cor branca o Stroke aqui o Selection Cores branco e perfeito eu já tenho aqui os ícones pra eu poder trabalhar no meu site vou tirar aqui as réguas tá com os ícones em mãos agora a gente só precisa criar a nossa logotipo e a nossa logotipo vai ser cara bem simples mesmo e eu vou montar com vocês agora inclusive é um serviço extra que você pode oferecer aí pro seu cliente se tiver desenvolvendo site pra ele né criação de logotipo ou criação de identidade visual inclusive cara se você cobrar lá sei lá x valor pra criação de um site quando você cria um site montando toda a identidade visual do jeito que eu tô te ensinando aqui óbvio que tem alguns outros passos que eu vou te mostrar somente no curso lá tem muito mais detalhes enfim conteúdo mais avançado mas aqui é o início de uma identidade visual pra um site e isso tem valor né isso agrega valor ao seu serviço você consegue aí aumentar o seu ticket médio né oferecer seu serviço não só talvez pra pessoas mas talvez pra empresas e assim por diante por isso que é importante você aprender aqui a manipular esse tipo de ferramenta vamos trabalhar aqui a parte de criação de logotipo deixa eu dar um controle vou arrastar pra cá logotipo ok a logo vai ser bem simples mesmo eu vou fazer a versão dela branca e a versão dela colorida tá pra logo eu vou vir aqui vou puxar novamente esse icon dunk está aqui o web vou ver se eu acho aqui um um ícone de site pra eu conseguir utilizar aqui pra criar esse logotipo pô curti esse já vou selecionar ele vir pra cá perfeito deixa eu fechar aqui vamos tentar trabalhar um pouco menor esse essa espessura esse ícone tá deixa eu só colocar pra cá xx4 beleza esse ícone a cor dele vai ser vai ser laranja então eu seleciono aqui o stroke e posso até puxar aqui o laranja você vê que as últimas cores que a gente utilizou ele aparece aqui é só clicar e já puxa pra mim aqui eu vou estar em já sites simulando que a minha empresa se chama em já sites vou colocar assim seleciono vou aumentar aqui um pouquinho uma coisa que você pode fazer pra aumentar em vez de selecionar aqui a fonte e aumentar por aqui eu posso selecionar em vez de move eu aumento pra scale com a ferramenta scale selecionada você pode apertar o K aí no seu teclado eu seleciono agora os itens e eles aumentam de forma proporcional pra mim eu posso aumentar ou diminuir deixa eu diminuir um pouco aqui seleciono aqui esse ícone e vou diminuir um pouco também posso colocar aqui a minha régua pra eu e me guiando tá deixa eu voltar aqui e aumentar talvez né vou voltar aqui pra ferramenta V pra aparecer aqui as demais opções e talvez aumentar aqui esse stroke um look pra dois não ficou muito três ficou muito dois e meio tá dois e meio achei que ficou legal outra coisa que eu posso fazer também é selecionar aqui a tipografia e talvez ajustar aqui pra um regular ou um light e eu gero aqui um pouco de contraste também aqui na minha logo tá outra coisa interessante galera que a gente pode fazer é colocar um uma setinha aqui uma linha tá então eu vou clicar aqui na verdade nesse e vou pegar o widget de linha vou aproximar aqui dando ctrl mais e vou colocar ele somente abaixo aqui na palavra sites beleza vou selecionar ele e vou colocar a cor em degradê a primeira cor vai ser o laranja e a segunda cor pode ser o laranja também porém eu vou retirar aqui a opacidade puxando nessa barrinha veja que a opacidade aqui é o 29% né eu posso aumentar ou diminuir eu pego o primeiro item eu arrasto pra lá e o segundo eu vou arrastando pra cá deixa eu arrastar aqui assim e olha só eu criei aqui um diferencialzinho pra essa logotipo pra ficar mais bonitinha tá ctrl menos ctrl mais pra verificar perfeito aqui vai ser minha versão da logotipo branca então eu seleciono seleciono e mudo aqui o fio né o preenchimento pra branco agora selecionando tudo dou ctrl G aqui aparece meu grupo vou chamar de logo branca beleza venho aqui dou ctrl D aí que vai ser a logo colorida eu sempre recomendo você fazer duas versões do seu logotipo uma colorida e outra toda branca porque isso deixa a gente mais fácil de trabalhar lá no site depois tá a colorida o preenchimento eu posso colocar aqui um tom de roxo aí fica um tomzinho de roxo aqui com laranja lembrando que é uma logotipo bem simples mesmo tá mas pro nosso caso aqui já vai funcionar e pro site que a gente tá desenvolvendo também deixa eu retirar aqui a régua opa deixa eu selecionar aqui pra deixar bonitinho pronto galera em relação ao Figma o que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui tá a gente montou toda a parte aqui ou pelo menos boa parte da identidade visual né wireframe paleta botões ícones logotipo isso aqui é super interessante pra você sempre utilizar em conjunto com o Elementor pra começar a construção de um projeto profissional pra um cliente dessa forma que eu tô mostrando aqui tá quando você começa direto pro Elementor cara ele acaba não sendo ruim inclusive faz o teste o próximo projeto depois que terminar essa aula faz um direto pro Elementor e faz outro seguindo aqui as minhas recomendações utilizadas no Figma você vai ver a diferença tanto da qualidade né o tempo que você leva pra finalizar o projeto e também a satisfação do seu cliente inclusive o valor que você agrega ao seu serviço montando uma identidade visual antes de simplesmente sair arrastando bloquinhos na tela beleza tudo pronto aqui vamos só agora exportar tudo que a gente fez no Figma pra gente utilizar agora no Elementor como que eu faço isso rápido vamos lá aqui na hora de frame a gente não vai exportar nada arquitetura também não parte de cores também não o que a gente vai exportar tá aqui tá eu seleciono o item você vai vir aqui na parte de esporte clique em mais e veja que ele vai ter que as opções Rafa não peguei vamos lá do zero clico no item no lado direito veja que tem aqui a parte de esporte você vai cair em mais abriu aqui pra você ele vai te mostrar ele vai te mostrar algumas opções que tem como exportar esse PNG JPG SVG ou PDF pra todos esses itens aqui você vai exportar em SVG Rafa por quê? porque ele vai o SVG ele é como se fosse um código ele permite redimensionar esse item infinitamente independente do tamanho que a gente tenha colocado aqui sem perder a qualidade se você utiliza o PNG por exemplo o que vai acontecer? você pode redimensionar no site aumentar só que vai perder a qualidade e vai ficar feio já em SVG isso não acontece então vem aqui em esporte SVG e eu vou clicar aqui nesse botão e ele vai pedir pra selecionar uma pasta no meu computador seleciona aqui a pasta do meu computador que é a pastinha que a gente está trabalhando eu vou colocar aqui o botão principal CTA dou um salvar venho no próximo mesmo esquema esporte clique mais seleciona aqui SVG exportar SVG você consegue renomear também bonitinho né os iconizavam mesma coisa seleciona esporte coloque SVG abriu aqui pra mim aqui eu vou colocar telefone urbano seleciono seleciono esporte SVG aqui relógio e aqui o e-mail vou fazer aqui mesma coisa com esses outros então esporte seleciono SVG né telefone laranja vou fazer um pouco mais rápido porque basicamente o que eu já expliquei pra vocês eu estou repetindo tá stop laranja relógio laranja e-mail laranja olha só seleciono mais SVG agora os iconos de redes sociais seleciono esporte mesma coisa mesmo formato tá depois eu vou te mostrar também mostrar pra vocês a gente levando isso aqui pro site tá aqui o instagram e agora o nosso logotipo seleciono aqui a caixinha esporte vou usar aqui o SVG exportar e agora a mesma coisa o outro log com a minha vida galerinha se eu abrir aqui a pasta deixa eu mostrar pra vocês o que a gente já tem aqui já temos todos os itens olha só a quantidade de itens que a gente tem aqui no nosso PC né ele mostra aqui como abre em um navegador porque é um arquivo SVG mas se você clicar ele vai abrir aqui no navegador bonitinho tá beleza galera tá aqui os nossos ícones a cópia do site né tudo que a gente exportou inclusive a gente vai ter bem mais arquivos que isso aqui depois eu vou te mostrar também que a gente vai criar o BG né então essa aula de fato é bem completa tá vamos continuar então a parte aqui de exportação em relação ao Figma tá ok tá essa estrutura tá pronta agora a gente vai entrar na parte do WordPress e Elementor em si então só recapitulando fizemos toda a parte de estrutura do site né aqui a gente fizemos toda a parte de arquitetura Warframe cores ícones logotipo então eu já tenho todo o necessário pra agora de fato ir no WordPress imagina se eu pôr essa quantidade de passos e vou direto ali pro Elementor o site ficaria bem aqui do que poderia né do que a gente poderia montar então simbora vamos aí pra criação do cabeçalho então vamos trabalhar aqui o cabeçalho cliquei aqui antes de criar o cabeçalho entre as páginas criadas do site então a gente vai te mostrar como que a gente vai criar a gente vai ter aqui a página home serviços é sobre eu alterei pra processo né processo criativo depoimentos de contato aqui no nosso painel de administrativa do WordPress a gente vai vir aqui em páginas adicionar nova pra adicionar as páginas que vão ter no site olha só eu vou ter que a página home então simplesmente a gente tá aqui home ou início eu sou acostumado a gente tá home mesmo tá vem aqui nesse botão publicar publicar clica nesse ícone aqui do WordPress vem aqui na nova nova novamente né nova novamente edita a página aqui de serviços publicar publicar volta aqui no ícone do WordPress e continua depoimentos publicar publicar você vê que é um processo que vai se repetindo tá olha só posso vir tanto adicionar nova tanto por aqui ou por aqui enfim processo criativo e o próximo é contato perfeito estão aqui minhas páginas que eu vou utilizar nesse vídeo que você cinco páginas que a gente vai trabalhar e aqui no WordPress eu preciso falar qual que é a página home por exemplo se eu venho aqui no meu site ó ele tá abrindo a página de arquivos a gente não tem essa essa estrutura pronta né então não faz sentido abrir essa página eu quero que abra a página home que é a página inicial eu preciso falar isso por depressa como que eu faço isso? simplesmente eu venho aqui na engrenagem configurações leitura olha só a sua página inicial exibe o que? poxa não né a gente quer que é a home então uma página estática página inicial home e salvar alterações dessa forma se eu vim aqui agora e visitar site ele abre a home pra mim outro ponto né lembrando que essa barrinha aqui ela só aparece pra você que está logado no WordPress se você vir aqui cair em sair essa barrinha para de aparecer aí pra você tá o usuário final com o visitante não aparece no site beleza galera criamos aqui as páginas vamos agora criar o nosso menu também é bem simples e bem fácil vem aqui em aparência menus aqui eu vou chamar de menu principal e vou vir aqui em criar menu Rafa não peguei vamos lá aparência menus digita o nome do menu que você quer pode colocar o que você quiser aqui menu, menu principal enfim tirar menu beleza dentro desse menu eu vou colocar minhas páginas veja que eu tenho aqui ó páginas, posts, né categorias eu quero aqui páginas logo eu clico aqui pra ver todas as páginas que eu tenho no meu site clico aqui em selecionar todos e clique em adicionar ao menu feito isso basta eu ajustar né aqui a ordem que eu quero que apareça inclusive eu posso criar subdomínios também né sub itens na verdade eu vou colocar assim feito isso galerinha você vai ficar nesse botãozinho aqui que não tá aparecendo agora apareceu salvar menu perfeito então páginas criadas menu criado agora vamos assar de fato o cabeçalho em si fazer algumas configurações gerais apitar o modo notebook e de fato tirar o cabeçalho deixa eu anotar que vai ficar bonitinho vou tirar a cabeçalho tá vamos lá como a gente tá utilizando o Elementor Free a gente vai fazer pelo Elementor Kit então vem aqui Elementor Kit header e footer deixa eu deixar uma aba aberta aqui eu vou abrir uma nova aba Rafa, não sei como abrir uma nova aba botão direito abrir uma nova guia né então painel de iniciativa WordPress Elementor Kit header e footer lembrando que ele tá habilitado aqui a questão do cabeçalho rodapé senão não vai funcionar tá perfeito eu vim aqui em add new e aqui eu vou estar cabeçalho porque eu vou criar primeiro cabeçalho aqui o tipo header header significa cabeçalho em inglês então pode manter eu vou ativar isso e vou estar conteúdo aqui ele vai chegar no Elementor eu vou ficar aqui no x vou ficar aqui em entendi se você nunca trabalha com Elementor ele é bem simples tem uns itens aqui na tela eu arrasto e vou ajustando opa veja bem vindo e vou ajustando isso daqui aumentando a tipografia tamanhos por isso que o Elementor é o page builder mais utilizado no mundo porque ele é muito simples de utilizar bem fácil né posso arrastar aqui um texto posso vir aqui e arrastar um botão lembrando que você arrastou um item aqui você consegue personalizar né tanto aqui a parte de conteúdo quanto o estilo como por exemplo ajustar cores né tamanhos e assim por diante e se você clicar aqui nesse quadradinho ele volta a aparecer os outros widgets veja que tem uma série de widgets que a gente pode utilizar tanto widgets de imagem vídeo texto e simplesmente seleciona arrasta para a tela e vai ajustando deixa eu fechar isso daqui porque agora a gente vai trabalhar as configurações gerais Rafa que configurações são essas? são basicamente as configurações que a gente deixou setadas aqui no Figma a gente vai transportar lá para o site então vamos ver como que funciona aqui no meu Elementor eu vou ficar nesse menuzinho hambúrguer no canto superior esquerdo vou clicar em configurações no site e agora já vou definir cores globais né definir aqui pontes e assim por diante vou vir aqui em cores globais a minha cor primária eu vou copiar dou um ctrl c aqui e cola volto no Figma né então deixa eu até tentar deixar menorzinho aqui para ver se fica mais fácil a gente acompanhar ó pegar o cinza vem aqui no fio né copia a cor dele vem aqui e cola a cor de texto eu vou deixar branco puro a cor de acentuação vai ser o nosso laranja e é representado pelo F6D00 eu vou ficar aqui adicionar a cor e vou adicionar mais itens como por exemplo esse cinza médio adicionar a cor o próximo é o cinza claro e aí eu vou puxar ele aqui adicionar a cor e vamos continuar adicionando os itens aqui a gente tem um roxo claro dá um ctrl V adicionar a nova cor e temos aqui o nosso degradê deixa eu pegar a primeira cor do degradê aqui eu não consigo adicionar um degradê direto então o que eu faço? coloco aqui degradê 1 cor 1 e o degradê 1 porque é o mesmo degradê a cor 2 dele e aí eu pego aqui a cor 2 que é essa cor um pouquinho mais escura perfeito galera está aqui a nossa paleta de cores já está bonitinha então essa paleta de cores que a gente vai utilizar para todo o site eu vou dar um atualizar eu vou clicar aqui na setinha vou vir em fontes globais e aplicar as fontes que eu vou utilizar clicando aqui eu vou digitar a mão de serrar vou puxar ele em 700 e o restante aqui eu posso utilizar o mão de serrar em 400 mesmo na verdade secundário aqui eu vou usar o B-Basneu o B-Basneu é uma fonte uma fonte que a gente chama de condensada aquelas letras ficam bem juntinhas ela é boa para títulos texto monte serrar 400 acentuação monte serrar 400 também porque o botão quero que ele fique bem legível se bem que a gente vai utilizar o botão do Figma mas enfim vem aqui em atualizar eu poderia ter uma fonte personalizada também eu não quero vou vir aqui perfeito continuando a gente tem a parte de identidade do site onde eu vou arrastar aqui meu logotipo então eu fico aqui no mais deixa eu pegar a paixinha aqui do meu computador logotipo pode ser colorida mesmo Rafa, eu arrastei o item para a tela não carregou por quê? porque você não fez o que eu te ensinei então Elementor, Configuração a gente só remostrar isso daqui porque eu tenho certeza que muita gente ia travar nessa parte inclusive se você deu problema nessa parte comente aí embaixo porque eu estou te mostrando aqui o possível eu que poderia dar basicamente Elementor, Configurações avançado você quer permitir o arquivo sem filtrar que é o SVG que vai ser carregado no site conforme explicado para vocês se habilita, salva atualiza a página e você vai conseguir subir aqui a gente tem o Face Icon eu não preparei mas a gente pode preparar agora o Face Icon basicamente é o ícone que aparece nessa área aqui do site bem nessa área eu posso preparar ele no Figma mesmo deixa eu abrir aqui vim aqui na parte de ícones deixa eu pegar esse ícone vou duplicar ele vou rastra aqui para fora o Face Icon ele precisa ter o tamanho 512 por 512 então eu vou vir aqui e colocar o tamanho dele 512 por 512 adicionar aqui a mordinha um pouco maior pronto tá aqui o meu Face Icon eu seleciono ele vem aqui em Sport vem aqui em se eu não me engano ele tem que ser subido aqui em eu vou subir em SVG se não der a gente sobe em PNG mesmo Face Icon vem aqui agora pega o Face Icon que eu acabei de exportar do Figma seleciona e clica arrasta para cá vamos ver foi volto aqui na setinha vamos dar continuidade agora a gente vai ter a parte aqui de layout eu vou trabalhar a largura do conteúdo em 1200 lembra que a gente tinha definido isso aqui no nosso frame no Figma então aqui que a gente define no Elementor tá e também eu vou vir aqui na parte de pontos de quebra e vou adicionar aqui também um laptop então eu vou te mostrar como você vai utilizar esse site desktop laptop tablet e também o celular tá para que essa aula fique mais completa possível aí para vocês feito isso a gente tem algumas outras configurações que poderiam ser aplicadas eu não vou mexer eu vou colocar aqui em atualizar vou colocar aqui em recarregar agora clico aqui nesse X e belezinha galera olha só páginas criadas menu configurações gerais aplicadas com sucesso modo notebook né que aparece ali como laptop feito com sucesso agora a gente só precisa montar o cabeçalho lembrando que a gente vai utilizar o que eu chamo de cabeçalho transparente né que o item que tá aqui atrás ele vai subir um pouquinho e vai se encaixar né e se integrar com esse cabeçalho mas vamos ver aqui na prática como que vai funcionar vamos lá montar o cabeçalho galera vamos lá seguinte para montar o cabeçalho aqui como vai funcionar né ó volta aqui pro Elementor lembrando Rafa esqueci como chega nesse caminho me ajuda vamos lá é basicamente Elementor Kit Headed Rooter o cabeçalho já vai estar aqui você vai acreditar com Elementor ele já vai aparecer aqui pra você tá eu coloco aqui mais e vou adicionar aqui um container de coluna na verdade de linha né pra ele ficar na linha horizontal primeira coisa que eu gosto de fazer eu vou adicionar aqui uma cor de fundo daqui a pouco a gente vai tirar essa cor porque como o cabeçalho eu quero que seja transparente não faz sentido manter a cor de fundo aqui porém pra que a gente consiga visualizar as coisas na tela é preciso colocar uma cor aqui e direcionar um exemplo pra vocês tá o container selecionado vem aqui em avançado vem aqui na parte de padding eu vou alterar eu vou trabalhar aqui VM Rafa, por que M? porque o M ele é melhor pra se adaptar aos dispositivos móveis tá e se você tá acostumado a trabalhar com pixel não tem problema existe um site que converte M em pixel pra você conseguir identificar ali mais ou menos o tamanho de um M relacionado a um pixel tá é basicamente você vem aqui pixel to M ou seja, pixel para M que são unidades de medida o bom do M em relação ao pixel porque o pixel é uma unidade fixa né então se você definir em 32 pixels mesmo dispositivo maior ou menor os 32 pixels se manteria né ou seja eu tô com 32 pixels aqui e eu aumento a tela aquilo vai ficar pequeno porque ele não vai se adaptando já o M ele tem uma adaptação melhor né pra gente otimizar isso pro mobile depois o padrão é 16 e que você consegue colocar pô antigamente eu trabalhava com 36 pixels quanto é isso em M? você coloca dá um cobertor e ele vai te mostrar a gente tá trabalhando aqui em 2 M isso daqui sei lá uns 30 pixels 32 enfim ó 32 pixels tá só pra você entender aqui a unidade de medida e como ela funciona dito tudo isso vem aqui nos widgets seleciona um widget de imagem clica segura e arrasta pra tela clica sobre ele e aí eu tenho aqui as imagens né os ícones pra facilitar eu vou pegar tudo todos eles no meu computador e vou arrastar pra cá pra carregar tudo logo tudo de uma vez ok e aí depois a gente vai consultando não precisa voltar aqui na página do computador pra puxar somente as imagens e os banners que daqui a pouco você vai aprender como que cria mas enfim deixa eu pegar aqui a logotipo branca eu clico nela e eu venho aqui em selecionar ó apareceu aqui primeira coisa essa logotipo o interessante é a gente linkar pra nossa página home pra fazer isso eu vou vir aqui nela posso copiar o URL da minha página home e colar aqui tá bom Rafa eu colei e ela ficou pequena né o que que aconteceu simplesmente posso vir aqui em estilo e aumentar a largura ó botar aquela largura em 100% tá beleza como esse ícone ele em SVG nessa logotipo eu poderia aumentar ela o tamanho que eu quisesse ela não perderá a qualidade inclusive eu quero até mostrar pra vocês por exemplo 1500 veja que a qualidade continua a mesma não fica borrada justamente por estar trabalhando nesse formato de SVG clico aqui dito menu e veja que eu tenho esse menu que é do Elementor Pro tá bloqueado porque o Elementor Pro não tá instalado aqui inclusive se quiser comprar o Elementor Pro link na descrição mas pra essa aula a gente não vai utilizar tá aqui eu vou utilizar esse Elementor Kit que é do plugin lá que a gente instalou o Elementor Kit né ó e-kit nave menu seleciono ele clica arrasta aqui pra tela beleza Rafa não apareceu nada deu problema? não uma coisa interessante que você precisa entender do Elementor é esse itemzinho aqui ó que aparece no ponto inferior que é o navegador eu clico ele me mostra exatamente cada item que tem na página como se fosse as layers ali do Figma igual eu mostrei pra vocês veja que o Elementor Kit já tá aqui na página né o menu inclusive ele tá aparecendo aqui né ele tá selecionado você selecionar aqui a imagem mostra ela se eu voltar aqui mostra ele porque não tá aparecendo nada porque ele tá pedindo pra mim selecionar o menu eu venho aqui e selecionou o menu que eu quero que apareça no caso o menu principal ele já tá aparecendo aqui não sei se você eu consegui enxergar ele tá parecendo meio escuro mas é só a gente ajustar tá deixa eu colocar aqui a telinha pra não atrapalhar vocês deixa eu ver aqui logo na parte estilo menu item a tipografia eu vou colocar a tipografia de texto e vou colocar a cor branca beleza deixa eu trabalhar aqui o espaço dos itens margem item espaços eu vou aumentar deixa eu ver se eu consigo eu acho que isso aqui é melhor pra me trabalhar não, na verdade isso aqui mesmo item espaço e aqui a gente tá aumentando por que Rafa? porque o conteúdo não fica colado né espaço super importante que não é bizarro olha só perfeito quando passa o mouse em cima eu acho que faz sentido aparecer a cor laranja então vem aqui em hover hover significa quando passa o mouse em cima ó por enquanto já acho que tá interessante daqui a pouco a gente consegue mexer no restante tá aqui na parte de conteúdo eu consigo mexer mais algumas coisinhas aqui por exemplo breakpoint a partir do tablet que é quando vira o menuzinho hambúrguer e eu já vou mostrar pra vocês tá e agora eu vou pegar o botão o botão eu vou utilizar a imagem também seleciono aqui imagem arrasto pra cá ah não tô conseguindo arrastar aqui pro lado não tem problema aqui no nosso navegador eu seleciono clique e arrasto e eu vou ajustando os itens inclusive esse primeiro item que é logotipo se eu der dois cliques eu consigo renomear ó aqui eu consigo né ter isso aqui renomear de uma maneira mais interessante eu vim aqui na minha imagem pego meu botão seleciono tivemos aqui um problema tá não veio o ícone vamos voltar aqui no filme e vamos ajustar veja por que não veio ele tá aparecendo aqui ah já sei olha só inclusive foi até bom isso ter acontecido pra eu mostrar pra vocês veja que eu tô com o botão selecionado ele tá mostrando aqui a pastinha do botão né o CTA ó porém veja que nessa pastinha o ícone não tá né porque ele deveria sumir quando eu desativasse aqui o olho ele tá aqui em cima eu tenho que pegar ele e colocar na pasta pronto agora olha só deixa eu ver se esse aqui também tá certinho ou não está certo primeiro tá certo só esse segundo aqui é só reexportar ele seleciona esporte SVG botão principal CTA botão Watches 2 deixa eu agora puxar aqui clicar novamente pegar no meu computador arrastar clique na tela opa selecionar e perfeito já tá ali só que galera a gente arrastou os itens mas primeiro eles estão desalinhados e segundo eu não coloquei nada nesse botão eu preciso colocar o link de WhatsApp vou te mostrar como que cria como que a gente alinha tudo isso e depois como que a gente vai fazer a versão mobile tá então pra criar um link no WhatsApp você pode estar no Google link no WhatsApp vão aparecer vários sites eu vou usar esse daqui mesmo converte aqui você vai ficar o seu nome de WhatsApp com o DDD pode trocar um e-mail ou uma mensagem enfim feito isso dá um gerar link e aí você copia copiou tem aqui link URL personalizado e você cola dessa forma a pessoa clicando nesse botão ela vai lá o seu WhatsApp ou o WhatsApp do seu cliente do atendimento enfim você vai escolher o número que vai ser redirecionado alguns detalhes importantes clicando aqui na engrenagem eu recomendo que você coloque isso pra abrir nova janela por que Rafa? porque pra pessoa não perder o seu site do navegador dela né se você tira isso daqui quando ela clica ela sai do site e vai pro WhatsApp habilitando essa forma ela clica aqui e além de ir pro WhatsApp o site continua aberto no navegador vou vir aqui na parte de estilo vou aumentar a largura voltando aqui no meu container estilo eu vou vir em layout e vou centralizar essas informações coloca esse aqui ao centro e esse espaço entre e aí cada um fica numa ponta já acha que tá interessante? vou dar um atualizar ok deixa eu ver se tem mais algum item pra ajustar ó quando tiver ativo né ou seja quando a pessoa tiver na página de serviços eu quero que a cor fique laranja também feito isso vamos adaptar o nosso menu pro pro tablet pro celular né e depois a gente vai transformar ele em menu transparente igual eu prometi pra vocês vou colocar essa engrenagem de modo responsivo ele vai abrir aqui os ícones então tablet né laptop tablet celular vou vir aqui no primeiro que é o laptop vou selecionar ele e vou ajustar eu vou colocar aqui de page 2M tanto superior quanto inferior tá aqui pra ele não ficar com essa quebra de linha horrorosa eu vou ajustar o item e talvez mexer um pouquinho nesse espaçamento deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar um pouco a tipografia diminuir um pouquinho beleza então tá aqui a nossa versão pro notebook vou habilitar aqui o tablet e você pode ver que assim que eu habilito o tablet ele já muda esse menu e vira um menu hambúrguer olha como que ele fica legal a única coisa que a gente precisa fazer aqui e ajustar pra esse ícone ele ficar aqui visível eu vou vir aqui em hambúrguer style que é o nosso melhor hambúrguer e vou alterar a cor dele talvez aqui pro laranja olha só já ficou aqui laranja quando passa o mouse em cima né se quiser ajustar você pode colocar por exemplo aqui um branco ó basicamente isso tá aqui quando eu deixar laranja também perfeito over ok tchau laranja aqui deixa eu ver se tá tudo ok borda ícone close que é o botão de fechar esse botãozinho aqui vou deixar desse jeito mesmo já acho que tá bacana tá eu poderia alterar aqui colocar uma cor de fundo também não vou mexer deixa eu desabilitar já tá aqui o nosso menu então ele já vem praticamente pronto é só adistar aqui a questão de cores tá feito isso galera vamos selecionar agora o modo celular a largura né esse W significa largura ou widget em inglês eu costumo colocar e otimizar pra 420 vou pegar meu logotipo vou vir aqui em avançado largura eu venho personalizar então clica aqui no ícone no widget de imagem né que é nossa logo vem avançado largura eu coloco aqui em personalizar vou colocar aqui a porcentagem 20 e vou aumentando até ver o tamanho que fique bom vou deixar aqui mais ou menos 75 aqui no meu 9 menu avançado eu vou ajustar também deixar mais ou menos aqui em uns 15 e o botão também vou colocar aqui 50 né 35 mais 15 só vai 50% pro botão seleciona aqui agora o meu container vou vir em layout e vou selecionar essa opção chamada envolver e veja que aqui eu tenho um ícone de celular logo eu posso mexer nesse item que não vai alterar nem o tablet nem o laptop e nem o desktop eu vou selecionar aqui sem envolver vem avançado com o meu container selecionado e talvez esse pé de dois aqui fique muito grande eu vou diminuir pra um coloco dois superior ou inferior e na direita e na esquerda eu coloco um perfeito tá aqui o nosso cabeçalho eu vou deixar pra fazer ele dessa forma porque depois que a gente for criar o nosso o nosso parte da home eu vou voltar aqui e vou te mostrar como transforma ele em transparente mas pra que a explicação não fique complicada eu vou fazer dessa forma tá então o cabeçalho tá criado você vem aqui no meu site visitar veja que já tá aparecendo aqui quando eu clico aqui página de serviço já vem ó serviços processos criativos depoimentos né inclusive o link aqui ó tá tudo funcionando tá vamos agora trabalhar aqui a parte do rodapé e depois a gente vai passar passo 4 aqui a gente vai trabalhar as páginas o design a criação das imagens e assim por diante então vamos pra parte aqui do rodapé o rodapé é seguir na mesma pegada através do elementos kit então painel administrativo do wordpress elementos kit header e footer vamos vir aqui que é ddnew e vamos criar aqui o rodapé lembrando o header a gente já tem então eu venho aqui em type e mudo pra footer condições em type site basicamente significa em todo site ok já vou ativar e vou vir aqui editar conteúdo ele vai abrir aqui pra gente conseguir ajustar vou aqui abrir uma estrutura com 4 containers essa daqui e dentro dela a gente vai trabalhar os itens deixa eu vir aqui na parte de estilo com o container selecionado clássico e vou alterar aqui a cor de fundo vou trabalhar aqui já a parte de espaçamento ajustando o espaçamento tanto superior quanto inferior aqui vai ser meus itens veja que eu tenho dois traçados esse primeiro aqui em cima e esse aqui embaixo tá vendo se eu selecionar aqui o meu container vir avançado e desativar esse page você vai ver que esse traçado ele vai vir aqui pra cima ele vai grudar eu vou fazer isso com todos tá pra retirar possíveis espaçamentos que tem aqui setados de forma padronizada perfeito vou vir aqui nesse primeiro layout mantenho aqui largura total e aqui a largura em porcentagem eu vou aumentar um pouquinho vou deixar mais ou menos aqui em 35 lembrando se eu deixar aqui em 35 o que eu teria que fazer a largura total significa 100% menos 35 que eu estou utilizando aqui nesse primeiro daria um 65 eu pego esse 65 divido por 3 daria 21,66 eu venho aqui em cada um depois e faço a mesma coisa 21,66 esse aqui também e aqui esse outro também esse primeiro eu vou adicionar aqui a minha logo então imagem seleciono e clico arrasto clico sobre ele e pego aqui a logotipo vou usar o logotipo branca também vou alinhar à esquerda e pego aqui a URL do meu site e colo aqui aqui na parte de estilo vou aumentar a largura deixar aqui em 100% e vamos para o próximo item o próximo eu vou arrastar o índice de título para cá vou renomear para menu aqui na parte de estilo vou colocar cor branca acho que o tamanho está bom deixa eu talvez colocar um e-mail o e-mail eu acho que vai ficar melhor pego aqui o meu menu então a gente vai usar o mesmo widget seleciono a raça para cá vou colocar aqui o menu principal vou vir aqui na parte de estilo menu item style e vou alterar aqui a cor para o cinza claro já para gerar um contraste aqui uma diferenciação entre o título e essa área vou ajustar aqui a tipografia vou ajustar quando passa o mouse em cima em vez de ficar cinza para ficar laranja e ativo vou deixar laranja também outra coisa que eu já posso trabalhar aqui é o espaço dos itens inclusive eu vou trabalhar aqui o edit eu vou tentar deixa eu ver se eu consigo limitar altura altura deixa eu ver se eu consigo limitar aqui os itens pronto porque dessa forma eu consigo ter eles seleciono aqui vou dar um delete eu consigo fazer para que ele fique de forma vertical olha só dessa forma aqui então aqui na parte de um edit eu posso aumentar ou então eu posso dar uma espremida para que ele fique de forma vertical se eu estiver utilizando o Elementor Pro já vai ficar de forma vertical uma opção mais fácil como não estou utilizando a gente está fazendo aqui as nossas adaptações talvez colocar um pad um pouquinho superior inferior ajustar um pouquinho tem que ficar bom vamos dar continuidade botão direito copiar botão direito colar seleciono o item e aqui eu vou chamar de contatos na aba de contatos eu gosto de trabalhar bastante o edit chamado list de ícones eu seleciono ele clica arrasto para cá vou pegar o primeiro e aí lembrando que aqui é um exemplo mas aqui eu vou colocar telefone whatsapp e-mail e horário de atendimento caso você queira você pode ajustar e colocar outras informações vou digitar aqui também o e-mail clico aqui para duplicar clico aqui para fechar e clico no item para abrir atendimento segunda a sexta das nove às 18 feito isso vamos 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 ajustar colocando aqui a nossa tipografia tudo bem e colocando ele em cinza claro ok tá legal vou vir aqui em conteúdo e aqui em ícone vou vir enviar arquivo svg e aqui eu posso pegar meus arquivos ó os ícones que a gente já fez upload para cá Rafa não quero não tem problema você clica aqui em cima vai abrir a biblioteca de ícones do próprio Elementor e aqui você pesquisa os itens né para ir aparecendo phone mail né clock Rafa por que você não pegou aqui porque aqui não dá a opção da gente ajustar né o vetor aqui do ícone você tem que pegar ele puro do jeito que está aqui e usar desse jeito tá da forma que eu mostrei pelo Figma é mais profissional fica mais bonito e você tem mais opções de personalização ok esse aqui é o e-mail e o outro é o telefone telefone aqui deixa eu aumentar para ver se der algum bugzinho tá aumentar um pouquinho ajustar um pouco espaçamento tá o telefone deu pau não tem problema deixa eu ver por que porque ele não exportou enfim vou vir aqui vou puxar outro ícone não tem problema voltando aqui no Figma é clock por algum motivo ele não puxou o vetor corretamente mas aqui não tem problema a gente pode pegar um outro item pegar esse outro ícone aqui vou arrastar vou deixar do mesmo tamanho segurando o shift até gosto que dá esses erros aqui na aula ah não mostrou tal coisa não carregou porque aqui eu já te mostro também como conserta porque não dando erro para mim eu não consigo te mostrar a solução vou pegar aqui ele e vou alterar para a cor branca ok talvez aumentar um pouco esse stroke dele deixar um pouco melhor preenchido seleciono export seleciono aqui SVG exportar aqui relógio 2 vou até aproveitar e selecionar aqui laranja relógio 2 laranja só para garantir que a gente vai ter as duas versões caso precise vou voltar enviar arquivo SVG pego um novo arquivo aqui do meu PC aqui a nossa pastinha relógio 2 relógio 2 laranja já vou deixar aqui você pode ver cara que os arquivos ficam muito leves porque a gente está utilizando SVG então ó 505 bytes né não é nem um kb ainda isso aqui então pode ficar tranquilo que não vai pesar o site ao contrário de utilizar aí os ícones em PNG padrão né a gente é mais acostumado é mais fácil de utilizar porém fica mais pesado botão direito copiar botão direito colar aqui eu vou digitar aqui ícones sociais seleciono e arrasto aqui para a tela e vou vir aqui enviar arquivo SVG também deixa eu pegar aqui Fihence seleciono esse outro vai ser o Instagram beleza o próximo pode ser aqui o YouTube e o próximo vou ficar aqui para duplicar seleciono clico aqui novamente nessa parte de enviar arquivo SVG lembrando Rafa quero mais simplificado você vai clicar e vai pegar aqui os ícones das redes sociais porém olha só aqui a gente só tem uma opção de ícone ó uma opção aqui pelo Fih mas tem 300 outras opções que consegue deixar mais personalizado vou vir aqui em estilo personalizar cor primária e vou retirar essas cores cor secundária também pronto tirar esse padding ajustar um pouco tamanho acho que posso deixar o tamanho um pouco maior ajustar aqui um pouco espaço vou alinhar todos esses itens à esquerda vindo aqui na aba de conteúdo perfeito inclusive eu posso aumentar esses ícones aqui também deixar mais padronizado tá beleza galera já tá legal só que eu acho que aqui tá falta ajustar um pouco o espaçamento aqui ficou muito espação e aqui menos então posso tirar aqui por exemplo uma porcentagem desse e aumentar uma nesse feito isso galera o que eu vou fazer agora vou adicionar aqui também um divisor que eu acho que fica bacana nesse site e também aquela parte de todos os direitos reservados eu vou clicar aqui para abrir o nosso navegador conforme eu estou explicado para vocês fica melhor para a gente conseguir administrar os itens na tela então volta aqui na aba de widgets edita aqui divisor seleciona clique e arrasta eu vou tentar arrastar para o finalzinho aqui ó fora de qualquer contêiner interno né se você não conseguir você pode jogar aqui para o contêiner principal e do contêiner principal você arrasta para o finalzinho beleza vou selecionar ele alterar a cor e vou puxar essa opacidade para que essa cor fique suave na tela feito isso retiro o espaçamento e coloco aqui a largura desse divisor em 100% perfeito Rafa não aconteceu nada de fato não vai acontecer a gente seleciona aqui o contêiner principal né a gente tem aqui os contêineres internos você pode ver que tem uma escadinha né que ele vai mostrando aqui como se fosse a organização em pastas eu vou selecionar o contêiner principal vir em layout e eu vou usar a opção envolver dessa forma que eu faço essa quebra de linha agora nesse contêiner aqui na verdade nesse divisor eu vou selecionar ele e vou dar um espaço para separar um pouquinho na tela talvez aqui 2M melhor e agora abaixo desse divisor eu seleciono aqui um título clica arrasto para a tela ele ficou acima do divisor não tem problema eu venho aqui e só ajusto com esse título selecionado eu vou colocar a tag dele em page parágrafo e aqui eu vou digitar Ninja Sites 2024 os direitos reservados vamos aqui ajustar a tipografia ajustar aqui a cor vou calcinha da claro vou colocar largo em 100% vou aqui centralizar vou aproveitar também e alterar o tamanho para 0 87M e voltando agora no divisor também vou dar uma margem para baixo ok quando fica esse último item eu gosto de tirar um pouco esse espaço aqui na parte inferior então volto agora no meu container principal venho aqui em avançado e retiro um pouco desse padding para fazer com que esse ajuste fique um pouco mais interessante mais ou menos assim beleza galera tá aqui nosso rodapé bonito profissional tudo funcionando agora o que a gente precisa fazer é ajustar a parte mobile eu vou fazer super simplificado mesmo vou colocar aqui no modo responsivo vou vir aqui para o laptop e conforme eu tinha explicado já no cabeçalho para vocês quando a gente vem para esses dispositivos menores é bem interessante a gente colocar uma margem tanto na esquerda quanto na direita por que Rafa? para o item não ficar colado dessa forma aí o usuário abre no celular dele por exemplo ou no laptop e acaba ficando ruim então desmarco ali e coloco aqui individualmente cada valor 5 superior 2 e meio inferior 2 para os lados tanto na esquerda quanto na direita vim aqui em tablet aqui tem um pequeno problema vamos ajustar a questão dessa cor hambúrguer style a cor laranja quando passar a mosa e por cima o branco pronto isso aqui deixar o branco também esse close esse botão de fechar deixa eu tentar ajustar ele acho que aqui tem que colocar o laranja deixa eu ver como vai ficar pronto aqui só assim perfeito se eu selecionar esse container deixa eu tentar alinhar tudo para a esquerda pronto é assim já está legal eu posso fazer mais simplificado ainda selecionando cada item colocando eles em largura de 100% seleciono o container largura coloco em porcentagem aqui também e aqui também lembrando selecionei container para o container vim avançado layout e largura em 100% depois ficou tudo cara um ninhado aqui né tudo grudado como que eu faço para ajustar eu posso selecionar aqui meu container principal vim layout e aumentar aqui o espaço entre os elementos eu consigo ajustar todos lembrando que eu estou mexendo aqui eu só estou ajustando a questão do tablet vejo que tem um ícone eu não estou alterando nem o desktop nem qualquer outro dispositivo vou vir agora para o celular vou tirar um pouco esse espaçamento aqui no divisor vou colocar um tablet laptop e desktop atualizar está pronto aqui o nosso rodapé se eu fechar aqui e venha visitar o site já está aqui o cabeçalho e o nosso rodapé ficou perfeito ficou muito bom agora o que eu posso fazer vamos agora para o passo 4 então seguindo passo a passo aqui passo um concluído passo dois também e agora passo três e aí galera chegou até aqui já deixe seu comentário Rafa conteúdo raiz tamo junto passo um passo dois passo três concluídos com sucesso vamos finalmente ao passo quatro onde a gente vai fazer as páginas montar o design montar toda a parte de estrutura e também montar imagens entre banners né e imagens de backgrounds eu vou te mostrar aqui por mais que sejam ferramentas gratuitas né além do Elementor Free vou te mostrar algumas outras recursos avançados tá então eu vou te mostrar aqui como você vai pegar vai montar a imagem vai utilizar waterframes e coisa um pouquinho mais avançada então peça bastante atenção aqui daqui em diante né se bem que as partes da parte 1 a parte 3 foram recursos assim mais fáceis agora talvez fique um pouco difícil mas fica tranquilo que eu vou te mostrar todo o passo a passo você consegue fazer só ir pausando o vídeo e assistindo com calma e fazendo junto comigo pra que você consiga aprender belezinha dito isso vamos começar aqui trabalhando o design da página home inclusive a gente vai montar todas as imagens que você viu no início aqui do vídeo tá começando aqui pela home galera vem aqui em páginas home clico sobre ela e vou cantar com o elementor porque eu vou usar o elementor pra construir essa página olha só que interessante clicando aqui nessa engrenagem no canto inferior esquerdo eu consigo retirar esse título olha só esconda título eu quero esconder ele pra que não apareça né fique totalmente em branco eu leal de da página vou colocar elementor lagura total perfeito vou clicar vou clicar aqui em mais eu vou adicionar aqui uma estrutura de coluna por quê? porque eu quero ter um item um abaixo do outro tá? eu posso talvez aqui trabalhar uma altura mínima normalmente eu gosto de trabalhar isso aqui mais em VH precisa ser um pouco mais avançado eu acho que se encaixa melhor pro propósito aqui dessa aula então coloquei um container coloquei aqui VH beleza seleciono o título arraso pra cá eu vou colocar esse primeiro título como um H3 e aqui eu vou colocar o título sites rápidos e otimizados ele vai ser laranja a cor então título estilo laranja a tipografia vai ser um monte serra básico mesmo né com um peso aqui de 400 e o tamanho talvez um M beleza eu vou trabalhar com o espaçamento das letras também trabalhando VM eu gosto desse primeiro titulozinho que vem assim mais espaçado agora eu vou pegar outro título vou arrastar pra cá eu vou colocar como H1 ah por que H1 porque ele é o título principal aqui dessa página eu vou digitar crie sites incríveis com WordPress e Elementor pra não perder tempo botão direito duplico vou colocar o outro título como H2 e vou digitar aqui ó aprenda que nas sites incríveis rápidos e bonitos usando ferramentas simples sem códigos ou programação basicamente você tá aprendendo aqui na aula tá volto pego o índice de imagem arrasto pra cá clico sobre ele e vou pegar aqui o nosso botão vou alinhar à esquerda lembrando que caso você queira você tem um botão aqui do próprio Elementor que ele vem dessa forma e você consegue né e ajustando ele porém ele não vai ficar tão bom quanto um botão ali feito no Figma né olha só a gente tem aqui algumas alimentações por isso que eu decidi fazer por lá porque olha só a diferença cara fica bem mais bonita né perfeito arrastei os itens pra tela agora a gente vai ajustar a questão aqui de espaçamento largura altura tipografias deixar isso aqui bonito a primeira coisa que eu vou fazer vai selecionar o container estilo e alterar a cor de fundo dele pra talvez o nosso roxo um pouco mais claro vou vir em layout e vou centralizar tudo então presta atenção veja que os itens estão todos no topo desse container eu quero centralizar ele como que eu faço Rafa seleciono o container inclusive se tiver em dúvida no que eu estiver mexendo na página é só olhar aqui ó container agora estou mexendo na imagem agora no título né e assim por diante eu vou colocar o centro e alinhado ao início porém aqui a gente vai criar um background eu vou te mostrar daqui a pouco vocês vão curtir bastante e eu não quero que esse título apareça por cima do background né o background vai ficar dessa forma eu não quero que esse título aqui ele fique por cima da minha imagem então vai ficar ruim Rafa como que a gente resolve esse problema vamos lá eu quero mostrar pra vocês tá vou pegar aqui estilo vou alterar a cor pra branca a tipografia eu vou pegar a secundária que vai ser nosso Bebas Newe vou vir em avançado e eu vou definir que a largura seja 50% Rafa por quê? lembra que a gente tinha definido aqui no Figma ó uma, duas, três quatro, cinco, seis ou seja, metade um, dois, três, quatro, cinco, seis os outros seis grids aqui pra a imagem em si então é a mesma coisa que eu tô aplicando aqui no Elementor veja como uma ferramenta ela vai se comunicando com a outra venho aqui em estilo vou aumentar o tamanho venho aqui em M vou ajustando até encaixar assim ó quando ele dar essa quebra eu retiro aqui um M pra que não fique o que a gente chama de viúva né essa letra solta que não é na ponta interessante é ficar mais ou menos assim tá em altura da linha M vou dar um ajuste ok aqui ficou um pouquinho espaço a mais bem nessa área aqui ó eu venho e dou uma marginha negativa aqui pode ser em pixel mesmo não tem problema somente pra essa área de conteúdo ficar colada de fato aqui ó ao texto esse aqui ele vou ficar em 50% também esse segundo seleciono avançado largura personalizar 50% esse aqui a gente vai trabalhar talvez o cinza claro hum o monte serra 400 e aqui eu acho que dessa forma já fica bom eu poderia até deixa eu selecionar nessa área específica diminuir um pouquinho ó senão aqui vai ficar ruim mais ou menos assim deixa eu ver aqui se diminui nessa fonte eu vou deixar bem alinhadinho hum acho que assim ficou legal e aqui a gente tem a parte de botão esse botão tá escrito ver serviços logo o que eu poderia fazer vir aqui em link url personalizada e colocar barra serviços ou Rafa não consegui fazer botão direito copia e cola quando eu coloco barra o que que ele faz ele pega toda a url da minha página já de forma automática ó ele pega toda essa url pra trás ou seja funciona da mesma forma então você pode copiar a url da página que você quer mandar ou então só a gente tá barra assim que ele funciona se tiver dúvida vamos testar vou dar um atualizar clico nesse olhinho aqui de ver alterações vou colocar aqui no botão e redirecionar pra página de serviço ah o botão tá pequeno como que resolve eu mostrei aqui no cabeçalho mas obviamente vamos configurar de novo seleciono avançado e aumento a largura dele show galera essa gente tá ficando bem bonito e aqui eu já quero trabalhar o nosso cabeçalho tá então a gente vai ter o cabeçalho transparente lembra que eu falei pra vocês eu vou pegar toda essa área e sobrepor o meu cabeçalho Rafa como que vai funcionar isso vamos lá eu vou deixar aqui a página aberta vou voltar no meu cabeçalho então venho aqui em elements kit header footer cabeçalho e a gente tá com o elementor vou selecionar aqui o container que tá o cabeçalho vou vir em estilo e a cor eu vou retirar vou puxar tá vendo aqui a opacidade pra ficar transparente vou dar um atualizar beleza tô do cabeçalho do cabeçalho eu vou pra home vou atualizar a página pra ele atualizar essas configurações que eu apliquei no cabeçalho eu quero pegar isso daqui e sobrepor como que eu faço isso? vindo aqui em avançado mudo aqui pra M e vou dar uma margem negativa até travar aqui o conteúdo acho que 8,5 8,9 não, tem que ser 9 mesmo 9 negativo pra cima Rafa ó que alterações você fala pô Rafa mas cara cadê o logotipo cadê o botão o bugou tudo não bugou nada basicamente eu fiz errado somente pra mostrar pra você porque provavelmente você ia fazer errado também então eu já quero te mostrar como corrige e como que eu corrijo isso? volto aqui no cabeçalho então lembra que eu falei sobre as layers que a gente trabalha no Figma eu tenho um item se eu colocar esse item acima dele eu gero prioridade então só recapitulando aqui lembra que eu falei ó então esse item tá abaixo esse item tá acima né você pegar qualquer item aqui e colocar abaixo um item deixa eu só esse item fica por cima tá vendo? porque aqui tá com prioridade se eu arrasto ele pra baixo eu retiro a prioridade e a prioridade agora é esse outro aqui e assim por diante é a mesma coisa no Elementor só que aí no Elementor como a gente tá trabalhando o site em si e não só arrastar forma de design como que eu faço isso? através de uma função chamada Zindex então eu venho aqui em avançado nesse container aqui no cabeçalho venho aqui em Zindex e aumento pra 10 por exemplo dou a atualizar agora se eu vim aqui e atualizar a ROM plim olha só como ficou legal posso voltar aqui e digitar container provavelmente se você clicar aqui você não vai conseguir mais editar a página o que você faz? inclusive tem que já mandou mensagem porra não tô conseguindo tô conseguindo é bem simples pô tô clicando aqui não tô conseguindo mais porque o cabeçalho ficou em cima agora da seção botão direito editar container ou vem aqui no navegador e seleciona também vou aumentar aqui o tamanho beleza atualizar alterações deixa eu ver cara tá perfeito tá perfeito aqui agora depois se a gente tirar nosso background e inserir nessa área já vai ficar bacana tá porém a parte de manipulação eu quero mostrar depois vamos montar a nossa página em si depois a gente vem fazendo aqui as imagens porque vai ser bastante coisa pra poder montar nessa aula tá então sem perder tempo vamos logo pra próxima sessão pra eu te mostrar aqui como que vai funcionar vai ser a parte aqui de serviços então clico aqui em mais vou adicionar aqui uma estrutura de linha beleza vem aqui avançado e vou dar as margens superior e inferior de mais ou menos aqui um 5 show vou pegar e vou adicionar uma imagem então tá aqui a minha imagem e ao lado dessa imagem eu vou adicionar um container tá aqui o container eu vou selecionar e vou arrastar e aí eu vou ter a imagem de um mockup de um lado esquerdo e do lado direito eu vou ter aqui uma estrutura essa imagem eu vou trabalhar ela com a largura de 55% referente ao tamanho da tela lembrando imagem avançado largura 55% já o meu container eu venho aqui e mudo pra largura total e mudo pra 45 né ou seja 55 e 1 mais 45 no outro completa um 100% dentro aqui desse container eu vou ter alguns textos inclusive eu posso até pegar esse texto aqui eu quero diminuir um pouco o tamanho dele deixar assim copio botão direito cola e aqui eu vou colocar serviços link de adição posso colocar em largura 100% como eu copiei desse daqui e colei aqui ele puxa também atributos de espaço que estavam aqui que eu tinha colocado 50% lembra? se você for copiar não esquece de quem quer ajustar deixa eu adicionar agora um outro título e aqui eu vou colocar veja veja nossos serviços perfeito feito isso galerinha o que a gente vai ter aqui? a gente vai ter agora alguns containers internos você fala pro Rafa quanto mais containers mais pesado o site fica assim fica mais pesado porém essa estrutura que eu montei eu fiz no Figma eu vou mostrar pra vocês depois que eu passei pro Elementor é necessário ter aqui os containers na verdade vamos usar a imagem caixa de imagem pronto fica melhor ainda eu tenho aqui essa caixa de imagem eu vou estar aqui lá no page lembrando que tem um texto aqui também que a gente fez lá no chat que a gente pode utilizar design deslumbrante vou até pegar isso aqui essa breve descrição vai ficar até mais bonito veja aqui que eu tenho um título tem uma descrição então vamos só dar uma ajustada primeiro conteúdo vou colocar o cinza médio perfeito vou colocar o tamanho 087m aqui esse título veja que esse título ele tá brigando com esse aqui eu gosto de chegar nele e dar uma diminuída colocar mais ou menos aqui um e meio em alguma coisa nesse estilo inclusive eu posso até pegar a tipografia e alterar pra um rosto mais escurinho assim ó talvez até 1,25m fica até melhor aqui a gente vai ter a caixa de imagem onde a gente vai colocar ícones eu recomendo que você coloque ícones relacionados ao que você tá falando aqui pra gente sair um pouquinho do Figma toda hora Figma 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 pra exportação dos ícones eu vou te mostrar um outro local que você pode pegar ícones prontos só pra pegar e colar e utilizar aqui nesse local da área do SACHE até mesmo pra facilitar essa ordem aqui tá ficando bem longa e cara ainda tem bem mais coisas que eu vou ensinar pra vocês eu gosto de deixar mais detalhado ainda nos treinamentos se quiser porra ficar mais detalhes mais conteúdo quero conteúdo mais avançado do que você mostra aqui e uma série de outros benefícios acessa nossos links na descrição então pra dar uma facilitada vou pegar ícones prontos e vou te mostrar a gente que eu vou pegar tá vou começar a chamar do flaticon.com e que eu posso pegar e pesquisar pro longpage website termos relacionados ao que você tá desenvolvendo aqui deixa eu separar alguns íconezinhos eu gosto de tentar pegar os ícones mais ou menos bem parecidos assim sabe web tem website também esses ícones que são bem legais esses quadradinhos aqui vou até selecionar lembrando galera lembrando tenta pegar uma família de ícones que seja parecida tá deixe-me ver deixe-me ver deixe-me ver minha mãe mandou escolher esse aqui vou selecionar esses ícones e eu preciso acho que só do tamanho 64 vou clicar em fazer download gratuito são 64 pixels deixa eu só verificar antes de baixar os outros se realmente é isso mesmo que eu preciso clico aqui na caixa de imagem pega o ícone que eu acabei de fazer download e vou arrastar veja que a gente baixou o ícone em PNG e ele tá em 3k bytes o outro tava em 500 bytes tipo é 6 vezes menor se eu não me engano então você vê que o PNG deixa mais pesado inclusive se eu aumentar esse ícone ele vai perdendo a qualidade então a importância de você manipular os ícones pelo Figma tá mas a título de aula eu vou deixar assim senão essa aula vai ficar ainda mais longa esse tamanho de ícone pra mim já tá bom então eu vou aproveitar e baixar todos os outros aqui em 64 pixels 64 64 download 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 aqui também download download esse outro também e aí o que eu faço? jogo tudo na minha pastinha né que é a pastinha que eu tô dessa aula mais uns dois aqui só pra garantir inclusive esses ícones que eu tô fazendo o download agora vai ser os que vão estar disponíveis de forma gratuita no nosso canal do Telegram não só acessa lá pra pegar os materiais mas faz parte do Telegram lá também que lá tem conforme eu falei novidades né a gente vai lançar novos treinamentos cursos cara tem um mundo de coisas pra você aprender em relação a criação de sites aqui é só o básico mesmo que eu tô mostrando pra vocês mas um básico aí que muita gente avançada não sabe mas enfim galerinha deixa eu vir aqui e colocar tudo na pasta olha só como nossa pasta bonitinha a quantidade de aqui os que a gente já gerou aqui bem passo a passo bem tranquilinho vamos pegar todos esses ícones e colocar aqui no nosso WordPress vou até mostrar uma outra forma pra vocês você pode fazer aqui eu vim aqui em mídia adicionar novo e arrasta tudo pra cá também ele já fica aqui dentro do nosso painel WordPress ó biblioteca ou caso você queira você clica aqui e arrasta tudo pra cá também eu vou dar um atualizar vou atualizar essa página pra gente ver como que ficou beleza já tá aqui o meu primeiro íconezinho perfeito eu vou ajustar isso deixa eu ajustar aqui bonitinho quando eu tô olhando pra lá aqui eu tô olhando exemplo que eu já tinha criado tá pra tentar fazer com mais igual possível pra deixar bonitinho aqui pra vocês eu vou alinhar esses itens à esquerda vou vir aqui avançado fundo clássico e vou colocar uma cor degradê pegando um roxo claro com o roxo aqui beleza eu vou selecionar isso vou puxar opacidade e esse primeiro aqui eu quero que seja um roxo bem clarinho mesmo bem assim perfeito aqui em borda eu vou adicionar aqui uma borda sólida que vai ficar em volta desse item de um pixel e vou colocar um arredondamento de uns 20 vou vir aqui na parte de cor e colocar o cinza claro ok e aqui em layout a gente vai trabalhar o padding o padding dentro da caixinha por que Rafa? porque veja que os itens ficaram colados aqui isso aqui tá errado tá errado isso aqui porque não faz sentido em relação ao web design eu vou selecionar padding e vou dar um padding aqui pra ajustar perfeito ó como ficou bonitinho porém eu ainda não tô satisfeito eu quero mexer outras coisas aqui como por exemplo selecionar aqui a largura da caixa de imagem e colocar cerca de 48% ela fica um pouquinho mais demagadinha aí eu preciso tentar trabalhar de um jeito que fique bom por algum motivo ainda tá permitindo eu colocar 1.5 eu vou colocar aqui no bloco de notas copio e aqui eu colo só pra ficar assim deixe-me ver cara a caixinha ficou muito boa eu posso clicar com o botão direito duplicar 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 eu vou vir aqui nesse container avançado e vou desativar o padding vou vir em layout vou colocar aqui linha horizontal sei que quebrou tudo mas isso é bem tranquilo presta atenção selecionou container coloco a direção linha horizontal e agora eu vim aqui do envolver pronto ó tá criando forma vou dar um atualizável alterações beleza então ficou dessa forma agora a gente vai fazer alguns ajustes como por exemplo tocar as variáveis né então websites deixa eu pegar aquele textinho que a gente tem no cadê aqui aqui a gente pegou no chat EPT inclusive você pode usar o chat EPT também e pedir pra ele criar um novo texto né se porra não curtir aqui é título de exemplo eu vou usar esses textos aqui meio genéricos tá site dinâmicos vou fazer o seguinte como esses blocos esse deve ter esquecido não tá se conectando com esses blocos eu vou acessar aqui de novo e vou pedir pra ele recriar então eu já te mostro como que faz então galera vou pedir ele pra ele criar aqui de novo pra gente cadê o bloco de novo cadê o bloco de preciso que crie novamente o bloco de serviços para os seguintes serviços que oferecemos plan page site institucional loja virtual e sites dinâmicos preciso querer criar 4 breves discussões com a mesma quantidade de caracteres cada um pronto vou pedir pra ele recriar aqui que é melhor porque aí fica mais adaptado que a gente está desenvolvendo recriar com uma breve descrição de duas linhas cada um deixa eu ver se eu consigo com um pouquinho mais de texto deixa eu ver se vai ficar bom assim deixa eu ver ah, ficou legal aí eu venho aqui, ó manpage site institucional seria esse page virtual e site dinâmicos agora eu venho em cada um e só vou alterando os ícones agora o que a gente vai fazer galera vamos selecionar essa caixa de imagem e deixar um efeito um pouco mais diferenciado vindo aqui na margem muda pra M e dá uma margem superior aqui talvez de uns 3M eu faço a mesma coisa pra esse outro pronto dessa forma aqui os quadradinhos ficam mais bonitos e agora eu vou pegar essa imagem e vou centralizar a esse conteúdo como que eu faço isso? seleciono aqui a imagem avançado e eu coloco alinhado ao centro e aí depois a gente vai montar a imagem e eu vou trazer pra cá a gente vai montar um mockupzinho vai ficar dessa forma mas depois a gente faz isso por enquanto assim já acho que tá legal deixa eu ver só se eu consigo deixar isso daqui centralizado que vai ficar melhor deixa eu ver como que ele vai se comportar tá assim ficou um pouco fora deixa eu ver o que eu poderia fazer aqui acho que esse aqui vou puxar um pouco também e aí eu vou deixar bem encaixado tá quase no alinhamento que eu quero só vou puxar mais um talvez belezinha já acho que ficou bom depois a gente vai implementar um mockup aqui aí vai ficar perfeito dando continuidade eu vou botar aqui uma nova estrutura vai ser uma estrutura de coluna vou vir avançado e já dar o nosso page superior e inferior vou vir aqui em estilo clássico e vou alterar a cor de fundo vou copiar aqui esses textos pra facilitar e também é importante você ficar copiando porque você mantém a padronização aqui no site centralizo vou alterar aqui a cor pra branca aqui vou colocar uma imagem assim e agora vou definir os tamanhos dessa imagem vindo aqui em estilo largura nesse caso vou colocar aqui em pixel pra facilitar a nossa vida deixar mais ou menos assim e que ajustar a altura e aí depois quando for criar meu mockup e trazer pra cá fica mais fácil porque eu já tenho aqui as medidas já todas bonitinhas perfeito feito isso vou inserir agora alguns containers pra trabalhar aqui também uma caixa de imagem só que um jeito um pouco mais diferenciado vou selecionar aqui o container vou arrastar pra cá na verdade galera acho que nem vai precisar de container aqui deixa eu só verificar eu vou copiar essa caixa de imagem botão direito eu vou colar aqui tá e aí fica meio zoado assim eu venho avançado e só altera a cor de fundo pro branco ó beleza beleza eu vou ajustar aqui esse espaçamento essa largura pra 100% aumentar esse padding tá vou colocar um container que vai facilitar aqui pra vocês e dentro do container eu pego esse container né então eu pego o container a caixa dentro do container deixa eu só mostrar aqui container principal beleza título título imagem tem aqui o container e a caixa de imagem dentro desse container eu vou vir aqui em largura total e colocar largura 50% agora eu seleciono estilo e centralizo aqui o conteúdo perfeito feito isso eu vou pegar essa caixinha de imagem eu vim aqui na margem vou dar uma margem negativa de uns uns 10 mais ou menos deixa eu ver uns 10m pra esquerda e vou aproveitar e vou alterar um pouco a direção deixar assim ajustar aqui um pouco o espaçamento mexer aqui um pouquinho na largura e vou pegar os textos que o chat ept criou pra gente da parte de processo planejamento estratégico e tal beleza deixa eu deixar aqui pronto o ideal é você trabalhar sempre bem os espaçamentos aqui pra encher exatamente do jeito que você quer e aí depois a gente vai duplicar isso, tá? aquela caixinha é bem grande botão de na verdade deixa eu ver só se eu colocar aqui uma borda laranja é melhor botão direito e duplico eu vou fazer a mesma coisa só que pro outro lado altera aqui as variáveis deixa eu pegar esse aqui esse aqui beleza botão direito copia botão direito cola altera aqui as variáveis de novo seleciono botão direito copia botão direito cola e altero as variáveis nesse outro aqui novamente aqui acho que tá ok agora vou selecionar esses itens e avançado e talvez trabalhar um pouquinho diferente o fundo mas só o teste tá? se não ficar bom a gente tira de novo alterando aqui talvez pra um roxo e aqui puxando dessa forma deixando ele assim e aqui os textos que estão internamente talvez trabalhar aqui o laranja se não ficar bom a gente volta vamos ver o fundo talvez precisa de um roxo mais escuro deixa eu ver acho que não tô curtindo não deixa eu ver aqui esse outro eu tinha feito assim no site de teste mas eu vou voltar aqui o padrão pra voltar o padrão você vem aqui copiar nesse daqui e aqui você vem botão direito colar estilo ele volta aqui e tava acho que tá melhor assim eu vou dar uma atualizável alterações olha só como tá ficando a página perfeito galera agora a gente vai botar dois bloquinhos pra gente terminar aqui a estrutura e depois da estrutura a gente vai dar continuidade então eu fiz aqui a parte da home então estamos fazendo aqui a parte da home a gente colocou serviços colocou ali sobre a questão aqui do portfólio na verdade processo criativo vamos trabalhar agora o bloco de depoimentos e o bloco de contato e aí depois que a gente terminar essa primeira estrutura a gente vai trabalhar a sua parte de imagens fechou as em mais ajustou pro modo responsivo o site vai estar praticamente criado tá as outras páginas vão ser uma cópia da página home vocês vão entender como que vai funcionar então eu vou adicionar aqui uma estrutura uma estrutura aqui de linha de coluna na verdade vou vir avançado e vou dar um pad superior e inferior 6M que é o padrão que a gente está utilizando deixa eu já vir copiar esse título vou vir aqui vou colar copiar esse outro sempre botão direito copiar botão direito cola esse aqui eu vou estar depoimentos e vou colocar a nossa cor roxa entes satisfeitos beleza vou ver que estilo e vou alterar para transformação maiúsculas você pode estar de forma maiúscula direto ou então fazer esse esqueminha que eu mostrei dito isso container arrasto container para cá e dentro dele a gente vai trabalhar a aba de depoimentos mas antes eu vou selecionar ele vou vir aqui na parte de estilo e vou alterar a cor de fundo para um degradê vou usar aqui agora o nosso finalmente vou usar aqui o degradê que a gente tinha setado lá no comecinho aí está aqui o ângulo da esquerda para a direita vou vir avançado e vou ajustar um pouco esse pad é mais ou menos assim e aqui em estilo eu vou trabalhar o arredondamento feito isso dito aqui depoimentos eu vou pegar esse widget e vou arrastar para cá ele vem dessa forma todo desconfigurado e a gente vai ajustar e vai deixar ele bem bacana primeira coisa que eu vou fazer eu vou alterar a cor de fundo nele para a branca então seleciona aqui o widget depoimentos avançado fundo e coloca a cor branca beleza vem aqui em estilo a cor de texto eu vou colocar cinza médio a imagem não vou mexer o nome vou deixar roxinho talvez um roxo claro e o título vou colocar aqui em laranja e vou alterar também para a cor secundária assim né a tipografia secundária tá vindo aqui avançado vou ajustar aqui a parte de padding né para não ficar colado e aqui em borda eu vou adicionar aqui um arredondamento talvez uma bordinha laranja feito isso vou vir aqui avançado em layout vou ajustar em cerca de 48% porque eu vou ter um outro depoimento aqui do lado vou vir aqui em estilo a tipografia eu vou diminuir o tamanho para sei lá 1M ou 087 que é equivalente a 14 pixels tá basicamente está a estrutura pronta botão direito duplica botão direito duplica vou selecionar aqui esse container layout e coloco ele como linha horizontal e transformo ele em envolver esse último eu vou colocar ele em 100% tá beleza galera está aqui nosso bloco de depoimentos talvez colocar um pouquinho mais de padding deixa eu ver se vai ficar melhor ou 3 logo 3 aqui a 3 de padding superior vai ficar melhor preenchido atualizar alterações tá beleza a gente tem a parte de depoimentos e das pessoas mas eu não vou colocar agora tá eu vou deixar pra gente que a gente vai vir voltando aqui fazendo todas as imagens eu vou deixar pra depois porque Rafa a gente vai medir vai baixar as imagens vai reportar vai otimizar e vai trazer pra cá que é a forma correta de se fazer a maioria da galera faz errado né pega qualquer imagem e joga aqui o site fica super pesado então depois a gente ajusta essa parte tá vamos dar continuidade aqui pra terminar nossa infraestrutura agora a gente vai vir pra parte de contato pra gente conseguir criar a parte de contato é necessário criar o formulário então vamos lá criar o formulário pra criar o formulário você vem aqui da performance adicionar novo não quero isso aqui sai, sai, sai fechar fechar aqui formulário de contato vai ser o nome desse formulário e eu quero um formulário em branco aqui ele pergunta quais são os campos que eu quero nesse formulário eu quero eu quero campo de texto no qual vou destacar nome vou vir avançado e aqui vou colocar nome também inclusive vou ocultar o rótulo que é essa areazinha tá vendo eu clico aqui e ele fica oculto adicionar campos vou adicionar aqui o campo de e-mail avançado mesma coisa e-mail e vou ocultar o rótulo vou adicionar também o campo de whatsapp whatsapp avançado whatsapp ocultar rótulo e vou adicionar mais um campo que vai ser o campo de área de texto que vai ser o campo de mensagem beleza esse botão caso você queira você pode ajustar ele também é o botão de call to action deixa eu voltar aqui por enquanto eu vou deixar dessa forma tá não vou mexer aqui mais nada já acho que tá legal vou vir aqui na parte de configurações aqui a gente tem aqui geral né o texto do botão enviar vou colocar aqui enviar mensagem beleza aqui a gente tem itens avançados que você pode ajustar o formulário via código css enfim né basicamente nem é código é linguagem de marcação mas enfim vindo pra cá não vou mexer notificações isso daqui é importante tá enviar e-mail para aqui você vai colocar o e-mail do administrador do site por exemplo contato arroba ninjasites.com pra quem vai chegar esse e-mail aqui o assunto então por exemplo novo contato vindo site o remetente se eu colocar o nome do seu site aqui por exemplo qual o nome do nosso ninjasites então ninjasites e-mail do remetente você pode copiar aqui e colar também outra coisa importante responder para você vai clicar aqui em mostrar tags inteligentes e seleciona campos de e-mail o que isso significa que você vai responder né quando chegar aqui no seu e-mail de administrador pra quem preencheu ou seja pro cliente o usuário final enfim vídeo que ele mostra aqui ó o e-mail atual não corresponde ao domínio recomendando que vocês estarem no plugin de smtp pra facilitar a configuração eu vou fazer um vídeo pro canal explicando como que a gente configura isso daqui tá mas em relação ao formulário em si já tá ok eu vou clicar aqui em salvar vou clicar aqui no x vou clicar no elements kit elements kit o id e verifica né se tá habilitado aqui o da performance beleza feito isso é só construir agora a parte de contato aqui do site então vamos finalizar aqui a parte principalmente a parte de blocos da página home criando aqui a área de contato como que vai funcionar galera eu vou clicar aqui no mais e posso adicionar aqui uma estrutura de dois containers ok feito isso vou vir avançado padding daquele padding que a gente tá acostumado tanto padding superior quanto padding inferior tá vou aproveitar vou copiar esses títulos aqui pra gente manter a parte de padronização copiar copiar botão direito colar tá feito isso veja aqui na nossa estrutura que eu tenho meu container principal tenho dois containers internos e dentro do container principal né eu tenho aqui dois títulos eu vou pegar esse primeiro e vou arrastar aqui pra cima pra ficar dentro do container principal e vou pegar o segundo e vou fazer a mesma coisa feito isso eu pego esse primeiro venho avançado verifico se a largura tá 100% o segundo mesma coisa né clico sobre ele avançado largura 100% volto agora pro meu container principal e eu preciso falar pra ele dar essa quebra de linha pra não ficar todos alinhados então eu venho aqui em layout e vou mostrar aquela opção que a gente já vem trabalhando aqui nesse site que é o envolver ou o wrap se eu tiver em inglês clico sobre ele ele vai ficar dessa forma vou aproveitar e dar um espaço entre os widgets né pra ele ter aqui um espacinho perfeito posso até diminuir um pouquinho mais ajustar tá aqui ele deu quebra de linha não tem problema é só vir aqui e diminuir um em cada um ó clica aqui sobre o container layout é você diminuir 1% de largura ah Rafa não voltou diminui 2% e aí vai ajustando deixa eu voltar aqui pro principal talvez aumentar um pouquinho e aqui tá bom dito isso vamos agora trabalhar os bloquinhos né ajustando aqui já o texto informações de contato aqui eu vou digitar fale conosco vou copiar esse daqui botão direito copiar botão direito colar lembra que eu falei que tem um espacinho né eu quero retirar esse espacinho só vir aqui avançado com o container selecionado e aí eu desmarco essa opção e o outro a mesma coisa eu gosto de colocar esses espaçamentos de forma manual beleza aqui eu vou chamar de formulário de contato vou trabalhar aqui uma talvez um cinza médio acho que eu posso aumentar o tamanho aqui pra 1M diminuir aqui um pouco o espaçamento das letras e eu vou puxar agora o meu formulário a gente tem aqui o formulário no Elementor Pro cara eu só utilizo ele tá ele é o melhor que tem é bem mais simples de configurar mais fácil porém aqui a gente só tá utilizando no Elementor Free não tem ele cara se quer comprar o Elementor Pro dá uma prioridade aí pra gente comprar na nossa loja virtual se ajuda o canal tenha certeza que tá comprando licença original emitir uma nota fiscal enfim link na descrição aí pra vocês beleza aproveita também da aula de nossos cursos nossos produtos cara tem bastante coisa interessante aí tem tempos também pra você comprar tá bom todos os links vão estar na descrição continuando aqui com o conteúdo você vai ver que a gente tem o WPerformance que é o próprio sentido do WPerformance aí você pode pegar arrasta ele puxa aqui o formulário que a gente criou beleza ele até parece que para editar com o Elementor mas eu acho que faz mais sentido a gente utilizar esse próprio do E-Kit né porque a gente já fez a integração então eu utilizo o WPerformance pra criar o formulário porém pra editar eu uso esse daqui que é o E-Kit do Elementor que a gente já habilitou então eu seleciono arrasto pra cá ele pede pra selecionar o seu formulário formulário de contato eu vim aqui em estilo e vamos fazer alguns ajustes de cor, texto deixa eu só ver como que tá ficando tá assim espaço aqui superior acho que eu vou até tirar por enquanto como já tem espaço na seção de cima eu acho que assim fica mais sentido clico aqui e vamos ajustar tipografia labels né aqui cor de texto área de input vou ajustar aqui o texto também que é essa áreazinha aqui acho que eu posso aumentar um pouco o tamanho ó e aqui você ajusta de forma manual o tamanho que você achar mais interessante tá deixa eu ver tá bom padding caso você queira aumentar os padding dos campos né e aí você consegue a partir do padding dar uma entrada no campo também eu vou deixar aqui pixels superior inferior esquerda e direita e aqui body rails eu vou dar uma ajustada inclusive talvez vou até selecionar aqui a parte de borda sólido ó borda esse daqui tá eu só aumentei pra mostrar pra vocês eu vou deixar um e talvez eu posso deixar com o nosso cinza claro deixa eu ver como que ficou ficou bem mais claro do que eu queria deixa eu pegar aqui por exemplo cinza médio já ficou muito escuro e eu clico sobre ele agora e dou uma puxada pra ir suavizando essa borda tá beleza acho que assim ficou melhor margem não quero ok descrição não faceholder pra ajustar também ajustar aqui a cor submit button submit button é o botão de envio esse botão de enviar mensagem aqui eu tenho o widget que é a largura do campo então eu consigo aumentar essa largura e ir ajustando caso você queira você pode mudar aqui pra porcentagem clicando aqui porcentagem deixa por exemplo 100% que ele pega 100% aqui do formulário eu vou deixar cerca de 50% beleza background color eu vou alterar pro nosso cor de acentuação que é o nosso laranja borda nenhum não quero borda eu vou colocar aqui o arredondamento pra gente seguir a padronização quando passa o mouse em cima ele tá ficando meio zoadinho vou vir aqui em hover background talvez eu possa alterar aqui pro roxo e o text color pro laranja ó fica mais bonito deixa eu ver aqui outra coisa só dar uma olhadinha no botão que a gente tem aqui em cima tá ele tá um pouquinho mais gordinho então eu vou dar uma aumentadinha nele tá aqui não vai aumentar deixa eu ver se eu consigo aumentar a altura se ele dá a opção pra gente tá ele não tem opção aqui aqui deixa eu ver ó esse é o problema de utilizar o índice gratuito não tem opção de ajustar a altura mas não tem problema vou usar aqui a tipografia vou colocar maiúsculo Rafa por que você vai colocar maiúsculo aqui no botão pra seguir o padrão que a gente utiliza nos outros botões tá isso aqui é importante galera tá trabalhando letra maiúsculo no botão cara todo botão tem que ter letra maiúsculo tem que seguir uma padronização você não vai sair criando um maiúsculo outro minúsculo vira uma salada de frutas seu site não gera padronização visual e vai ficar ruim tá em 100% dos casos vai ficar ruim ah Rafa ficou bom não ficou vou editar aqui o tamanho colocar aqui M colocar 0 87 assim ficou até melhor beleza galerinha acho que o formulário tá legal eu só acho que tem aqui um espaçamento muito grande não encontrei a opção de tirar esse espaçamento então eu simplesmente posso vir aqui e dar uma margem negativa somente pra colar um pouquinho mais aqui a caixinha tá assim no lado direito eu vou trabalhar outras informações de contato botão direito copia botão direito cola aqui eu vou editar informações de contato e aqui eu posso colocar o mapa pra colocar o mapa você vem aqui na aba de Willits você clica aqui vai vir a aba de Willits e você pesquisa por Map inclusive ele aparece até aqui seleciona clica e arrasta pra cá é que você vai colocar o endereço eu vou colocar o endereço padrão que eu posso utilizar no Brasil e aqui ele vai pegar seu endereço e vai mostrar no mapa você pode ajustar aqui a questão do Zoom que ele vai pegar bem em cima aqui do endereço que você colocou corretamente ele pega bem em cima vou pegar lista de ícones também arrasto pra tela e esse lista de ícones eu vou trabalhar as informações de contato que a gente já tem no rodapé então eu só vou repetir aqui vai ficar igual eu tô no rodapé eu poderia ir lá no rodapé copiar o Willits e trazer pra essa página também mas vamos fazer aqui pra gente praticar um pouquinho mais segundo a sexta perfeito vou vir aqui na parte de aqui mesmo em conteúdo vamos pegar nossos ícones eu poderia mais uma vez clicar aqui buscar os ícones ou eu vou vir aqui em enviar arquivo SVG eu vou pegar os ícones personalizados que a gente subiu pra cá como por exemplo aqui o phone o whatsapp o e-mail e o clock que é o relógio esse aqui feito isso você vai ver que ele ficou meio zoadinho aqui mas vou te mostrar como ajusta vindo aqui na parte de estilo na parte de ícone a gente consegue aumentar o tamanho consigo ajustar aqui o espaçamento e aqui o preenchimento eu não quero logo eu posso clicar e resetar ah Rafa não foi não tem problema clica de novo e só puxar aqui a opacidade ele não preenche mais o ícone tá? ele fica dessa forma acho que tá legal o alinhamento tá bom também tá? deixa eu só colocar aqui um pequeno ajuste acho que é muito colado esse bloco de informação com esse título eu posso pegar esse título porque aí eu tenho que dar espaço nesse e nesse se você pegar o título eu só dou espaço nele pra baixo, certo? vindo aqui em margem né? avançado margem coloca o M desativa pra eu trabalhar somente com né? de forma individual e tá lá galerinha olha só no site exemplo eu tinha feito essa abinha com uma cor de fundo ó assim caso você queira você pode alterar também mas eu acho que o branco aqui ele ficou até mais interessante ficou um pouquinho mais sofisticado então eu vou deixar assim beleza? perfeito vou dar o atualizar tá aqui a gente já tem é uma parte do site construída eu vou vir aqui nesse olhinho e ver alterações ó já temos uma parte do site construída porém tá faltando aqui uma área que eu curto bastante que é a manipulação de imagens recorte de imagens tá? aqui tem um espaço grande uma coisa que eu curto também é deixar isso aqui alinhado você vê aqui que tá desalinhado ó tem esse espacinho né? entre os dois eu vou dar uma ajustada mas seja uma aula gratuita cara eu não consigo deixar mal feito deixa eu vir aqui na performance deixa eu tentar aqui ver onde eu posso trabalhar isso né? a margem onde eu já tivei você vê quando a gente trabalha com o íris gratuitos às vezes ele coloca um espaçamento ele puxa de algum lugar que a gente não sabe tem que aplicar código CSS por isso que eu recomendo ferramentas pagas tá? é o melhor na minha opinião tá? você vê que aqui não tem opção de ajustar o espaçamento deixa eu ver aqui se com esse ajuste que eu fiz ele já melhora? cadê? tá já ficou melhorzinho aqui já ficou mais alinhado você poderia clicar com o botão direito inspecionar trabalhar aqui um pouquinho o código CSS deixa eu tirar aqui eu clico nesse iconezinho clicaria aqui no form né? e aí você pode ver aqui deixa eu ver se tem margem ah tá aqui ó tem um padding tá vendo? esse padding aqui que tá gerando esse espaço extra eu poderia vir aqui ajustar ó ele ficaria menorzinho enfim mas é que isso aí seria um pouco mais avançado tá galera? eu não quero complicar essa aula pra vocês então eu não vou trabalhar isso Rafa quero aprender CSS tem vídeo aqui no canal tá? enfim se tiver mais interesse eu posso gravar outros vídeos sobre só comentar abaixo aqui na descrição que eu faço pra vocês perfeito tá aqui nossa página home vamos dar continuidade pra fazer agora manipulação de imagens então a gente vai começar aqui tá? e vai começar depois pra essa área pra essa outra assim por diante antes da gente começar a manipular as imagens e tal e os mockups eu quero te mostrar aonde eu peguei os mockups que eu vou utilizar aqui na aula onde você pode baixar tá? eu vou te mostrar algumas ferramentas que a gente vai utilizar pra esse propósito então velho pega papel e caneta anota tudo que eu vou te mostrar aqui pra você não perder essas ferramentas porque são ferramentas importantes aí pra você utilizar no seu dia a dia beleza? então vamos lá galera vamos dar uma olhadinha aqui a gente tá montando o site certo? ele vai ficar assim primeira coisa tá vendo aqui essa imagem? isso aqui é o mockup tá? onde que a gente baixa esse mockup? isso aqui é um outro mockup aqui é um outro mockup aqui eu tenho as imagens que a gente vai recortar pra ficar desse tamanho bonitinho também aqui a gente tem o pater que tá no fundo esse efeito aqui como é que esses retângulos no fundo da imagem isso aqui também é um efeito tá? que se chama pater e onde que a gente baixa isso Rafa? se a mensagem é o freepic.com cara, já deixa nos favoritos anota pra você não perder tá? a gente tá aqui mockup e web tem vários mockups que a gente consegue baixar eu recomendo você direcionar esse mockup pra PSD que é o Photoshop que a gente consegue fazer o download e editar no Photoshop então você pode clicar aqui pra aplicar o filtro e aparecer só mockups que a gente pode editar no Photoshop olha só tá vendo isso daqui por exemplo? eu posso pegar uma imagem de um site meu e colocar dentro desse mockup tá? e aí ficaria exportaria isso e levaria pro meu site ficaria algum desse estilo por exemplo eu peguei uma página minha e coloquei dentro desse mockup de notebook porém, ah Rafa eu quero um mockup celular mockup mobile olha só e eu posso utilizar esse aqui na minha página também olha só que interessante e a gente edita e coloca a imagem então, pô eu tô fazendo o site de portfólio eu quero colocar as páginas que eu fiz com meus clientes aqui dentro Rafa é possível? sim eu vou te mostrar como que faz tem vários mockups tá? os mockups que eu vou utilizar aqui nesse vídeo eu baixei todos aqui no Freepic belezinha? inclusive se eu conseguir eu vou deixar até o link pra vocês aí lembrando tem mockups gratuitos que são esses e mockups pagos que são esses daqui ó que tem uma coroa Rafa, vale a pena comprar? vale, galera vale porque as imagens não só mockups que você tem aqui cara são bem melhores na versão paga tá? porém é possível utilizar na versão gratuita você pode ver que a maioria aqui é grátis porém eu, Rafa aqui utilizo versão paga tá? vale muito a pena capware and mobile por exemplo vamos dar uma olhada aqui eu tô te mostrando aqui várias ideias olha só isso aqui interessante ó várias ideias tá? inclusive esses mockups esse esse aqui ó esse aqui também eu baixei tudo aqui dessa forma eu fui digitando aqui fui procurando tá Rafa é mockup longpage enfim tem várias formas de vocês pesquisando né? mockup longpage olha que interessante ó esse aqui é legal hein? cara esse aqui quando a gente pega aí esse esporte né? o nosso site fica muito bonito ó esse aqui e tal você precisa pesquisar só mockup você vai ver que existe mockup não só de páginas tá? igual tô te mostrando aqui de camiseta caneca então essas canecas que a gente vai pra vender online esse tudo utiliza mockup e só edita em cima colocando ali a sua identidade visual tá bom? vamos dar aí aqui outras coisas você pesquisar aqui por pattern você vai encontrar algumas imagens é possível adaptar e colocar dentro de um background de um site igual eu fiz aqui tá? eu peguei tipo esse mockup esse pattern mesmo mas tem vários outros que você consegue fazer o download aqui no Freepeek tá? Rafa, como faz o download? pô, curtir por exemplo esse aqui você clica e clica aqui no download né? aqui o formato que ele vai vir ó eu posso baixar IPS que aí se eu não me engano vai abrir no esqueci a ferramenta agora é uma ferramenta de vetor pra abrir isso daqui ou o JPEG que é o padrão que você faz o download pro mockup é a mesma coisa você vai selecionar download e aí ele vem o PSD e o PNG e o JPEG ou então você pode baixar os dois normalmente eu só baixo o PSD edita em cima e ajusta pra quem não sabe o PSD a gente abre no Photoshop porém o Photoshop é pago e aqui eu quero te mostrar suas ferramentas gratuitas então eu vou te mostrar como você vai abrir aqui o uso do Photoshop de forma gratuita utilizando uma outra ferramenta, tá? se você quiser aprender mais cara, mais avançado construir projetos melhores vem pro sitinho de Após 2.0 você aprende tudo isso daqui com um nível muito maior de detalhes e um nível muito mais avançado tá? aqui eu tô mostrando o básico do básico mesmo beleza? acessa os links na descrição vem fazer parte da nossa comunidade tem uma série de benefícios aí que você vai conseguir ter, ok? outra ferramenta vai ser o awesome screenshot pra medir os itens na tela você instala isso no seu navegador ó, awesome screenshot Go Chrome entra aí faz o download e anota porque cara é uma ferramenta sensacional eu indico pra todos os meus alunos nos cursos utilizar essa ferramenta pra tirar print da tela né? e também fazer áreas de medição e você já vai entender daqui a pouco o que significa isso e porque esse aqui é a coisa mais importante se você quer trabalhar com criação de sites se você não sabe você sempre vai criar site ruim tá? mas daqui a pouco eu explico o que que é e também a gente tem o Fotopia que ele vai permitir a gente mexer ali no Photoshop online de forma gratuita ah Rafa quer dizer que eu não preciso comprar o Photoshop? cara sempre quando a gente fala de ferramenta gratuita você pode entender que a gente tá falando de limitação logo nunca que o Fotopia vai ser tão bom quanto o Photoshop tá? é impossível enfim porém dá pra gente utilizar dá pra gente adaptar dá pra fazer tudo aqui dá pra montar os banners trabalhar com os mocaps vai funcionar super bem porém se você quiser dar um passo avançar mais como o Photoshop vai ser bem melhor beleza? vamos botar a mão na massa vamos começar agora a manipulação de imagens essa daqui vai ser acho que a parte mais legal dessa aula vai ser isso aqui primeira coisa é quando a gente vai trabalhar com o Mycrowge né? vai trabalhar aqui com a parte de imagens cara todo dia chega alguém e pergunta pra mim Rafa cara tem como você me passar um tamanho padrão de imagem pra eu usar pra tudo? e a resposta é não never por quê? porque não tem um tamanho padrão pra tudo você concorda que o tamanho tamanho dessa área é muito maior que o tamanho dessa pequena área que é diferente do tamanho dessa área aqui do site logo se eu te falo que existe um tamanho padrão pra tudo eu estaria mentindo pra você tá? querendo te enganar enfim então não acredite nisso tá? você precisa identificar os tamanhos da área que você vai inserir a imagem logo eu monto o protótipo ou no Figma ou monto aqui no Elementor pra depois montar a imagem né? então veja aqui o tamanho que eu vou utilizar seja no Figma né? fazendo a parte de prototipação que eu ensinei pra vocês seja aqui no Elementor né? com essa estrutura pronta montando a estrutura igual eu mostrei aqui pra vocês a partir daí você vai começar a montar as imagens de background banners e assim por diante então entenda a lógica tá? como que eu sei qual o tamanho que eu vou utilizar? primeira coisa o padrão na web é as pessoas utilizarem em formato Full HD do seu monitor o monitor Full HD ele tem 1920x1080 logo eu sei que se eu vou utilizar um background ele vai ter 1920 é o padrão da lógica completa de um canto a outro porém a altura eu não sei eu preciso medir né? sei lá um site eu posso ter uma altura maior ou menor enfim base até mesmo na quantidade de textos que eu tenha se eu tô utilizando ou não cabeçalho transparente e assim por diante então como que eu faço isso? eu venho aqui na minha ferramenta ao som de screenshot select area e eu seleciono aqui a pontinha puxa até embaixo e ele vai me mostrar aqui vocês estão conseguindo enxergar? opa aqui ó é 7411 que é a altura o outro é só a largura tá vendo? a largura a gente já sabe que é 1920 para background então 741 então deixa eu anotar aqui background largura 1920 ou 741 de altura ah, eu não peguei como que funciona a medida né? muita gente vai com dúvida vou mostrar de novo basicamente basicamente você vai selecionar aqui a som de screenshot select area cara, aí você mede ó, é só você mesmo bater o mouse aí puxar e ver a medida aqui ó 741 né? ah, eu quero medir a largura também você pode medir aqui você pode medir aqui vai dar 1920 a 1900 ó opa 1900 em 1903 aqui porque não pegou 100% mas é 1920 pelo padrão de monitor Full HD peguei aqui a primeira medida vou pegar aqui a segunda vou vir puxar pra cá puxa um pouquinho pra cá um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá aqui seria banner de serviço a largura deu 4 é 647 e a altura deu 461 beleza aqui anotadinho bonitinho vamos pro próximo opa tem essa área então vou selecionar vim aqui em select area e vou medir também mais ou menos assim banner processo largura 630 por 429 de altura e aqui depoimentos mesma coisa vou selecionar bonitinho dá mais ou menos aqui 60 por 60 um tamanho bacana aqui não fica a imagem muito grande foto depoimentos largura 60 por 60 de altura outras coisas que eu quero explicar pra vocês vezes a gente tem que continuar o erro que eu vejo muita gente cometendo até pessoas que se dizem alcançadas em que elas são sites é subir as imagens todas erradas pega uma imagem sei lá baixou ali 2000 por 2000 de pixels e insere numa área dessa que tem sei lá 640 de largura não faz sentido você tá subindo uma imagem 3, 4, 5 vezes mais pesada do que é necessário pra cada determinada área além disso ela não vai se adaptar bem vai ficar redimensionada então o correto é você fazer exatamente o jeito que eu tô mostrando aqui outras coisas interessantes você quer com o botão direito do mouse clicar em inspecionar deixa eu descer um pouquinho e clicar nessa setinha aqui se você passar o mouse por cima em algumas áreas você consegue também ver um pouco das medidas ó 2, 5, 1 por 1 por 61 tá vendo? na tela significa que é o tamanho desse botãozinho aqui deixa eu ver se eu consigo ver do background algumas áreas não vai mostrar tá? aqui ó aqui já mostra 649 por 432 aqui também ó 652 né IMG 652 de largura por 432 enfim você pode usar essa própria ferramenta do navegador e conseguir fazer isso também ok? seria uma segunda forma de medir eu sempre vou te fazer pela soma screenshot conforme eu expliquei pra vocês dito isso galera vamos trabalhar agora a parte de criação de banners deixa eu tirar aqui a minha tela eu coloquei só pra conseguir explicar isso pra vocês de uma maneira mais clara tá? já tô aqui com as medidas beleza? deixa eu até jogar aqui pronto pra gente ir consultando e criando outra coisa também né nesse bannerzinho aqui ó vejo que eu inseri uma imagem dentro dele aqui eu inseri uma imagem dentro dele eu preciso tirar o print dessa imagem pra colocar na tela Rafa como que eu tiro o print da imagem isso até que eu uso materiais didáticos que vai estar disponível pra vocês deixa eu voltar aqui eu quero mostrar também eu tive que tirar o print da tela pra conseguir encaixar lá ó eu tiro o print aqui desse site que eu já fiz que inclusive eu ensinei no canal como que faz tem outros aqui também ó prints que eu fui tirando aqui ó print do celular tá Rafa como que eu tiro esses prints pra vocês deixa eu explicar pra vocês porque pra você usar o mockup você precisa de um print né alguma coisa pra inserir dentro dele é bem tranquilinho vou te mostrar aqui na prática eu abri aqui o nosso site tem aqui nossos cursos enfim ferramentas produtos pra você comprar e como que eu poderei tirar um print dessa página por exemplo eu venho aqui em nosso screenshot venho aqui em capture eu posso tirar somente dessa área eu clico ele tiro o print exatamente dessa área ou eu posso tirar da página toda boto nele e clico aqui em full page ele vai tirar o print pra mim de forma automática e plim tirou o print Rafa mas como que eu tiraria o print no mobile botão direito inspecionar você vai clicar aqui nesse iconezinho bem aqui ó eu clico ele mostra o modo mobile pra mim e aí eu venho o nosso home screenshot e dou o full page também ou visible party o que eu quiser ele vai tirar o print pra mim olha só beleza Rafa como que eu faço download agora simples você vem aqui e clica em down nesse botãozinho aqui azul e vem aqui e clique fazer o download e aí essa imagem vai vir pro seu computador pra você conseguir né utilizar em um mockup utilizar onde você quiser tá dito essa introdução galera pra que vocês de fato entendam a lógica do que eu tô fazendo aqui né não adianta ficar vomitando o conteúdo pra vocês sem explicar a lógica cara que você vai até ficar feliz com o conteúdo mas você não vai entender nada não vai conseguir adaptar não vai conseguir aplicar o objetivo que você entenda né e aprenda uma profissão aqui junto comigo e se fizer sentido você dá um passo aí um pouco maior e vir fazer parte aqui dos nossos cursos né pra aprender mais evoluir mais conseguir pegar projetos mais avançados ganhar mais dinheiro com criação de sites né enfim mas dito isso entendeu a lógica expliquei a lógica pra vocês qualquer coisa volta o vídeo anota pega a dica das ferramentas e agora vamos trabalhar na parte legal vem aqui em Fotoopia você vai vir aqui novo projeto clica no novo projeto olha só a gente tem as medidas vamos trabalhar pela ordem começando black crowd principal largura 1920 eu vou vir aqui e coloca 1920 a altura 741 então 741 deixa aqui em pixel e aqui no nome do projeto black crowd principal dpi deixa aqui 72 72 significa 72 pixels por polegada Rafa eu não entendi nada basicamente é padrão da web facilitar aqui de forma fácil pra vocês tá se você aumenta isso aqui a imagem fica super pesada e pra web não vai servir quem trabalha com impressão não utiliza sei lá 300 dpi pro pixel né faz todos né impressões enfim pra gente trabalha com a design tem que utilizar o 72 tá se usar mais a imagem vai ficar boa em qualidade mas muito pesada aqui é o meio termo entre os dois para ficar o melhor possível feito isso copia aqui as mesmas né configurações minhas vem aqui e dá um clear olha só eu já tô aqui no ambiente que seria um ambiente padrão aqui bem parecido com o photoshop né olha só você clicando no espaço você consegue movimentar a mão control menos control mais você consegue aqui movimentar itens na tela aqui no lado esquerdo a gente tem toda a parte de itens que a gente vai utilizar então é ferramenta de mover ferramentas de seleção ferramentas pra pintar aqui um background por exemplo enfim eu vou te mostrando tudo na prática que eu acho que vai ficar mais fácil se eu ficar explicando item por item aqui vai ficar complicado pra você né se você quiser explicação de item por item vem pro curso que eu mostro tem um módulo lá só de photoshop que eu te explico ó essa ferramenta X olha só como que utiliza essa ferramenta Y olha só como utiliza site Ninja Pro 2.0 tá eu gosto de trabalhar by crowd seguindo medidas Rafa por quê? porque senão a gente tirou as medidas aqui padrão só que se você não tiver uma medida correta de grid layer o que que vai acontecer? tu vai vir aqui e vai botar a imagem vai ficar atrás do texto vai ficar ruim também da mesma forma tá então o que a gente pode fazer a gente sabe que eu tô trabalhando aqui em 1200 pixels de largura né que é exatamente essa áreazinha aqui ó daqui até até aqui ó ó 1200 gravado certinho logo eu preciso transferir essa medida pra cá Rafa complicou fica tranquila vai aqui tranquilo 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 enfim vai fazer junto comigo tá se eu sei isso o que eu posso fazer eu posso vir aqui eu vou tirar um print da tela toda ó ó ó passamos screenshot eu seleciono vou tirar um print aqui bem tranquilinho tá deixa eu tirar minha câmera aqui da frente pra não atrapalhar vocês ó deixa eu tirar aqui pra ficar bonitinho tira aqui o print certinho da toda tela chegue aqui no final do lado esquerdo no finalzinho do lado direito perfeito perfeito eu vim aqui e dou um capture down download tirei o printzinho da tela como eu sou legal com vocês deixa eu já colocar esse print no material didático que vai estar gratuito no telegram ou quem quiser comprar o template né ajuda aqui o canal fica à vontade também porém não é obrigatório tá vou pegar esse print e vou arrastar ele se encaixou aqui quase que perfeito e eu vou dar clicar nesse botãozinho aqui de check confirmar ah o que que aconteceu tal não apareceu na tela deu problema a ferramenta não funciona não presta não galera nada disso basicamente cara seguindo a mesma ordem de lógica que eu ensinei pra vocês no Figma né o print da tela ficou abaixo do background é só selecionar e puxar vou puxar um pouquinho aqui pro lado pra ficar encaixado mais um pouquinho tá deixa eu puxar um pouquinho mais pro lado tá com espaço em branco aqui dá o control mais quero tirar espaço em branco então seleciono ele puxa até bater o finalzinho aqui também pra ficar certinho até o final ah o espaço do outro lado calma aí deixa eu puxar seleciono ele lembrando afinal não tá aparecendo esses controles de transformação você tem que selecionar aqui ó o controle de transformação tá pronto confirmar control menos deixa eu ver outro lado clico seleciono o shift pra puxar até o finalzinho aqui ok pronto já tá bom assim agora com o print na tela vai ficar muito mais fácil eu movimentar e colocar aqui o meu mock-up somente dessa área ok a gente vai utilizar isso aqui como régua pra gente poder trabalhar então eu sei que o início do meu background ele vem até aqui e vai até o outro lado veja que eu tô usando as ferramentas de régua né ele vem até aqui ó que é o final desse botão que vai dar aqui a questão dos 1200 pixels de largura tá feito isso o que a gente vai fazer vamos agora encaixar o nosso background aqui vamos trabalhar então deixa eu tirar essa opçãozinha aqui lembrando se a gente tiver aparecendo as réguas você dá um ctrl-r tá ó ctrl-r e some ou aparece as réguas aqui pra gente poder trabalhar eu tenho essa área de conteúdo pra eu poder trabalhar porém o background né o mock-up tem que ficar mais pra cá e aí depois eu posso arrastar aqui inclusive vou ter com outra régua pra saber mais ou menos o limite que eu posso colocar ele pronto vamos pegar galera e vamos colocar um degradê aqui um degradê de roxo nesse background eu vou vir aqui na ferramenta de degradê que é essa ferramenta eu tenho um balde de tinta que basicamente eu pinto aqui de uma vez só ou eu tenho aqui o gradiente que eu clico sobre ele eu clico aqui e seleciono as cores que eu quero trabalhar nesse gradiente e eu vou trabalhar um tom de roxo vindo do mais escuro indo pro mais claro e aí eu não quero fugir das coisas que a gente tá trabalhando então eu vou voltar lá no Figma eu vou consultar minha paletinha de cores posso pegar essa mais escura essa mais clara a gente vê se vai ficar bom ou não se não ficar a gente volta e ajusta enfim copia ah, por que você não trabalha isso daqui? porque esse daqui eu quis só trabalhar na outra área como ele é um tom com menos saturação olha só a diferença saturação com mais saturação inclusive aqui tem um pouco menos de brilho também mas esse aqui é um assunto mais técnico que eu não quero trabalhar agora nesse vídeo deixa eu pegar esse primeiro CTRL C eu boto aqui pro site clico aqui na verdade é esse aqui clico na corzinha venho aqui dou um CTRL V e dou um OK Rafa, não peguei você clica aqui na cor ele mostra você clica nessa caixinha e aí você movimenta a cor que você quer puxar tá bom? você pode movimentar aqui utilizando as próprias ferramentas que a ferramenta te dá que as funções aqui te dá ou você pode pegar igual eu copia aqui um código hexadecimal e a partir desse código hexadecimal você vem aqui cola ele já aplica aqui o hashtag de forma automática então não precisa digitar se a gente der um OK aqui inclusive deixa eu ver se copiou certo CTRL C contou meio diferente assim mesmo perfeito eu vou dar um OK agora com a ferramenta selecionada deixa eu até colocar uma nova layer aqui embaixo eu vou excluir essa pra fazer de fato do zero pra que você não tenha dúvidas CTRL menos pra tirar aqui o zoom tô com o gradiente selecionado com a cor selecionada coloquei uma nova layer se você não viu é aqui ó tu vai colocando quantas vezes você quiser e aí eu vou pegar clicar e arrastar de um lado pro outro ele aplicou pra mim ó o lado mais escuro no lado esquerdo e o mais claro no lado direito eu gosto de fazer assim porque normalmente o texto tá pro lado esquerdo né e aí eu quero que seja mais escuro pra gerar mais contraste o texto fica mais visível e no lado direito eu trabalho um pouquinho mais de iluminação pra ficar mais bonitinho eu vou dar dois cliques chama aqui cor de background e tá ficando top tá ficando top eu vou adicionar aqui um pattern também que eu vou deixar no material de idade pra vocês no canal do Telegram deixa eu mostrar aqui qual é o pattern eu vou usar esse aqui tá ó esse aqui inclusive ele é da cor branca ele vai ficar roxo vocês vão ver como vai funcionar é bem fácil basicamente galerinha ó pego aqui do meu PC seguro clico e arrasto pra cá deixa eu tentar colocar ele assim vou colocar aqui 90 graus beleza vou aumentar ele arrastar pros lados pra ele ficar aqui pegando a tela toda tá deixa eu diminuir um pouquinho mais diminuir um pouco mais o outro lado vou dar um ok belezinha agora eu tenho aqui minha cor de fundo né que tá aqui eu tenho minha textura e o print da tela pra eu conseguir me guiar aqui caso eu precise ver alguma coisa essa textura eu vou fazer o seguinte eu vou trabalhar ela um modo de mesclagem modo de mesclagem é basicamente pegar esse item essa layer e mesclar com a layer de baixo como eu quero minha cor de background predominante porém eu também quero minha estrutura faz todo sentido a gente trabalhar isso então eu vou clicar aqui e vou procurar um que vai funcionar ó com as setinhas do meu teclado eu vou passando aqui e ver qual que vai ficar legal deixa eu ver uma que fica boa não não, 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 não vou ser mais nas primeiras deixa eu ver essa multiplicação eu vou colocar elas porque o preenchimento da minha layer eu vou diminuir a propriedade acho que tipo uns 15% deixa eu ver não, ficou muito 50% já ficou legal, hein olha só então eu já tenho aqui minha textura integrada no meu background né você tira aqui olha só como ficou bonitinho agora é só pegar aqui e jogar o nosso mockup e tá feito eu tenho uns mockups que eu baixei os mockups não vai estar na tela aqui pra download Rafa, por quê? cara, porque cada mockup aqui em Photoshop pesa uns 200 megas não teria como eu armazenar isso pra disponibilizar pra vocês tá por isso que eu te mostrei o site onde você vai pegar é só digitar lá o que eu expliquei e você vai conseguir fazer o download do mockup tá bom? eu vou pegar o arquivo Photoshop mesmo aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês esse aqui, ó esse aqui no Photoshop eu vou segurar e vou arrastar pra cá então vou pegar ele vou segurar vou arrastar aqui pra tela e ele vai identificar e valer pra mim ele vem assim deixa eu ajustar o tamanho eu sei que eu posso ter a régua até aqui olha só a importância da régua se eu não tivesse cara, já ia ficar tudo cagado ia levar pro site e não ia funcionar aí tem que ficar exportando no olhômetro não faz sentido nenhum então eu vou trabalhar aqui dentro da régua pronto dá um ok passo aqui pra cima da textura perfeito aí veja que ele tem esse quadradinho isso aqui a gente chama de objeto inteligente ah, eu não entendi dá dois cliques aqui que você vai entender ó dei dois cliques ele vai abrir aqui e dentro desse objeto que a gente consiga manipular ele e o que eu salvar aqui vai ser puxado pra cá de forma automática lembrando dando dois cliques nesse quadradinho aqui ó bem pequenininho tá vendo? ele abre aqui pra gente quando a gente baixa no mockup cara, a gente já vem com uma instrução por exemplo your design here seu design aqui pronto, já tá escrito pra você nem procurar o background eu não quero isso daqui olha só eu mexo aqui no olhinho eu não posso tirar né? caso você queira só isso aqui você pode deixar também mas eu quero com o laptop e aí ele tá mostrando your design here ele tá falando seu design aqui logo eu dou outro dois cliques aqui ele abre pra mim outro objeto inteligente nada que tá aqui eu quero eu quero colocar o meu site vem no meu pc com o print que eu tirei e vou colocar o meu site ali ó eu vou selecionar meu print vou arrastar pra tela deixa eu mostrar aqui na prática eu não quero que tenha dúvida nenhuma calma aí ó basicamente aqui o print sala ninja cadê? aqui é o print ó pega no pc arrasta só isso tá? e agora o trabalho do tamanho puxar aqui pra até encaixar certinho aqui nesse fundo puxar um pouquinho mais encaixar bonitinho pode usar as teclinhas no teclado também dá um ok aqui beleza encaixei eu vou dar um ctrl s pra salvar ó ele fez aqui o update salvou pra mim clique em fechar beleza do outro ctrl s salvou eu vou fechar aqui pronto agora o que eu vou fazer vou colocar meu print na tela só pra confirmar se de fato ficou bom eu pego esse print e coloco aqui um screen só pra conseguir visualizar que tá por baixo e olha só se eu exportar essa imagem ele vai ficar exatamente desse jeito no meu site Rafa eu quero assim tá bom só salvar e correr pro abraço ah não Rafa não ficou legal aí tu vem aqui e vai né ajustando os itens na tela movimentando aqui um pouquinho ó quero mais centralizado um pouquinho mais pra baixo pra cima enfim pra mim já ficou perfeito talvez só aumentar aqui um pouquinho a coisa só pra encaixar certinho aqui ficar bem alinhado com o botão talvez pouquinha coisa aqui pro lado também subir aqui um pouquinho vou dar um ok deixa eu ver na minha opinião já ficou muito bom tá eu acho que vai ficar perfeito no nosso site e aí fica com o espaço né certinho também tá gostou você retira o print na tela que foi somente pra gente ter um parâmetro tá vai clicar aqui em arquivo você vai clicar em exportar como deixa eu mostrar do zero de novo que a gente vai ficar com dúvida beleza a imagem tá pronta como que a gente vai fazer pra exportar e levar pro site vamos lá no canto superior direito esquerdo arquivo exportar como e a gente vai usar o jpeg o webp tá o webp é um formato mais leve que o jpeg ele é muito bom porém não é todo o navegador que ele vai se adaptar legal pra facilitar aqui eu uso a jpeg quem quiser aprender mais mais avançada esses formagens de imagem aí vai pro curso então vou facilitar em usar isso daqui eu vou clicar sobre ele ele vai perguntar qual o tamanho da qualidade que eu quero e eu consigo focar aqui em qualidade veja se eu tirar toda a qualidade eu faço só com a imagem horrível eu vou aumentando ele vai melhorando aí você fala pro Rafa vou usar a qualidade máxima né pra ficar o maior possível acontece se você deixar a qualidade máxima olha só o tamanho da imagem 368kb é super amador usar uma imagem desse tamanho no site cara não faz sentido é ilógico enfim é muito pesado então eu tenho que trabalhar e deixar abaixo de 200kb aí eu vou puxando aqui a qualidade até ver onde eu vou conseguir ter abaixo de 200kb e 98% ficou 165kb ficou um tamanho bom então fechado agora é só clicar aqui em gravar inclusive eu posso né renomear aqui o tamanho acho que eu coloquei desktop vou dar um gravar e ele fez o download pra mim vou pegar aqui a minha pastinha vou levar aqui pro meu pc e já tô aqui com a primeira imagem já tá pronta vamos levar pro site pra gente ver como que ficou pra gente ver como que ficou vem aqui pro meu site estilo e vou fazer aqui o upload da imagem vou colocar a imagem preenchimento completo e a posição superior centralizado eu vou dar um atualizar ver alterações cara ficou perfeito olha só como a imagem se encaixou só que aí tem que seguir a lógica que eu expliquei pra vocês né muita gente faz não querendo medir nada enfim aqui de fato vai ficar ruim mesmo beleza então se fez do jeito que eu expliquei cara vai ter um resultado aqui bem parecido com o meu porém a gente tem outras imagens pra fazer também lembra ó essa primeira imagem tá ok vamos agora pra imagem de serviços que vai ser essa daqui inclusive não fecha o Fotopia tá não fecha porque daqui a pouco a gente vai voltar e vai adaptar essa imagem pro mobile eu preciso dela aberta aqui se você fechar depois você vai perder enfim ela vai ter que fazer de novo arquivo novo pra abrir um novo arquivo e não fechar aquele e aí as medidas que a gente já tem aqui ó 647 por 451 647 461 tá aqui vai ser vai ser vai ser vai ser serviços tá banner serviços desktop vou vir aqui criar beleza agora eu pego aqui o meu Photoshop né o meu capzinho e vou arrastar pra cá e vamos trabalhar então pego o PSD arrasto pra tela vou aumentar aqui o tamanho dele e aí fazer aquele esqueminha né dá o confirmar aqui arrasto aqui pra cima eu consegui visualizar e vou editando pra que tente encaixar o maior tamanho possível aqui sem ele fazer isso né sem ficar cortado ok mais ou menos assim uma coisa que a gente tem que ter em mente né que eu não vou exportar esse imagem de PNG ah porque ela não vai ficar aqui com fundo branco né sim mas eu já tenho um fundo branco aqui então eu posso deixar o próprio fundo branco e exportar em JPG pra ficar mais leve eu vou ficar aqui porque ela é um objeto inteligente né do dois cliques ele vai abrir pra mim com o cap e aí ele vai falar ó background já não quero change design here troca o seu design aqui vou habilitar e ele mostra aqui na pastinha laptop e fono vem aqui em laptop dou dois cliques pego o print do meu computador eu gosto de ficar mostrando galera é só pegar e arrastar mas eu gosto de mostrar porque tem gente que fica com dúvida mesmo sendo simples eu pego do meu PC seguro clico e arrasto pra cá só isso tá dou um ctrl menos pra tirar o zoom e vou arrastando aqui as arestas do conteúdo até se encaixar perfeitamente vou lá direto vou aqui pro lado esquerdo até ficar bonitinho eu vou dar um ctrl s pra salvar fecho e agora eu venho aqui no fono dou dois cliques pego aqui o fono é a imagem no celular a imagem aqui verticalzinha seguro clico e arrasto pra cá beleza vou arrastar aqui ajustando ctrl s então ctrl s fecho veja que a gente tem uma sombra eu não quero essa sombra ela vai se encaixar bem ali com o estilo de design que eu montei então eu vou vir e vou tirar aqui drop shadow que é sombra restante pode manter dou um ctrl s e aí eu fecho deixa eu ver deu uma travadinha aqui tá aí ficou mais ou menos assim então eu não gosto que fique aqui um pouco de espaço eu posso talvez aumentar um pouco aqui o tamanho eu venho na ferramenta sede prop e vou tentar aumentar um pouquinho o tamanho aqui dessa imagem seleciono ela e vou aumentar um pouquinho pra ficar um pouco maior ok e aí fica melhor encaixadinho lá no site show tá bom vou pegar meu background e vou aumentar também ó a camada tá bloqueada clica aqui pra desbloquear puxa um pouquinho beleza dou um ok vou apertar a ferramenta sede prop de novo e vou puxar aqui pra não ficar espaços em branco pros lados tá e eu deixo a minha imagem mais otimizadinha possível pronto galera feito isso vamos exportar essa imagem e levar pro site arquivo exportar como jpg verifica aqui o tamanho que tá dando a 109kb que essa imagem menos de 100 aqui tá bom 96% gravar deixa eu pegar isso aqui pra minha pasta tá ficando material didático beleza eu vou voltar aqui selecionar a imagem clico clica arrasta na tela pra lá pra puxar aqui pro elemento e olha só cara ficou top tá ficando legal tá ficando legal vamos terminar aqui pra depois a gente ver como que vai ficar a página a gente utiliza pro mobile e depois a gente vai pra parte final do site tá que vai ser aqui as outras páginas vamos trabalhar agora esse outro banner inclusive caso você queira pegar esse arquivo exportar como um arquivo photoshop você vem aqui em arquivo tá gravar como psd ou então é gravar como psd mesmo e aí você consegue baixar esse psd pro seu pc enfim porra eu sou dono de uma agência eu vou usar bastante esse mockup aqui desse jeito cara exporta aí o psd deixa no seu pc e você pode compartilhar com a sua equipe enfim vai trabalhando né outras formas legais aí de você conseguir ter mais produtividade na criação de sites o próximo banner é 630 por 429 arquivo novo 630 429 banner processo de criação banner processo eita processo criativo eu venho aqui em criar beleza vou pegar aqui o meu arquivo photoshop que é o mockup mobile seleciono arrasto lembrando que todas as imagens eu peguei tudo no flipik tá os mockups pesquisando exatamente da forma que eu mostrei pra vocês se dá uma exploradinha lá que você encontra todos esses mockups aqui inclusive tem outros lá também fica a vontade pra você poder utilizar puxa um pouco pra cá um pouco pra cá mais um pouquinho pra cá dou um ok vou dar dois cliques pra abrir aqui o objeto inteligente eu conseguir trabalhar ok veja que ele já tá explicando aqui pra gente your design here seu design aqui screen 1 screen 2 3 e phone screen o que significa isso? screen 1 2 3 e phone screen provavelmente essa ordem tá? eu já tenho aqui os prints de celulares do meu pc tá aqui então é só clicar aqui screen 1 eu escolho qual que eu quero que seja vou pegar esse daqui que foi um site de veículos que eu criei e ele tá disponível gratuitamente aqui no canal se eu não me engano foi quase 4 horas pra criar esse site cara ficou muito bom também tá? e nele a gente cria além do design cria o sistema de cadastro do veículo esse status bar eu vou selecionar eu vou puxar um pouquinho aqui pra cima assim talvez um pouco mais pra baixo vou dar um ctrl s clico no x seleciono o segundo do dois cliques nesse quadradinho pra abrir o objeto inteligente e eu vou pegar a imagem aqui do meu pc essa daqui esse aqui é um outro site que a gente ensinou aqui no canal também um site de venda de ingressos shows tickets se quiser aprender tá de graça aí no canal tem um template pra vender na nossa loja virtual também tá? seguro o shift pra selecionar aqui os dois e dou uma ajustadinha aqui pra ficar bonitinho dou um ctrl s vou fechar e vamos pro próximo screen trace pegar aqui aqui esse daqui foi legal também um site que a gente criou que é um site de notícias um portal de notícias completo também com o Elementor que também tá aqui no canal vamos puxar vamos puxar vamos ajustar essa página aqui eu vou clicar e vou deixar ela branca ó tem dois cliques arrastei aqui pro branco né dois cliques aqui abre arrastei pro branco só pra tentar encaixar aqui dou um ctrl s pra salvar e vou vir aqui no próximo que é o phone screen eu vou pegar um outro print que eu tenho no meu computador deixa eu ver se tem algum tem esse daqui então vai ser esse aqui mesmo vou arrastar pra cá e aqui velho pega print de site que tu fez pro seu cliente ah tô montando um portfólio pra um cliente meu que eu tô desenvolvendo pega um mockup que esteja relacionado dá um lixo dele você pesquisar lá no freepeak aí tu vem aqui tira os prints né ou fotos que ele tirou ali um serviço ah ele trabalha com obra por exemplo tira a foto da obra montando um mockup alguma coisa joga aqui né e depois joga pro site deixa eu dar aqui um ctrl s de novo fecho beleza vou tirar aqui o background desabilito ok a sombra eu também não quero então tudo que for shadow aqui essa aqui eu vou manter quero essa de baixo essa daqui eu não quero essa também não as outras eu acho que posso manter vou ver se ficar ruim a gente volta aqui ao justa vou dar um ctrl s pra salvar ele as vezes trava um pouquinho porque tem bastante coisa aberta mas não tem problema a gente espera clico aqui no x ah beleza show eu acho que talvez vou aumentar um pouquinho mais essa imagem um pouquinho a coisa só pra ficar eu quero mais preenchido um pouco na tela vou selecionar vou aumentar um pouquinho como essa área aqui eu achei que tá pequenininha eu quero que pegue um pouquinho mais pro lado aqui pouca coisa só pra ficar um pouco mais preenchido já tá bom pego o background vou aumentar também aperto a ferramenta a ferramenta seed crop e vou tirar aqui as bordinhas fechou galera que tá pronto arquivo exportar com jpg gravar pronto deixa eu jogar aqui um material didático clico aqui clico aqui na imagem e arrasto pro meu elementor ah tá foi até bom ter acontecido isso daqui eu exportei errado tem que exportar com essa mesma cor de fundo inclusive deixa eu ver aqui como tá o tamanho acho que posso aumentar um pouquinho mais o tamanho então eu vou vir aqui vou pegar a cor de fundo que eu tô usando na página seleciono dou o ctrl c volto aqui volto no meu background aqui eu vou selecionar o molde de tinta vou clicar aqui pra colar a cor que eu tô utilizando vou dar um ok e agora com o background selecionado eu clico que ele vai pintar pra mim tá vou apertar a ferramenta seed crop quero aumentar um pouquinho mais a largura um pouquinho a coisa só pra ficar um pouquinho mais encaixadinho lá deixa eu aumentar aqui o tamanho show ajuste do meu background aperta a ferramenta seed crop de novo só pra tirar as arestas pra ficar bem encaixadinho aqui a imagem mesmo vou vir aqui em arquivo exportar como jpg aqui eu vou banner 2 eu clico aqui pra pasta pra ficar no material pra vocês aí didático e aí agora novamente seleciono clico aqui e arrasto a nova imagem cara ficou top perfeito pra finalizar aqui o desktop da página home só falta agora os depoimentos a gente vai recortar aqui bonitinho cara é bem fácil também essa parte de depoimentos eu tenho aqui as imagens né fora de tamanho então por exemplo essa imagem tá pesando quase 3 megas não faz sentido subir essa imagem no pc além disso essa imagem se a gente dar uma olhadinha aqui ela tá com as dimensões de 3648 pixels de largura por 4472 de altura mas aqui conforme a gente tinha visto tem somente 60 por 60 qual o sentido de subir uma imagem em sei lá 30 vezes mais pesada não faz sentido nenhum então a gente vai ter que recortar também a foto de depoimento dos clientes a altura é 60 por 60 então basicamente que vai ser a parte mais fácil arquivo novo 60 por 60 aqui eu vou editar depoimentos vou clicar aqui em criar e é basicamente só pegar a imagem do cliente e jogar aqui mesmo e exportar tá então eu tenho aqui clientes fictícios somente a título de exemplo pra gente pegar e ter um exemplo aqui na aula eu vou arrastar deixa eu encaixar aqui o rosto ok beleza vem aqui no próximo deixa eu arrastar aqui pra cima pra eu conseguir enxergar e aí esse esse fotopi ele é muito bom pra isso daqui né a gente consegue fazer essas coisas mais simples lembrando que coisas mais avançadas de iluminação né o melhor wow aí é só no photoshop mesmo tá ele ajuda bastante aqui cara mas eu prefiro usar o photoshop mesmo ó vem aqui no primeiro arquivo exportar como jpg mesmo depoimento 1 vem aqui no próximo arquivo exportar como depoimento 2 e seleciona o terceiro né clica aqui no olhinho pra tirar seleciona aqui o terceiro arquivo exportar como jpg depoimento 3 deixa eu arrastar aqui tudo pra pastinha 1 2 3 e agora eu vou arrastar aqui pro elementor vou vir aqui clicar e arrastar agora é só ir selecionando e alterando as variáveis né aí obviamente você vai ficar o depoimento que algum cliente seu tem te enviado tá e se ninguém te enviou o depoimento obviamente você não vai colocar nada tá não coloca texto aqui que não faça sentido pelo amor de Deus tá não usa depoimento falso é uma porcaria tira toda a credibilidade do seu serviço feito isso vou ficar aqui no olhinho ver alterações olha só cara tá perfeito aqui o site na minha opinião ficou muito bom ainda mais que a gente só fez com ferramentas gratuitas né então às vezes nem é questão da ferramenta é questão de você saber os conceitos de design conseguir aplicar ah que conceitos são esses alinhamento agrupamento contraste repetição espaçamento e alguns outros se você quiser aprender isso né entender mais sobre a lógica de um site com os projetos mais avançados do zero acessar o nosso acessar o nosso na descrição galera mas aqui já tá bom aqui nossa página vamos tá feita agora o que a gente vai fazer vamos otimizar nossa página home para o notebook tablet e celular e eu vou te mostrar também como você adapta a questão das imagens aqui né faz os recortes enfim tudo passo a passo então vamos adaptar aqui a nossa página home para o mobile eu vou colocar aqui nesse modo responsivo nesse ícone ele aparece aqui na parte de baixo da barrinha do Elementor vai habilitar aqui pra gente na parte superior os dispositivos que a gente pode fazer aqui a parte de otimização eu vou selecionar aqui o laptop tá beleza você vê que dá uma quebradinha não tem problema é bem fácil de ajustar primeira coisa essa fonte cara tá muito grande pra esse tipo de dispositivo então eu já seleciono venho aqui em estilo venho na parte de tipografia clico e vejo que aqui a gente tem o laptop né que basicamente o ícone significa que eu tô alterando somente esse dispositivo eu posso mexer aqui ó botar sei lá 1,7 eu boto aqui no desktop e continua normal tá então quando tem o ícone eu posso mexer aqui que não vai dar nenhum problema na minha infraestrutura deixar mais ou menos assim ok botão direito editar o container ou eu venho aqui através do navegador conforme já explicado venho aqui avançado e vou colocar aqui um page pro conteúdo não ficar alinhado colado nem na esquerda nem na direita dois de page assim se eu venho aqui em layout e diminuir aqui a altura mínima eu consigo meio que adaptar essa imagem e eu nem preciso criar uma outra imagem pra cá já ficou adaptado fechou beleza a gente tem essa área aqui do site também eu acho que eu posso selecionar cada caixinha de imagem eu vim aqui em avançado e deixar agora em largura de 100% ó clico posso tirar aqui a margem e a largura eu mudo pra porcentagem e uso 100% eu vou repetir esse passo pros 4 caixinhas que eu tenho aqui tá então 4 caixinhas tiro largura 100% e esse também agora eu vou selecionar aqui vim em avançado e vou ajustar os tamanhos eu vou colocar 4 superior 2 pros lados aqui já ficou bom não vou mexer aqui a gente tem um pequeno problema o espaço tá muito grande e não tem espaço pros lados então bem fácil selecionar avançado o mesmo esquema tá inclusive os mesmos tamanhos que a gente tá utilizando 2 pros lados e 4 pros inferior aqui espaço pros lados a gente vai precisar espaço superior não precisa porque a cor aqui é branca então ele se encaixa um com o outro então já fica perfeito clica em atualizar pra você não perder as alterações caso feche tá aí o seu navegador por algum motivo eu venho aqui eu venho aqui agora em tablet e eu vou ver se eu consigo adaptar pro tablet sem imagem se não ficar boa a gente tira uma do zero como eu quero simplificar aqui eu vou tentar dar uma adaptadinha vamos ver deixa eu colocar aqui 0,7 tá tá não vai prestar vou fazer o seguinte colocar tudo em 100% tudo em 100% 100% aqui também Rafa, por quê? vocês viram que não deu pra adaptar aqui pro tablet logo eu vou cartando de 100% e aí eu queria uma outra imagem exclusiva aqui pro tablet e vai funcionar certinho, tá tá vou centralizar todos os itens e aí deixa eu opa deixa eu digitar aqui o container você tem que aumentar colocar o conteúdo no início ah, deu problema é só eu colocar aqui espaço no pad pronto eu empurro o conteúdo pra baixo e aí eu vou encaixar o notebook aqui nessa área deixa eu ver aqui o restante tá aqui já começou a ficar ruim também eu vou selecionar a imagem e vir avançado e colocar em 100% e agora eu vim aqui no container layout e coloco pra envolver que ele faz a quebra de linha pra mim esse container interno olha só o container interno tem escadinha aqui, tá vendo? eu vou colocar a largura dentro de 100% tá lá galera é nóis olha só deu uma quebradinha aqui nesse ícone deixa eu ver aqui em avançado imagem eu acho que é esse espaçamento aqui ó ó eu vou deixar espaçamento 20 e largura 30 eu pego os outros e vou aplicar espaçamento 20 largura 30 espaçamento 20 e largura 30 lembrando segue a padronização tá você colocou em um coloque em todos espaçamento 20 largura 30 aqui tá bom aqui eu vou fazer o mesmo esquema eu vou selecionar e colocar a largura em 100% do container largura 100% só precisa ajustar aqui a imagem eu vou tirar aqui mais ou menos o print da tela as medidas né pra gente ver aqui mais ou menos a largura aqui tá dando 748 porém o padrão do Elementor se você olhar aqui em cima é 768 eu vou trabalhar a partir dessa largura do Elementor tá então o banner é BG principal tablet largura 768 x altura 712 inclusive eu acho que essa altura será que a gente pode diminuir isso? deixa eu ver deixa eu dar uma olhadinha aqui eu acho que menorzinho vai ficar melhor né ou não? ah não, vai ficar ruim deixa assim mesmo tá bom eu vou voltar aqui no banner principal lembra que eu pedi pra vocês deixarem aberto inclusive eu vou acelerar aqui que a gente tem que ter tirado o print deixa eu tirar o print aqui pra gente ver seleciona o print capture down e download fiz o download e vim aqui pro Photopia eu vou apertar a ferramenta C de crop e eu vou arrastar até o L ali de largura ficar em 768 768 agora o que eu vou fazer? vou pegar esse print que eu tirei da tela vou arrastar vou renomear pra print tablet deixa eu arrastar aqui pra ele ficar certinho vou tirar aqui ó, ficou um espaço em branco aqui embaixo eu vou dar um crop pra cortar aperta a ferramenta C de crop e arrasto até ele ficar aqui certinho exatamente no print que a gente tirou né, porque eu quero que a imagem se encaixe nesse print aqui o print eu vou arrastar uma réguinha ou seja, eu não posso colocar essa imagem em cima dessa área então eu arrasto a régua somente por tirar aqui a medida ok então como eu já sei isso agora eu só pego aqui meu mockupzinho diminuo o tamanho dele e encaixar nessa área aqui de baixo mais ou menos assim aí se você quiser ver mais ou menos a pré-visualização de como vai ficar você pega o print pode mudar aqui pra ecrã que significa screen se estiver utilizando em Photoshop mesmo ele vai ficar assim ó o mockup vai ficar bem nessa área ou seja, ele não vai atrapalhar o botão nem os textos, tá? ó vou comentar pouca coisa aqui ficou perfeito vou ver aqui em arquivo exportar como JPG pecorado principal tablet vou botar também um pouquinho aqui ó 34kb, tá bom? vamos levar aqui pra nossa faixinha material de idade pra vocês tá bem completinho mesmo cara, vou liberar essa metade material de idade grátis, galera velho, se inscreve no canal deixe o comentário os feedback pra ajuntar aqui no engajamento, tá? pega o background, arrasta deixa eu ver aqui como que ficou completo talvez aqui se eu aumentar pronto esse cachorro aqui perfeitamente no tablet agora, só o mobile eu altero o mobile aqui normalmente pra 420 e a imagem também não ficou boa a primeira coisa que eu vou fazer aqui no mobile é ajustar a questão das tipografias os tamanhos, né? acho que assim já fica legal aqui também eu vou diminuir um pouco o tamanho talvez aqui uns 0,8m ele ficou aquela letra embaixo vou deixar assim 0,87 deixa eu ver não 0,9 aqui o botão tá bom aqui tá bom também eu só acho que eu preciso aqui de um espaço maior aumentar um pouco mais talvez pra conseguir encaixar a imagem talvez aqui a gente tá um pouquinho pad o manual pra o conteúdo ficar aqui 8,5 beleza aí aqui vai ficar sem imagem então eu preciso ter espaço pra ela vamos colinhar os outros itens e depois a gente volta aqui pra finalizar esse background aqui eu vou diminuir todo o tamanho das tipografias eu vou usar aqui talvez 1,5m inclusive tá com barra de rolagem vamos ver onde que é e vamos corrigir 1,5m esse problema ia dar porque aqui a imagem tá definida dessa forma eu vou ver aqui no desktop eu vou selecionar a imagem e eu vou clicar aqui e vou deletar essas dimensões tá beleza certinho pronto agora não fica redimensionada não fica estranho aqui eu vou ajustar o espaçamento tem muito espaço aqui seleciono o container venho aqui em padding e vou ajustar padding superior dos lados ok aqui minhas caixinhas de imagem a gente tinha dado margem negativa é só tirar e ajustar aqui um pouco padding agora o celular eu acho que 2 de padding aqui fica bom e talvez esse conteúdo título 1,5m então selecionando as imagens as caixas de imagem colocador de padding tira a margem negativa e aqui nos títulos você vai colocar 1,5m em cada um tá e aí aplica pra todos estilo conteúdo 1 seleciona a imagem caixa desativa aqui em avançado o padding coloca dois pros lados e o título 1m aqui a gente sabe que é um e-mail eu vou selecionar pra manter a padronização importante aqui os depoimentos eu vou colocar em 100% também então selecionando depoimentos avançado largura muda pra porcentagem e coloca 100% aplica isso pra todos então seleciona e o outro também já tá em 100% tá vou vir aqui agora nesse container ele tá esmagando demais esse conteúdo eu posso vir aqui trabalhar pra esse aqui um e-mail deixa eu ver aqui um ou dois aqui no máximo pra ficar a caixinha né continua a caixinha mas pra não ficar esmagadinho pra ficar mais bonito aqui um e-mail um e-mail também da tipografia esse espacinho aqui talvez eu vou deixar um e-mail só e cara se a gente tá perfeito só otimizar aqui o banner o banner a largura se você for olhar ele vai subindo 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 até dar quebra de linha que é o 767 tá então eu costumo colocar a largura do banner no mobile cerca de uns 500 600 pixels pra ele otimizar bem eu não coloco mais que 600 porque cara acho que não existe celular aí com essa largura tá mas aqui a gente pode utilizar uns 600 acho que vai ficar bom então a largura vai ser o celular eu vou usar 600 a altura a gente vai definir a partir do print então eu costumo colocar 420 aqui mesmo porém lá na otimização eu coloco um pouco maior que é esses 600 500 que eu falei pra vocês vou selecionar aqui select área e vou tirar o print da tela aqui tá dando 697 de altura tá tem problema vem aqui e dá o capture down download tá beleza fiz download tiro aqui por fotopia vou pegar meu print vou arrastar pra tela ele vai ficar aqui eu vou pegar ele vou arrastar até o final perfeito então você vê que ele tá batendo até aqui né deixa eu só arrastar aqui pra cima tirar todos os itens aqui pra gente conseguir enxergar o nosso print certinho eu vou chamar ele de print mobile aperto a ferramenta C que é o prop né que essa ferramenta aqui e vou arrastar até dar o prop batendo na minha imagem deixa eu ver se a imagem tá aqui deixa eu só arrastar uma régua opa beleza pra eu conseguir pegar aqui esse prop e colocar até o finalzinho certinho pronto beleza galera esse é o print então o print que a gente colocou eu deixei aqui exatamente no tamanho certinho dele né baseado aqui na largura que já tava deixa eu ver qual que a largura que tá aqui deixa eu só olhar a largura tá 770 eu posso manter assim cara vai funcionar eu acho que vou até manter assim vou manter assim se ficar ruim depois a gente volta aqui a justa vou puxar minha régua e deixar aqui beleza e agora é só ajustar os itens na tela e aí vou colocar obviamente minha imagem abaixo aqui dessa régua não ia deixa eu passar pra cá deixa eu passar aqui em cima beleza tem mais espaço aqui pra trabalhar tá ficou legal assim e aí eu vou deixar espaço pros lados aqui também aqui pra imagem acabar recortando de alguma forma feito isso vamos exportar e ver como vai ficar lá no nosso site eu vim aqui em arquivo exportar como jpg banheiro principal mobile gravar vem aqui pra página está meu container estilo e volta aqui a imagem lembrando que as imagens a gente altera a parte de cada dispositivo então o jeito que a gente tá alterando aqui não vai influenciar o tablet beleza cara na minha opinião ficou perfeito ó então tá se encaixando bem aqui no celular aqui também vou dar um atualizar vamos tirar a prova aqui né clica aqui nesse olhinho de alterações botão direito inspecionar você vai clicar nesse com o exemplo de mobile e aí você consegue ver mais ou menos como tá ficando ele vai se adaptando aqui os dispositivos tá show então tá otimizada aqui nossa página cara criamos aqui a página home basicamente já tá pronto é só pegar a página home e duplicar e ir excluindo dentro das outras páginas de serviços processos criativos e depoimentos você vai entender como que vai funcionar como que a gente vai fazer Rafa deixa eu tirar aqui o modo responsivo vou voltar aqui eu venho nessa setinha salvar opções e vou salvar como modelo essa página todinha então salvar como modelo página home template vou colocar em salvar Rafa não peguei nessa setinha aqui ao lado do botão de atualizar tá e você salva o modelinho feito isso vou fechar aqui show tem aqui minha página home e agora só dando continuidade de processo serviços processo criativo e assim por diante vamos ver como vai funcionar na prática pra que você não tenha nenhum tipo de dúvidas tá então páginas serviços eu clico sobre ela e clico em estar com a Elementor primeira coisa que eu vou fazer vai ser fechar isso aqui vir na engrenagem esconder o título e colocar o layout da página Elementor Largura Total tá se ele trocar aqui vai dar probleminha então fica de olho e segue o jeito que eu tô mostrando feito isso eu não vou criar nada do zero eu só vou editar o que os itens que já estão prontos como que eu faço isso eu vou ficar nessa pastinha lembra que a gente tava clicando aqui eu vou clicar aqui agora vou vir em meus modelos e vou puxar esse modelinho aqui que a gente fez a parte na home clico em inserir ele vai dar duas opções em 100% dos casos você vai usar esse aqui não aplicar beleza dá não aplicar perfeito a primeira coisa que eu vou fazer vai ser otimizar essa área então eu vou selecionar pra essa área eu não vou usar background só vou usar aqui a cor aqui eu vou editar serviços aqui eu vou editar conheça nossos serviços vou retirar isso daqui vou retirar o botão e o container eu vou diminuir o tamanho dele deixa eu zerar isso aqui eu vou ajustar via page mesmo tá então eu zerei essa área de conteúdo eu quero estraver a page manualzinho que eu já deixo exatamente o tamanho que eu quero inclusive eu vou assim já acho que ficou bom deixa eu anotar aqui as medidas pra aplicar em todos os outros e manter a padronização então é page pede sessão principal 10 superior e 10 e 8 inferior tá então superior e 8 inferior porque eu uso essas mesmas medidas nas outras páginas também serviços eu quero processo de criação cara você vê se faz sentido eu vou tirar aqui vou tirar depoimentos eu vou deixar só vou tirar aqui o pad e a área de contato acho que faz sentido deixar também agora clico aqui em modo responsivo dá uma olhadinha aqui como ficou deixa eu ajustar essa área vou ajustar tudo via page também vou colocar o mesmo pad no desktop e o restante não precisa mexer porque eu vim tudo adaptava só essa área aqui que ele vai a gente tem que vir aqui ajustando tirar aqui tirar o pad aqui deixa eu colocar manualmente beleza isso é o ar também tirando a imagem tirar aqui o espaçamento e vou trabalhar somente via page aqui beleza pronto tá aqui a nossa página de serviço vou deixar ela aberta caso a gente precise puxar alguma medida aqui e eu acho que talvez faça sentido a gente deixar essa cor um pouquinho mais escura talvez vou pegar esse daqui pronto acho que fica melhor perfeito aqui é uma página de serviço vamos na próxima seguindo aqui o nosso menu a próxima é o processo criativo então vem aqui em processo criativo e vou cá estar com Elementor clico na engrenagem escondo o título e coloque a arte da página Elementor agora total puxo o modelo aqui da página home clicando aqui na pastinha inserir não aplicar beleza e eu vou fazer o mesmo esquema edita com Elementor cara se você pegou como funciona pode até pausar o vídeo e seguir aí o processo tá de como funciona arte processo vou deletar aqui vou deletar esse outro aqui o tamanho que eu vou colocar vai ser aquele tamanho que eu tinha explicado né 10 superior e 8 inferior ficou o mesmo que a gente tinha anotado aqui no bloquinho de notas eu posso deixar essa seção aqui somente para dar uma quebra de linha ou então se eu tirar ele vai ficar dessa forma ó aí eu faço a quebra de linha colocando uma bordinha aqui nessa área eu seleciono estilo borda e coloco uma borda somente para ter uma separação entre os itens uma borda superior aqui e um cinza claro deixa eu ver ó dessa forma que essa gente eu vou deixar vou vir aqui em modo responsivo vamos só ajustar isso aqui eu usei no aqui no laptop 10 e 8 então eu vim aqui 10 e 8 para manter a padronização a padronização vou retirar aqui a altura mínima beleza tablet mesma coisa mesmo procedimento estilo retira e vou trabalhar aqui o mesmo que eu coloquei na página de serviço para manter a padronização aqui conforme a pessoa vai acessando ela não vai ter nenhuma quebra de linha nenhum tipo de diferença entre uma página e outra em relação a espaçamento 10 e 4 então seleciono layout desativa essa opção e coloco aqui 10 e 4 pronto e no celular mesma coisa deixa eu ver aqui o tamanho que eu utilizei aqui na página de serviços 10 e 5 então venho aqui layout vou retirar a altura mínima vou retirar aqui eu vou colocar 10 e 5 vou dar atualizar ver alterações está aqui a nossa página de processo criativo agora falta depoimentos e contato vai ser a repetição do que a gente já fez aqui páginas depoimentos editar com o Elementor clico na engrenagem esconder o título com a Elementor largura total vou puxar aqui o modelinho da página home clico em inserir não aplicar e vamos lá fazer os ajustes 10 e 8 lembrando de colocar QQM tá show botão direito excluir botão direito excluir botão direito editar o container estilo deixa eu retirar isso aqui e vou alterar a cor de fundo pro nosso roxo escuro como a gente quer puxar depoimentos eu vou retirar isso aqui vou retirar isso aqui e deixa somente a voz de depoimentos e de contato inclusive acho que o página aqui ficou meio puxado assim vai ficar melhor agora é só adaptar clico aqui no ícone de modo responsivo vem aqui no tablet ou no laptop na verdade e a gente vai seguindo aqui a ordem tá eu deixei aqui aberto vamos pegar as medidas 10 e 8 então vamos lá a gente tá container 10 e 8 e aqui eu retiro o espaçamento que já tava mesma coisa o tablet verifica aqui na página de serviços por isso que é importante você deixar uma página aberta pra ir consultando medidas que você utilizou em outros locais do site 10 e 4 tá seleciono retiro esse espaço aqui em estilo eu retiro também vem aqui avançado 10 e 4 e no mobile a mesma coisa 10 e 5 então eu venho aqui 10 5 vem em estilo retiro isso aqui vem em layout e também retiro vou dar um atualizar ver alterações e já tá aqui a nossa página de depoimentos também e a última página é a página de contato você pode clicar direto na página de contato vim digitar a página e depois digitar com o Elementor tá aqui ó digitar com o Elementor ou então né páginas aqui seleciona a página digitar com o Elementor vai funcionar da mesma forma clica aqui na engrenagem esconde o título e layout da página Elementor lagura total perfeito vem aqui na pastinha meus modelos inserir e coloco no aplicar beleza eu vou ajustar aqui o texto contato botão direito excluir botão direito excluir botão direito a gente tá contendo e aqui eu coloco 10 8 perfeito não esquece de tirar a imagem né porque olha como que ela fica caso você queira você pode montar uma imagem né pra cá aí você vai seguindo as medidas aí enfim conforme explicado pra vocês mas eu não quero tá contato eu vou deixar só contato mesmo aqui aqui ficou colado eu vou selecionar essa estrutura e vou dar um padding de 5 clico aqui no modo responsivo vim aqui no laptop e vou ajustar também tá aqui a gente tá utilizando 10 e 8 que eu já sei decorei 10 e 8 e retiro aqui esse espaço aqui a gente vai ter que colocar espaço superior em todos também ó vem no tablet mesma coisa tira esse espaço padrão tira a imagem de fundo e aqui em avançado deixa eu ver aqui as medidas que eu usei no tablet foi 10 e 4 então 10 e 4 e no celular por último finalmente vamos ajustar aqui é layout vou retirar esse espaço aqui em estilo vou retirar também a imagem e vou pegar aqui o espaçamento 10 e 5 cara ficou essa ponte ficou meio ruim né deixa eu ajustar aqui um pouquinho a altura pronto atualizar a área de alterações e basicamente aqui o site tá pronto galera vamos abrir aqui pra vocês dar uma olhadinha olha só aqui tá a nossa página home toda a parte de serviços mockups tudo adaptado tudo bonitinho tudo funcionando olha só que legal cara e o mais incrível é que a gente montou o site com essa qualidade utilizando somente ferramentas gratuitas tá conseguir explorar aqui o máximo das ferramentas tanto do Fotopia Figma Elementor e alguns plugins esses também que a gente utilizou aqui né pra conseguir desenvolver todo esse processo tanto o Elementor Kit para a questão do cabeçalho e rodapé quanto da performance para a questão do formulário de contato olha só então basicamente aqui cara o site profissional tá feito né ok 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 e ok e aí galera cara o que você achou desse vídeo você curtiu velho chegou até o final já comenta aí embaixo Rafa conteúdo raiz cheguei até o final pra saber que você de fato conseguiu acompanhar a aula com a gente né conseguiu implementar aqui os exemplos e acompanhou toda essa aula aqui todo esse passo a passo até o final né vamos recapitular um pouco aqui o que a gente viu cara construímos o site do zero desde a identidade visual e tendendo aqui os conceitos que a gente queria aplicar até a montagem do oriframe do oriframe a gente vê aqui montou toda a estrutura no Elementor e depois fez a parte de manipulação de imagens aqui no Fotopia então a gente utilizou várias ferramentas pra que de fato a gente conseguisse chegar nesse design aqui bonito profissional moderno e que o mais legal se você assistiu a aula entendeu e conseguiu aprender a partir dessa loja que você consegue pegar aí outros projetos pra desenvolver sites pra clientes tá pessoas e empresas beleza outra coisa interessante também que a gente só utilizou aqui ferramentas gratuitas né Elementor Free algumas extensões pro Elementor gratuita mesmo né formulário tal Figma versão grátis Fotopia versão grátis a gente conseguiu esse nível de design se a gente trabalha com as ferramentas pagas ficaria ainda ainda melhor a gente conseguiu utilizar menos plugins deixar um site mais leve conseguir fazer manipulações melhores ali no photoshop por exemplo porém o objetivo desse vídeo era só mostrar mesmo aqui como que a gente poderia extrair o máximo dessas ferramentas gratuitas pra montar um site profissional outra coisa né se for comparar com vários sites que a gente vê na internet cara às vezes utilizando templates pagos ferramentas pagas e às vezes não consegue chegar no nível visual como esse Rafa porque a gente consegue chegar com nível visual como esse se conseguiu chegar enfim entender as questões de design né desde montar identidade visual não pular os passos né seguir o processo montar ali waterframe montar por exemplo os botões logotipo cores pra depois passar aqui pro Elementor né não começar de fato já no desenvolvimento do site na criação dos blocos montar uma infraestrutura antes pra depois trazer pra cá isso facilita e faz que a gente consiga construir projetos melhores olha só o resultado que a gente teve aqui beleza velho curtiu chegou até o final faz o seguinte galera esmala o dedo no like se inscreve no canal deixa seu comentário deixa seu feedback faço seu conteúdo gratuito aqui pra vocês utilizando ferramentas grátis também seu feedback é super importante deixa seu comentário faz sua inscrição no canal dá o like nos vídeos né e continua acompanhando a gente que a gente sempre tá gravando aqui novos vídeos relacionados a criação de sites sem código né utilizando aí principalmente wordpress elemento em conjunto com outras ferramentas conforme aqui esse vídeo cara se curtir esse vídeo quer dar um passo a mais continuar aprendendo mais sobre criação de sites isso aqui é só uma base é muito bom conteúdo aqui tal a gente conseguiu projeto avançado mas ele tem muito mais conteúdo pra você aprender tem muito mais coisa ainda pra você aprender que eu não consegui mostrar aqui no vídeo a gente não consegue mostrar aqui no canal do YouTube pra isso a gente tem os nossos treinamentos pagos onde você e muito mais avançado que a gente mostra aqui no nosso canal do YouTube e eu deixo o convite pra você vir fazer parte do nosso treinamento os links vão estar abaixo aí na descrição acessa os links ver qual treinamento faz mais sentido quais projetos você quer aprender e vencer nosso aluno beleza inclusive também vou deixar mais inscrição nas nossas redes sociais pra você acompanhar a gente em outros locais também e ficar por dentro aqui de novos lançamentos novos conteúdos e assim por diante dito isso galerinha cara muito obrigado pela audiência muito obrigado por ter chegado até o final um abraço e até a próxima é nóis tamo junto